Puta que me pariu, quem foi o Mongo que falou essa merda? Se o vídeo acabasse aqui, esse vídeo não existiu. O anarcocapitalismo é um erro. Sim, o anarcocapitalismo é um erro, estou falando isso. Inclusive, dando carona pra duas prostitutas, travesti ou não, três horas da manhã dando tiro pra cima da frente do guerreiro. Mas não se preocupem, porque eu consultei os livros sagrados do Closin, e eu consegui fazer essa poção aqui. Eu sou uma geladeira pra sempre. Porra, né, meu amigo? É don't fuck, né, man? Não fode, porra. Ai, por favor, me dê o seu dinheiro de encostinho, me dê o dinheiro de encostinho aqui. Vamos ver de novo, Cláudio. Boa noite, senhor. Olha, eu não sei quais são os questionamentos desse povo, né? Eu andei brigando com um monte de gente mesmo aqui dentro. Peraí que o seu papo não me deu pra você, Cláudio. Ah, Xande. Pega o livro do Hoffman. Dá pra ficar falando que tu tá com o pai do Libertarianismo? Enrola-me bem, soca na bunda, que ele vai sentir o pai do Libertarianismo nas asantrafólias. O que eu disse no vídeo meu é que, em casos extremos onde a civilização estivesse ameaçada, ele defenderia algum grau de imposto. Dá mais uns bans, que eu adoro, cara. Minha tara particular, eu fico no Twitter procurando gente que me criticou pra dar bão. Eu acho lindo isso. Daí é pior, cara. Daí vai ser metossexual na puta que pariu. Na 4x4 a gente zoa o isqui energético. Tem dia que tem que estar brabo. Senão você vai não ter. Mas tem dia que a galera não entende mesmo. Porque eu falo, eu não tô vendo o problema. Eu tô fazendo isso, porra. E aí o anarco tá ali, total, imunizado. O sujeito que é contra o candidato libertário, o Zatudão, ele está contra o poder político na mão dos liberdários. Ele defende que o poder político fica só na mão dos comunistas. Não, cara, eu vou te dizer, livros da LVM, que você só tem pra jogar jogo dos sete erros, entendeu? Falei com quanto eu tenho que estudar. Gordo incomoda mesmo. Eu sou gordo. Eu percebo isso. Acontece esse tipo de coisa. Você realmente ocupa mais esparto no mundo que as pessoas normais. Isso é ruim, né? E depende só da gente. É só uma pessoa de fechar a boca. Seus vagabundos do caralho, seus bifes, seus conos, filhos da puta! Seus filhos da puta! Acabou aquela fase de ficar brincando, eu sou mais liberdade. Eu sou dez vezes mais liberdade que ninguém. Hipocrisia poeirística número um. Cobra, faz poeir refuta foia. Faz, por favor, faça. One never knows when the homosexual was about. Ah, gaúcho e não sei o que. Gaúcho é tudo macho. Até debaixo é outro macho. Tem várias pessoas... Não só se era nordestino, mas... Uma atrás a outra. Uh, gaúcho gostou de trenzinho. Olha só. Bah, complicado. Que barbaridade. Sem contato. Sem contato. Mas enquanto o público não chega... Vou cantar uma música. Tô brincando. Não vai ser isso. Enquanto o público não chega, eu quero ver como é que tá... Essa questão do... Do... Arthur Duval, né? Que apareceu lá no... No Monarque. E... Defendeu censura. A cara de pau defendeu censura. Antes de vocês entrarem nesse assunto aí, seu canal do YouTube acabou de ser bloqueado no Brasil. Igual o do Rayan. Sério? Aham. Por quê? O cara avisaram no chat aqui. Não sei. Aparentemente você tenta acessar o YouTube do Monarque. O meu canal? O do Monarque. O meu. Você tenta acessar o canal do YouTube do Monarque e fala que no Brasil não tá disponível mais. Mas por causa dessa live agora? Não sei. Acabou de acontecer. Provavelmente por causa que eu divulguei a live do Argentino lá. Provavelmente. Com certeza por isso. Sim. O que... É crime agora aparentemente? Sim. O quê? Divulgar um conteúdo e falar... Sim. E você concorda com isso? Você concorda com isso? Sim. Você é um ditador, cara. Não. Não. Porque a live do Argentino é basicamente um atentado contra a nossa democracia. Ele está mentindo sobre o nosso processo eleitoral e você não pode fazer isso quando você tem pessoas nas ruas quebrando e querendo matar pessoas por causa disso. Mas mesmo se eu fosse um jornal que acha que ele tá mentindo, eu falar, ó cara, rolou isso e eu acho que ele tá mentindo, é um direito de qualquer ser humano republicar uma notícia e dar sua opinião, cara. Não. Se eu pegar e falar o seguinte... Sabe qual é o problema? Sabe por que a gente nunca vai resolver o problema do STF? É. Porque a população concorda com ele. Ele... Você acha que ele deveria ser um ditador mesmo com o poder de regular a internet. Você acha, você acabou de falar que o que aconteceu agora é justo, sensato e legal. Não é justo, nem sensato, nem legal, cara. Monarque, vamos lá. Não, não é monarque, cara. A gente tá entrando numa ditadura e pessoas importantes como vocês não conseguem perceber a gravidade, cara. Monarque, se um cara entra aqui com uma arma e eu falo pra ele, mate o monarque, eu só falei. Não é a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Vamos lá. O cara pegar e falar o seguinte... Eu mandei alguém matar alguém? Não. Não, mas o que você tá falando? Indiretamente, e na verdade assim, é bem direto o que esse argentino tá fazendo, ele estava mandando as pessoas do Brasil se rebelarem contra as nossas instituições democráticas, que isso é crime, ponto. Não, ele falou que ele fez uma denúncia de fraude. Mentirosa. Mas não é crime, cara. Isso é mentirosa. Como você sabe que é mentirosa? Monarque, deixa eu te falar uma coisa. Se eu chegar e falar assim... Arthur, desculpa, você tá apanhando censura, cara. Não tô, cara. Você é a favor da censura. Não sou a favor da censura. Você é a favor da censura. Não sou. Você acabou de ser a favor da censura aqui. Sentado comigo. Não. Você falou que o que aconteceu com o meu canal é justo e certo. Não. Você falou... Não, 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 não. Ele falou, não falou. Não, não, não. É justo que esse argentino se feie. Você perder suas redes? Não. De jeito nenhum, cara. De jeito nenhum. Eu, pelo amor de Deus. Agora, o que eu acho é... Mas é sobre isso que a gente tá falando. Eu acabei de ser bloqueado no Brasil todo. Eu sou contra isso. Eu sou contra isso. Eu acho que a live do argentino deveria a live ser bloqueada. Isso sim. Você perder suas redes de jeito nenhum. Agora, vamos lá. Você não entende a importância da liberdade de expressão, cara. Infelizmente. Claro que eu entendo, Monarque. Você que não entende. E eu vou te falar por quê. Desculpa, cara. Você que não entende. A liberdade de expressão, ela não pode ser utilizada pra cometer crime. Liberdade de expressão, tudo pode ser crime. Não. Desde que passe a lei. Não. A lei, a lei, ela é muito clara sobre o que é e o que não é crime. Tudo pode ser crime, desde que se passe uma lei pra criminalizar. Tudo, qualquer coisa. Então, hoje no Brasil... Bebê Red Bull pode virar crime. Sim. Eles estão criminalizando liberdade de expressão. Não. Tá bom. Calma. Você vive num universo paralelo que o meu, cara. Eu concordo com as decisões do Alexandre Moraes. Não concordo. Agora, eu não concordar com as decisões do Alexandre Moraes não significa que eu não reconheça que essa live do Argentina é uma live criminosa. São coisas diferentes. Eu falei isso uma vez pro Gorgonoide e ele não entendeu. É uma live, cara. Opa, peraí. Se eu fizer uma live incitando as pessoas a matarem pessoas que se chamam monarques, não é só uma live. Ele não tá incitando ninguém a matar ninguém, cara. Não, ele está incitando a pessoa a saírem na rua e usarem de métodos violentos para atacar as nossas instituições. Ele nunca falou de método violento na live. Você não precisa falar. Ah, então fodeu. Não, cara. Se qualquer um pode interpretar qualquer coisa que você fala como ataques à democracia e violência. Mas não é qualquer coisa. Sem você precisar falar, é só eu interpretar. Você percebeu o poder que você deu na mão dos juízes? Não, cara. O poder de calar todo mundo. Não, Arthur. Desculpa, cara. Nisso a gente não vai... encontrar comum acordo comigo aqui. Não vamos conseguir nessa. Vamos lá. Não vai dar. Vamos lá. É censura. É censura, cara. Vamos esticando a linha até ela chegar num ponto e a gente concorda. Deixa o argentino fazer a porra da live que ele quiser. Então vamos lá. Ele tava na Argentina, mano. Ele nem tava no Brasil. Calma. A lei do Brasil nem deveria se aplicar. Se o cara... Opa, mas ninguém foi lá na Argentina prender ele. Estão proibindo as pessoas de falarem isso no Brasil. Isso... Calma. Vamos lá. Estão proibindo as pessoas de falarem. Ah, entendi. Isso não é censura. Não. Tá bom. Você vive num universo paralelo. Se eu chegar pra alguém e falar assim, matem o monarque e as pessoas me proibirem de falar isso, isso não é censurar a minha liberdade de expressão. Então você acha correto... Isso é permitir, isso é proibir que eu cometa um crime. Você tá usando uma analogia que é totalmente falsa, cara. Ninguém tá falando de matar ninguém aqui. Primeiro. Segundo... Como não, cara? Ninguém tá falando. Ele não falou de matar ninguém na porcaria da live. Então eu vou dar um exemplo... Sim. Prático do que aconteceu. Uma pessoa perdeu um coração, porque o coração de um doador estragou no trajeto porque um bando de filho da puta travou a avenida. Aí, o argentino... Então todo mundo que travou a avenida é assassino. Calma, calma. Eu não estou falando isso. Um argentino faz uma live mentindo para que no contexto atual em que nós estamos, essas pessoas continuem lá fazendo isso. E se ele estiver falando a verdade? Ah, beleza. Se ele estiver falando a verdade, ele provar o que ele falou que ele não vai provar, porque já tá mostrado que é mentira, as forças armadas já falaram. Não, é mentira. Nós auditamos as urnas. Não, é mentira que os softwares são diferentes. É o mesmo. Aonde que eles falaram que é mentira o live do argentino? Eu não vi nenhum. Eu sei, cara. Eles falaram. Não, não, não... Simplesmente... Arthur, você tá apanhando censura, cara. Não tô, velho. Você tá apanhando censura. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos pro seu conceito de censura. Se eu chegar aqui e falar assim, mate... Um cara com uma arma aqui e eu falar, mate o monarque. Eu não posso falar isso, certo? Certo. Isso não é censura. Calma, calma que a gente... Você tá mandando matar alguém. Isso não é expressão. Calma. Então tá. Então você concorda comigo que em algum nível, palavras podem se tornar crime. Não... O problema não é a palavra. É a atitude de você pegar alguém... Calma, calma, calma. Eu tô explicando. É a atitude de você pegar alguém e falar, mate essa pessoa. Isso não é a sua palavra. É você comandando um crime de matar. Através de palavras. Mas porra... Através de palavras. Então... Mas você não precisa... Calma. Nós vamos chegar na Argentina depois. Você não precisa punir as palavras. Só punir. Primeiro conceito que nós vamos chegar aqui. As pessoas mandarem matar as outras. Calma. Então em algum nível... Vamos supor que eu tô aqui e você tá aqui. Você tá nesse nível e eu tô nesse nível. De restrição de palavras. Há assumidamente um motivo pelo qual você pode proibir uma pessoa de falar alguma coisa. Concordamos? Não. Então vamos lá. Se eu chego pra você e falo... Uma pessoa não pode falar para matar o monarca. Essa pessoa só está falando. Você concorda que você só está proibindo ela de falar? Concordo. Mas eu não acho que você tem que proibir alguém de falar... Pô, eu queria que o monarca morresse. Eu não acho que isso devia ser crime. Tudo bem. Eu também não. Mas tá falando pra ele morrer? Não, cara. Vamos lá. O que eu tô te falando é... O que eu tô te dizendo é o seguinte, monarca. Você não pode pegar e contratar alguém. Mate o monarca. E fala assim... Eu não tô contratando. É a liberdade de expressão. Eu tenho liberdade de contratar alguém pra matar alguém. Eu não tô contratando. Eu tenho a liberdade de pegar meu amigo e falar pra ele matar alguém. Não tem essa liberdade. Eu não tô contratando. Eu vou chegar uma pessoa e falar assim... Eu quero muito que você mate um monarca. Eu acho que você tem que matar um monarca e essa pessoa mata. Eu cometi um crime. Mas vamos lá. O que acontece é... Nós entendemos aqui que o contexto onde as palavras são ditas importa. Importa. Se eu chegar... Eu vou dar um exemplo pra você. Se você pegar uma suástica em 1800, ela não tinha nada a ver com o nazismo, cara. Ela tinha a ver com o ciclo da vida da religião hindu. Esse símbolo não era proibido. Depois da Segunda Guerra Mundial, este símbolo, a suástica, passou a ter um outro contexto. Ele tem que proibir o símbolo agora. E ele passou a ser proibido. Ele passou a ser proibido. E você acha que tem que ser? Sim. Porque o símbolo traz um contexto. Então você é a favor da censura, cara. Você só admite que você é a favor da censura. Não, cara. Então você acha certo que uma pessoa pode... Eu não quero entrar nesse tema de novo, que eu não quero te complicar. Mas você admite que uma pessoa pode andar... Pode entrar. Eu já tô fodido. Acabaram de banir meu olho no YouTube. Você acha que tudo bem uma pessoa andar com uma camiseta com uma suástica aqui? Eu acho que essa pessoa é uma idiota. Eu sei. Mas eu acho que, assim como lá nos Estados Unidos ela tem, ela deveria ter o direito de ser idiota. Nós discordamos nesse ponto. Nós discordamos. Você é a favor da censura e eu não. É só isso. Eu não acho que é censura. Eu acho que é simplesmente uma forma onde um contexto... Tudo bem. Você pode achar o que você quiser, mas que é censura é. O contexto óbvio de que essa pessoa deseja e estimula outras pessoas a matarem outras. Arthur, Arthur, vamos pra realidade. O ministro do Supremo proibiu as pessoas de contestarem as eleições. Eu sou contra isso. Mas é essa a justificativa que ele está usando pra banir a live do argentino. Se essa é a justificativa, ele está usando contra, eu sou contra essa atitude dele. Mas isso não significa que a justificativa em si... O cara que é responsável pela segurança te proíbe de questionar o trabalho dele em relação à segurança. Eu sou contra. Como que isso é um mundo normal pra você, cara? Eu não tô falando que é normal e eu não tô falando que eu sou a favor disso. Então a gente perceba que o que tá acontecendo agora é uma ditadura do judiciário. Nós vivemos numa ditadura do judiciário. A censura tá comendo solta. Eu concordo com isso. Eu concordo com você. É gravíssimo isso. Isso pode ser... Pra mim é o fim da democracia. Acabou a democracia. Não existe democracia no Brasil. Não existe. Democracia pressupõe que você possa questionar o processo em si. Concordo com você. Questionar o processo democrático numa democracia, você não está numa democracia. Concordo com você. Você tá numa ditadura. Então a gente tá numa ditadura. Concordo com você. E eu acabei de ser punido por um ditador chamado Alexandre de Moraes, que ele é um ditador. Tá bom? E ele, como ditador, está em ponto censura de todo mundo. E isso não é justificável nem defensável de maneira alguma em nenhum universo. Não importa o contexto. Vamos lá. Importa o contexto. Não importa. Eu não sou a favor do que ele fez. Não importa o contexto. É errado. Não importa o contexto. Você tá tão emocionado nesse assunto que você não está entendendo que existem graduações no que eu estou falando. Eu não sou a favor. Mas é claro que eu vou ficar emocionado, Arthur. A gente tá perdendo o país, cara. Eu não sou a favor. O país tá acabando, mano. Eu também acho. O país está literalmente acabando. Falou que... Ah, não. Essa situação aí do Monark pegar o seu canal, retirar do ar. O problema é dele, né? Ele simplesmente pegou e falou uma coisa que não deveria. Começou a fazer falsa equivalência com mandar matar os outros. Que seria a questão de ser mandante de crime, que não faz sentido nenhum. E toda essa falsa equivalência, toda essa história de Ah, mas aí a pessoa não pode falar essas coisas. Ah, não pode nem pegar e tentar apresentar provas. O Arthur Duval demonstrou nem que ele não viu nem o que tá sendo tratado sobre a live do argentino. Porque a live do argentino falou que o argentino falou pro pessoal ir pra rua de forma violenta e bloquear a coisa. Não, ele não falou isso. Ele simplesmente disse que tem uma anomalia nos dados fornecidos pelo próprio TSE. Que o TSE derrubou o próprio site, pelo que tudo indica. E fez uma alteração nos arquivos. Daí isso fica tipo... Suspeito, né? E a questão toda que foi dita é essa daí. Não teria nenhuma prova per se conclusiva sobre isso, mas uma indicação de uma anomalia humanamente impossível. Porque o pessoal teria que pegar e se coordenar ao nível nacional pra votar só nas urnas pré-2022, né? De uma forma a respeitar uma curva. Então é tipo... A informação assim não ocorre, entendeu? Eu tô com um tripé aqui na mão. Vou ver se eu colocar aqui na mesa fica melhor. Mas o que eu achei engraçado... Deixa eu me ajeitar aqui. O que eu achei engraçado foi o fato que o Monarca então conversando com o Arthur Duval, sendo que ele é muito amiguinho do pessoal do MBL, né? Do... Fica passando um paninho pro Kim Kataguir e essas coisas. Agora tá começando a notar que essa galera aí no final é pró-censura. Ficaram aí defendendo dessa forma a passada de pano no PT. Ai não, porque vão colocar o Meirelles, porque não sei o quê. E agora tão aí fazendo L, ó. Tão fazendo L porque não vai entrar o Meirelles. Levando forte, né? Porque como já dizia o Olavo de Carvalho, por trás de todo liberal, tem um cu bem aberto implorando por uma pica comunista. E isso daí é uma palavra imortal do velho. Porque todo liberal é a mesma coisa. Todo liberal vai acabar querendo ser um moderadinho, fazer alguma coisinha pra ganhar o poder político, né? Que é justamente o plano que eu falei na live hoje mais cedo do Paulo Cogos. Que são no final pessoas ineptas e fracas, que não tem uma desenvoltura moral desenvolvida para então tomar o poder e fazer merda. Como o Cogos fica chamando a polícia em quem discorda dele. Não é a primeira vez, já é a segunda, né? A gente fala, a primeira vez é um acidente, a segunda é um padrão. A terceira é a ação do inimigo, né? Então o que acontece? Tu tem os liberais fazendo a mesma coisa, passando pano para decisões completamente arbitrárias, tu pegando e defendendo o lockdown, defendendo desarmamento, defendendo vacinação compulsória, defendendo fechamento de comércio, defendendo restrição de entrada de brasileiros aqui no Brasil, né? Duvidar vão defender o que mais? Vão defender que o direito de progresso seja ainda mais relativizado pelas invasões de terra? Vão pegar e apoiar o que o Barroso falou? Coisa que vocês podem pegar e evitar em grande parte na questão de aluguel com arbitragem, né? Deixando isso bem claro. Vão fazer o quê? Então toda essa questão que o liberal apresenta no seu discurso é muito bonita, é muito ursinhos carinhosos. Ai, que coisa linda, né? Ai, que coisa mais maravilhosa. O pessoal vai estar todos à mão e vai cantar com o baiá. Só que daí quando tu coloca o liberal na política, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o exato oposto. Esse é o pântano político. Esse que é o problema no qual as ideias vão para morrer. Morrer, apodrecer e disso daí sair um miasma pútedro, né? Que vai acabar sendo a nova representação, a nova roupagem da ideia. Então é isso. O liberal vai de ideias interessantes que tiveram antigamente e morreram, infelizmente, com Mises, né? Tiago Vieira mandou aqui um superchat. O negócio não é nem isso. Não existe liberal aqui. Aqui o liberal é libertário, mas não soube ou simplesmente é sócio. Tentando passar para a direita para conseguir voto. Espera que fica subindo o negócio. Existe oposição ao seguidor. Não, cara. O problema é que a gente tem aqui um bando de social democratazinho leite com pera. que só porque defende menos intervenção do Estado no discurso, mas na prática o cara quer expandir a intervenção do Estado. Essa galera simplesmente defende esse tipo de atuação achando que vão pegar e mudar o mundo. E daí eles querem negociar com o esquerdista, cara. O esquerdista que é a antítese desses caras. O esquerdista que, na verdade, surge do liberalismo, né? O cara tem lá a defesa da teoria do valor do trabalho, que daí começa a cair na mais-valia marxista, né? E os caras surgem mais ou menos na mesma raiz. Simplesmente um querendo ser a destruição do outro. E os liberais acabam fazendo o quê? Acabam querendo ter essa posição limpinha, bonitinha, humanitariasinha, progressista. E acabam abrindo o cu para a pica comunista entrar. O que o liberal é, se não a camisinha dos comunistas? Que, na verdade, o problema, que eu diria, não é nem o liberal per se. Porque tem o liberal raizão, que não seria muito problema, né? E tem alguns liberais assim no Brasil. Mas eles não estão ativamente na política. Eles estão simplesmente sendo mais comentaristas. O que a gente tem de grande problema ultimamente é a questão desses liberais sendo, no fundo, progressistas em sociais-democratas. E esses progressistas acabam degenerando o frame institucional e facilitando a permeação dos comunistas ali dentro. Eles começam a puxar cada vez mais empresários para ter uma situação política e ficavam cada vez mais expostos ao Estado. E quem diria? Quem diria que agora, com esses protestos, quem está tomando frente em ter ideias mais voltadas ao combate ao Estado são os bolsonaristas. Querendo ou não, essa galera está fazendo o quê? Promovendo boicote massivo contra esquerdista. Promovendo demissão dessa galera. E assim vai indo. E à medida que isso vai expandindo... Tem alguém aqui na porta? Ah, tá. Do nada apareceu. Alguém pensou que ia entrar. Eu estou no escritório da Sara. À medida que essa ideia está expandindo, está tomando um peso tão grande que o pessoal está ficando desconfortável. Então, no fundo, está sendo o quê? Quem está tomando as posições mais, vamos colocar entre aspas, liberais, mais livres de Estado, vamos colocar assim, são os libertários? Não, porque não estão organizados. Os libertários provavelmente estão focados em cuidar da própria vida, mas não estão se coordenando muitas vezes em uma solução a nível sociedade, vamos chamar assim. Os liberais estão fazendo o quê? Os liberais estão sendo muito ocupados usando camisinha de comunista. Os comunistas estão se organizando para ver o que eles vão fazer, porque não se sabe se vai ter intervenção, se não vai. E os bolsonaristas, que também não sabem se vai ter ou não, estão fazendo o quê? Bem, não sei se os milicos vão fazer alguma coisa, os militares vão se mexer ou não. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente preparar o nosso e, se der algum problema, a gente vai pegar e vai fazer uma guerrilha econômica. A gente vai demitir os caras que a gente não concorda, a gente vai pegar e parar de prestar, utilizar de serviço de petista. O pessoal já começou com a promoção para petista, metade do triplo. Essa daí eu achei engraçada. Lançaram o perfil sleeping zap que já caiu, né? Então, essa questão aí está rodando, cara. E outra, o pessoal está se organizando de todas as formas possíveis. Estão usando... Começaram com o WhatsApp, agora estão indo para o Telegram e tem gente agora começando a aprender a usar, incrivelmente, VPN e o Matrix, que eu até recomendo se vocês puderem usar isso daí. Eu quero conseguir os grupos do Telegram para lá, né? Manter o grupo no Telegram como uma forma mais fácil de acessar, mas aqui sempre mostrando que é possível usar o Matrix. Então, isso é uma coisa muito boa que está acontecendo. O pessoal está começando a se fechar para uma solução de uma guerrilha econômica, né? Tipo, se as nossas ideias não vão ser respeitadas institucionalmente, se não vão ser respeitadas politicamente, se não vão ser respeitadas de nenhuma forma, a gente vai pegar e fazer questão de não respeitar essas ideias, mas de uma forma econômica, no qual o PESI tem um custo para essa galera ter essas ideias. Se eles podem pegar e politicamente externalizar isso para a gente, a gente vai pegar economicamente, pegar e se proteger, mostrando para essa galera que ela não é bem-vinda aqui. Então, eu acho que é interessante isso. O problema é que a gente tem esses... Eu vou dar o perfil completo. A gente tem esses anarco-bolsonaristas que normalmente são uns gordos, ineptos e inconsistentes para caralho, defendendo todo tipo de absurdo, que vão acabar fazendo o quê? Que vão acabar criando toda uma situação que vai ficar pior para os libertários atuarem. Então, eu digo que a única solução pro libertário é, sim, participar dessa guerrilha econômica, se possível. Mas, ainda assim, também fazer o quê? O planejamento tributário, dar um jeito de jogar... Por exemplo, você tem uma empresa aqui no Brasil e paga imposto, e pagaria o mesmo imposto, sei lá, no Uruguai, no FGTS Uruguai e por aí, que dá uns 10 mil por ano. Fiz um vídeo falando sobre o Uruguai, vou fazer um outro sobre a residência uruguaia, vai ser um vídeo só sobre isso, que o pessoal me ajudou muito com conteúdo para isso. Tipo, algumas dúvidas que eu tinha, passaporte precisa, eles não. Tem casos de argentino também vindo falar comigo, na Argentina não. A gente mora na Argentina, falando sobre como é a residência argentina, como são os impostos para eu fazer um vídeo similar. E eu vou lançar esse conteúdo aí para vocês, gratuitamente, livre. Salve, Clasinho, tudo beleza com vocês hoje? Estou iniciando um pouquinho mais cedo, 10 minutinhos mais cedo, porque eu estou com uma pressa hoje para terminar as coisas e ficar sem fazer nada, tá? Então daí me sobra mais tempo, eu tenho que cestar cedo, my dudes. Aqui em Uruguai a gente não sai de serviço tipo meio-dia, duas horas, para não trabalhar à tarde à toa, entendeu? Então, my dudes, it is necessary to cestar today. Eu não quero pegar e ficar até tarde. Mas a live não vai ser curta. Eu peguei até alguns pontos em resposta ao Guilherme Freire. O problema é que o Guilherme Freire fez uma live de uma hora e meia. Não dá para fazer react desses pontos. Ele se repetiu muitas vezes, falou muitas vezes sobre a questão da degeneração, a questão de lei natural, uma questão de ordem moral e tudo mais. Eu posso até colocar aqui que o pessoal mandou uns recortes para mim e eu achei interessante porque ia ficar legal de colocar. Deixa eu achar aqui. Me digam se o áudio está ok, está tudo ok aí, que eu vou procurar aqui um negocinho para colocar para vocês. Cadê as tralhas que o ratoncio colocou? Ele mandou ainda uns recortezinhos dos áudios, ficou bem da hora, que é só a apresentação básica da ideia. Beleza, vou colocar aqui só para vocês escutarem, tá? Que são os três pontos principais e o resto eu anotei, mas eu quero que você escute esses três pontos principais, não substituir o vídeo original, mas escutem aqui, tá? Segunda coisa, o anarcocatalismo, certo? É um possível que circula muito na internet e que tem um trilhão de definições circulando na internet. São muitas definições. Não é uma. Não dá para eu reagir contra todas as definições que circulam na internet. É impossível. Simplesmente não é viável. Vagamente tem algumas coisas em comum entre eles. A primeira coisa é que os anarcocapitalistas, de bate e pronto, são contra o Estado, não gostam do Estado. E gostam do capitalismo. Tosco. Tosquíssimo essa definição. Mas é só para dizer que não é qualquer coisa, mas fora isso que eu falei agora, eu já vi definições tão opostas que cabem alguns esclarecimentos antes de a gente começar. Tá, só uma pausa aqui que daí é um áudio separado. O que seria essa questão que o pessoal mandou, né? Se ele está no vídeo dele. Realmente, o termo ANCAP é muito abrangente. E quando ele começa a falar ali no canal dele, na live dele, ele começa a falar no final sobre libertários, né? Ele começa a aprofundar no termo libertário, porque ele começa a notar que existem inconsistências internas dentro da questão da INRANGE, que existem inconsistências internas dentro do utilitarismo, puramente, né? Em todas as relações. Então, ele começa a fazer esses cortes. Só que o problema que eu vejo de toda a live dele não é a questão dele estar tentando, digamos assim, explorar o termo libertário e querer dizer olha, vocês libertários, vocês na verdade são... Aqui ó, vocês são tipo isso, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Espera aí. Vocês são tipo isso. Por quê? Ó, vocês são... Monarquia natural. Ó, viu? Monarquia natural, monarquia orgânica. Esse que eu acho que também é orgânico. Eu tinha uma paz de amendoim ali da Argentina. Ele tá querendo dizer que a gente é isso daí. A gente é essa paz de amendoim. Que a gente tinha que reconhecer isso, tá? E a galera não podia ficar em choque que a alergia da amendoim é completamente fatal para muita gente. Então, não fique em choque por isso daí. Essa aqui é a Red Pill. Ele soltou a Pinotropil. Né? E já era, velho. Então, o que acontece? Realmente, existem vários termos. Só que o que ele faltou fazer nesse vídeo todo dele é soltar a braba com a Uaué. Definir Estado, definir capitalismo. Faltou isso. Ele falou muito do Estado moderno. Falou sobre as instituições, não sei o que. Governo. Usou até o termo, atirou o termo Estado privado que para um libertário não faz sentido. Entendeu? Não faz sentido. E aí, o que é um Estado privado? Um Estado privado é um quadrado redondo. É o quadrondo que o Alexandre Porto fala. Isso não fez sentido. Então, o que seria, digamos, o meu convite ao Guilherme Freire? Guilherme Freire, por favor, pegue e busque as definições do que o libertário está se opondo. Porque, talvez, as suas posições em contraste ao libertarianismo façam mais sentido. E, pelo que eu vi, tirando certas ambiguidades, porque elas podem correr para ambos os lados, talvez você seja um libertário. Ou um moralista, eu não sei. Eu teria que perguntar, tipo, o que você quer dizer com isso aqui? O que isso daqui quer fazer? Entendeu? Está aqui. Para quem não sabe, a gente fica com a pasta de amendoim aqui, que talvez você seja uma pasta de amendoim, e você não sabe, clã. Esse que é o problema. Vamos seguir aqui escutando o negócio. Deixa eu ver se eu não baixei aqui o áudio. Não, vamos seguir aqui. O que eu acho impossível, certo? O que eu acho impossível, é uma sociedade política sem três coisas que eu vou explicar aqui. Se uma pessoa não é contra essas três coisas, certo? E ela se diz anarcocapitalista, eu não sou contra a posição dela. Eu só sou contra o termo que ela está usando para se descrever. Tá. Então, em grande parte, o problema dele não é o que os libertários defendem, né? Em grande parte. E sim a terminologia. Ele teve críticas sobre a questão do que a gente defende, sim. Mas, em grande parte, não é isso. O ponto dele daí seria os específicos. Vamos seguir para o terceiro e último áudio que eu tenho aqui na coletâneazinha. Ver. E daí eu vou passar para as minhas anotações, grandes anotações. As três coisas que eu vou definir que são necessárias são uma integralidade da lei moral e uma estruturação da sociedade considerando essa integralidade da lei moral a lei moral inteira. Tá. Então, no caso da lei moral, acho que ele estaria... Podemos pegar um paralelo dentro do libertarismo. Seria a institucionalização de soluções, de respostas, de questões que se alinham à ordem natural. A ordem natural é unicamente expressa, limitada, tipo, em sua totalidade pela lei de propriedade? Não. Mas é necessário observar a lei de propriedade. É necessário observar a ética libertária. Nenhuma ordem natural, nenhuma lei moral pode se opor à ética de propriedade. Ah, mas e se ela tiver mais um monte de coisa em cima, não sei o quê? Sim, pode ter. Pode ter. Digamos assim que a... Dá um exemplo assim. Ah, vamos supor que a ordem natural é uma banana split. Daí a ética de propriedade é o sorvete. Tá. É o sorvete. Ah, mas eu já vi banana split sem sorvete. Não era uma banana split. Sabe? Esse que é o ponto. Se vai contra o sorvete, não está válido. É tipo tu querer fazer a manteiga de amendoim sem amendoim. Isso aí é... Ou carne de soja. Não é carne. Mais fácil. Porque ele também não gosta de sojado. E isso daí é um negócio que assim foi o... Foi o boundary moment na live. O que eu falei. Tá. Já entendi o que o cara tá falando. Ele só não tá usando esses termos. E eu suspeito que seja isso. Vamos pegar e só regular lento aqui. Né. Do que que é... Do que que são os termos principais. O que que é o estado. O que que não é estado. Como é que a gente vai combater certas coisas que ele falou ali. Que seriam... Afrontas morais. O que eu chamo de degeneração. E que o Hopper também chama. Mas como é que a gente resolve esse problema. Dito isso. Eu acho que na verdade a posição dele é... Extremamente similar à posição libertária coerente. Né. Porque existem pessoas que se dizem libertários. E são progressistas. Ok. Ai. Eu defendo uma hierarquia horizontal. É. Hierarquia horizontal. Porque não sei o que. Porque lá não vai ter mestres e não sei o que. Cara. Sempre vai ter pessoas que vão se destacar naquilo que eles fazem. Né. E a gente vai ter hierarquia assim. Desculpa. Essa ideia é como que a natureza humana se organizou até agora. Eu duvido que a gente vai pegar aí por questões ideológicas. Tá. Ideologia. Pura ideologia neste caso. Vai pegar e destruir a estrutura hierárquica. Que é a mesma forma de eu falar que daí não vai existir. Né. Mão de obra salariada. Ah. Não, não, não. Não vai existir. Não vai existir. Porque nas minhas ideias mão de obra salariada não deveria existir. Calma. Calma. Talvez tu possa dizer que a tendência é diminuir a existência da mão de obra salariada. Né. Não tô falando seletê. Tô falando salário mesmo. Mas não quer dizer que ela não vai existir. A tendência é diminuição. Da mesma forma que a gente pode dizer, ó. Numa sociedade, leis privadas, cor, natural, não sei o que sendo defendida, a tendência é diminuir os crimes. Não quer dizer que o crime não vai existir. Quem disser, ó, o crime não vai existir, é burro. Simples assim. Mas vamos continuar aqui o áudio dele. Não só um pedaço dela. Porque um dos principais argumentos que muitos anatolistas usam é uma questão ética. Então eles querem falar sobre ética e partir de um certo tipo de ética. Então esse seria o primeiro ponto. Sim, a gente parte de ética, tá? Deixando claro, sim, a gente parte de ética. Mas a gente não reduz tudo à ética. A gente não diz que a ética cobre tudo. Simplesmente cobre as relações sobre bens escassos, mas não talvez sobre o que seria, digamos, a melhor forma de cuidar dos teus filhos. Isso aí não é uma questão de ética. Só diz que tu não pode agredir eles. Simples. Também se diz dentro da ética que tu tem que cuidar deles. Simples. Mas não fala, sei lá, como você deve educá-los. Ou quais são os valores morais que você deve passar pra eles. Existem alguns que tu pode pegar e dizer, bem, se tu quer ter uma sociedade ética, tu quer ter uma sociedade que segue a lei de propriedade, né? Esses valores são interessantes de você ver. Como a pessoa ser justa, a pessoa ser honesta, né? A pessoa não ser uma pessoa covarde, porque pessoas covardes são movidas pelo medo. Tu tem uma pessoa com também questões de ter filhos, que são coisas que ele criticou. Não que sejam, digamos assim, obrigatoriedades, mas sejam coisas que seriam muito boas você observar. Você, tipo, não must, né? No sentido, você deve no must, que é obrigatório. Mas você deveria. Ou should, então, no caso. E o que acontece? Muito que eu vejo seria essa ambiguidade. O que que tu deve e o que que você deveria? O que que é obrigatório e o que que não é? O que que é, tipo, bom senso e o que que não é? Porque eu vejo que existe essa questão da ordem natural que tu tem que ter esse fulcro ético ao mesmo tempo que tu começa a ter, digamos, camadas e camadas do que que seria o bom senso. O bom senso vai variar entre entre várias comunidades essas coisas, mas vai existir, digamos, aquela questão primordial, que ele até chama de lei moral e tudo mais, lei natural, eu esqueci agora o termo exato que ele usou, mas eu vejo que isso daí não é uma questão que a gente pode pegar e simplesmente pegar um pedaço de pau e enforçar. É simplesmente, aquela pessoa ali não tá seguindo, vamos boicotar ela, né? Tipo, sei lá, listagem, não compre de petista que o pessoal tá fazendo e é extremamente efetivo, entendeu? Então, se for esse lado, que daí é tipo, parabéns, Guilherme Freire, se você está acedendo a favor do boicote generalizado de toda a sociedade contra aqueles indivíduos que apresentam das gerações, você aprendeu o que que é remoção física do Ropa, né? E antes que apareçam os liberaizinhos chorando, ai, Ropa depende, jogar progressista de helicóptero, jogar homossexuais no tempo de concentração, que foram os argumentos do MBL, não, não é isso, tá? Então vamos continuar aqui o áudio, que daí eu vou continuar o ponto. Segundo ponto, não existe sociedade sem governo. Aliás, não existe nem micro-ordem ou organização mínima sem governo. Essa é a segunda coisa que eu vou colocar. Tá, governo e Estado não são a mesma coisa, libertários não são contra governo, nem ANCAPs em geral, a não ser os retardados que acham que não deve existir hierarquia, mas isso aí nem a gente é. E a questão toda é que sim, governança vai existir, governança privada. O que que o libertário é em geral contra quando se trata de governança? Ele é contra o monopólio da governança. Ó, é esse o negócio. Aí que tá o pulo do gato, entendeu? E governo de um certo tipo específico que eu vou falar, não é necessariamente Estado moderno. Terceiro. Viu como ele confunde governo e Estado? Não existe sociedade construída na base de um individualismo nem teórico, nem prático, nem o puro, como posso falar, contratualismo nas relações sociais. Isso não é possível pra vida social. Essas três, essas três coisas, certo? São importantes pra você colocar o que é que eu vou estabelecer hoje. Tá, a questão sobre o individualismo puro, eu acho que ele tá tratando do quê? Não do individualismo como uma forma de análise, né? Porque o indivíduo está aqui falando, como ele também falou no vídeo dele, mas o que eu acho que ele quer dizer é atomismo. É o fato que, sei lá, as pessoas elas se isolam de certa forma que nem instituições elas formam. Daí não formariam famílias, não formariam, por exemplo, clubes de, sei lá, caça e pesca, clubes sociais, associações empresariais, né, sei lá, associação industrial, comercial, aquelas questões de, sei lá, desporto, cultura, time de futebol, essas coisas, entendeu? Eu acho que ele tá falando, nesse caso do individualismo, como se fosse somente o indivíduo, que não existe a possibilidade de existência de um coletivo. Não estou falando coletivismo, estou falando coletivo, grupos, né? Ah, não, não, veja só, se a gente pegar e colocar o individualismo atomista, vamos chamar assim, que, ah, não, estritamente a gente tem que analisar somente com indivíduos, e qualquer pessoa que tente analisar alguma coisa com um grupo de indivíduos, qualquer escala macro está errada. Bem, então a gente não pode pegar e considerar a existência de uma abstração jurídica como uma empresa, como um clube, como uma associação, como uma família, como uma dinastia, como um clãzinho, como os meus inscritos, não poderia dizer isso daí, não poderia falar que existem, por exemplo, grupos étnicos, não poderia dizer que existem, digamos assim, grupos culturais, não poderia dizer também que existem religiões, porque o que existem são o que aquela pessoa, em específico, ali, aquele, o que, sei lá, Guilherme Freire acha que existe sobre a questão divina, e isso daí tem que ser analisado em um escopo fechado, dentro do próprio indivíduo, e não analisar o que, sei lá, São Tomás de Aquino falava, entendeu? Então, sim, obviamente, um individualismo dessa forma não faz sentido, isso daí seria, não digo um espantalho dele, eu não sei o que ele quis dizer com isso, mas eu imagino se ele falou sobre essa questão que eu chamo de atomismo, sim, isso é um absurdo, um libertário não deveria defender isso em nenhum ponto. Questão de governança, que é o ponto 2 dele, o anterior, sim, realmente, libertários defendem governança, governança privada, só que aí que tá, o que ele quer dizer com o Estado? O que ele quer dizer com o Estado? Porque libertários são contra o monopólio da governança, monopólio também da justiça, né, quem é o tomador final de decisões em determinado território, e o monopólio também sobre a questão de segurança, não só governança, mas segurança. Se você tem um monopólio sobre segurança, então pessoas que não são aceitas por esse monopolista em participar serão tratadas como agressores quando, de fato, ele não é. Então, um sistema de proteção centralizado e monopolista da propriedade privada acaba sendo, sim, um violador de propriedade privada. Isso tem que ser colocado na mesa. Mas o ponto geral que eu vejo daquele vídeo de uma hora dele é o que é Estado? O que é o capitalismo? O que ele vê como propriedade? Isso que se tornou as coisas que ficaram ambíguas. Se a gente sentasse, conversasse, comecei um pãozinho com manteiga de amendoim, né, daí dá pra ver. Se quiser também um bifão, não tem problema. Mas existem certas questões que me deixaram um pouco perpleto, tá? Ele fez uma crítica ao PNA, usando como, digamos assim, a mesma coisa que seria sobre a arte argumentativa, porque ele tá falando de direito de propriedade, que só poderia, ele fez uma frase assim, ah, tu só pode atuar numa propriedade de alguém com a anúncia do dono. Não necessariamente. Se aquela pessoa pegou e violou a propriedade de outrem, não tem a estrutura, o mecanismo jurídico do stop é pra permitir uma atuação sobre aquele bem, né, de forma que o dono não possa negar aquela atuação. Então, existe sim pretextos jurídicos dentro do libertarianismo que protegem uma estrutura de coação, de tu pegar e forçar alguém a fazer alguma coisa. Existe isso no libertarianismo. O que que não acontece é isso aí de uma maneira arbitrária. Por exemplo, eu sou, sei lá, o ministro do Supremo Tribunal do Clasinho. Então, como eu sou o Supremo Ministro do Tribunal do Clasinho, né, eu posso fazer o que eu quiser e foda-se. Ah, mas o que que é o Clasinho? Todos os que eu disser que é. Então, eu posso chegar na casa de vocês e falar você é do Clasinho e está convocado, sei lá, me dar mil reais. Por quê? Porque sim. Porque sim. Ou você está punido, foda-se. Então, não existe essa estrutura, tipo, de uma forma arbitrária. Claro. Ah, mas for, e você não pega e trabalha com justiça privada, não tem arbitragem? Sim, a arbitragem, neste caso, ela é reconhecida por ambas as partes para resolver um conflito. Quando tu tem a relação onde uma parte está se negando a seguir a justiça e tudo mais, a pessoa, tipo, não quer um árbitro, não quer, está sendo morosa, está sendo petulante e tudo mais, não está querendo pegar e ajudar com nada, essa pessoa pode ser, sim, tratada como um problema técnico. O próprio Quincella fala isso. Então, tem uma recomendação muito boa, até, para o Guilherme Freire, que é não fica só no Ropa. O Quincella avançou muita coisa também. O Ropa fala muito sobre a questão legal e social, vamos colocar assim, mas ele não fala tanto sobre as questões jurídicas de uma forma tão profunda quanto o Quincella fala. Outra coisa que foi dita sobre a estrutura foi a Lei Natural, que ele falou, está aqui anotado. Ele colocou assim, existe a questão da edificação do homem, a questão da sobrevivência e tudo mais. Verdadeiro, eu acho que isso é verdadeiro. A gente tem que ter considerações sobre, digamos assim, o avanço do processo civilizatório humano. Isso não é só uma questão de sobrevivência, e sim um avanço sobre o que a gente pode pegar e elevar moralmente. Mas este processo não pode ser feito violando propriedade privada. Se ele começa a fazer isso, como que foi o que começou a ocorrer na história, onde tu começou a ter a sistematização de violação de propriedade privada, tu começa a existir aberrações, como o Estado moderno, como a questão do absolutismo, que tu começou a ter, que gerou a criação do movimento liberal. Tu começa a ter esse tipo de problema que depois escamba a democracia e o comunismo. Que o Ropa fala dentro da breve história do homem e do democracia e o Deus que falhou, como que a gente foi da aristocracia para a monarquia e daí para a democracia, que foi, digamos, o grande problema dentro do processo civilizatório. Tu tinha uma maior flexibilidade e uma efervescência do processo civilizatório. Quando começou a ter a centralização do Estado e a quebra desses contratos por parte de um monarca absolutista, tu começou a ter o atraso desse processo, não a regressão, o que levou a uma questão de... o pessoal notando uma diferença entre estratas, tem o rei e a nobreza isso aqui, que é uma questão dinástica, hereditária e tudo mais, e tem aqui o povão. Daí tu começou a ter a derrubada disso daí para a tomada do poder do Estado, para a tomada do ofício para a população, o que fez o papel do rei ser aberto para todos e parou de ter, digamos assim, o pseudo proprietário de todas as terras do reino. O reino não seria o proprietário disso, mas beleza. Parou de ter o proprietário do reino e tu começou a ter, digamos assim, o tomador de cuidados do reino, que na verdade agora é uma república, no qual esse tomador de cuidados tem um prazo determinado para atuar, então o incentivo dele é expolhar o máximo possível, expolhar o máximo que ele puder. Tudo isso daí eles vão tentar tomar. Eles vão começar a fazer isso. E eu diria assim que o Estado moderno, que tem essa questão que é ou democracia liberalzinha aí, que fica nessa... Ai, vamos ser amigas ambiente, vamos comer soja, né? Que é um ponto até que eu estava falando, que é Soiletics, Soeconomics e Soiciety, que é tudo a base de soja, que é tipo, é o meme. Não é que a soja em si seja ocupada, mas é que, digamos assim, é que a degeneração... Eu já falei isso aí com um amigo meu. A degeneração não vem sozinha, ela vem em pacote. Vocês já notaram que ela não é só feminista. Ela é feminista, acima do peso, cabelo colorido, anti-família, anti-natalismo, né? A favor do Estado, a favor do socialismo, né? Contra o homem, normalmente a favor de pautas gaysistas, né? Supremacia de N raças que não sejam brancas, né? Eu, sinceramente, acho que qualquer supremacista é retardado, mas beleza? O cara tem que pegar e criar o clubinho dele pra ele ser o fodano do clubinho. Qualquer coisa que... Porque ele não é foda é culpa dos outros que estão indo contra o clubinho dele. Olha, não sei o que, sei lá, minha branquitude está em cerco, por favor, me ajuda. Vai ser isso. Não, por favor, né? Como o Guilherme Filipe falou, ah, derrubaram Deus, derrubaram o monarca, daí derrubaram Deus, né? Agora querem derrubar o pai. Sim, as figuras de autoridade natural, as elites naturais estão sendo derrubadas. Isso não é de agora. Isso daí é um cerco propositado contra a família pra diminuir a possibilidade de defesa dos indivíduos, porque famílias são coisas extremamente perigosas pra democracia, afinal, são estruturas hierárquicas no qual tu tem uma hierarquia natural que o pai vai mandar, se ela for funcional, obviamente, né? Existem famílias disfuncionais, mas consideram somente famílias funcionais, onde o pai vai mandar, os filhos vão obedecer, tu vai ter uma transmissão de valores morais e, se for bem feito, os herdeiros vão pegar e não só herdar os bens materiais, mas também toda a carga moral pra isso. Isso é muito perigoso pro degenerados, digo, democratas, porque os degenerados, eles querem o quê? Eles querem destruir isso daí o máximo possível e transformar tudo numa ovelhinha, comportadinha. Então o quê que eles fazem? Eles pegam e financiam todo tipo de movimento pra acabar com a família e acabar no final com o individualismo, que é fazer tudo com base no que o Estado manda, você obedece, porque você não passa de um número, você não passa, sei lá, do que vai estar tatuado no teu QR aqui na tua têmpora. Vai ser isso, entendeu? O quê que eles vão fazer? Eles vão pegar e financiar feminismo, tirar as mães do lar, as mães vão se tornar empregadas, né, dentro do mercado, vão pagar mais imposto de renda, porque agora tem duas rendas em vez de uma, né, vão pegar e proporcionar uma mentalidade consumerista, no qual daí elas vão pegar e ficar mais tempo solteiras, vão ficar até, sei lá, 27 ou 40 ou 60 ou pra sempre solteiras, vão pegar e pagar também um outro aluguel, outra conta de luz, outra conta d'água, outra conta de internet, né, vão em vez de ter filhos ter gatos, vão pegar e comprar ração pra gato, fazer um monte de coisa pra gato, e olha que eu tenho gato, detalhe que eu não trato como filho, né, não sou pai de pet, mas vão virar pai de pet. Não só isso, eles vão pegar e atacar justamente a estrutura do legado que é do herdeiro. Vão fazer o quê? Defender pautas LGTV, né, FOGD 4K, e da pauta LGTV eles tentam pegar e abrir um cerco contra os teus filhos, e os teus filhos vão basicamente se comportar como uma feminista. Eles não vão formar famílias, não vão ter filhos, vão pegar e formar, sei lá, casal pra ficar um cruzando e dois machurrando no quarto, né, que não é um problema, digamos assim, a figura do gay em si. O problema é a, como que eu posso dizer assim, não é militarização, é a militância, é o termo que me fugiu, a militância sobre um estilo de vida desses. Porque esse tipo de estilo de vida não proporciona continuidade em uma sociedade. é simples, é simples, né, tu pega, não vai ter criança dali. Não vai ter. Ah, mas foda, isso aí vai ser adotado, podem adotar sim, só que daí tem que ter um casal hétero pra fazer isso aí, ou, sei lá, vão disseminar, mas vai ser mó putaria essa porra aí. E aí o que acontece? Isso é o cerco da família. Diminuir cada vez mais a postura de família, essas pessoas aí vão morrer sem filhos, o que acontece com o capital que foi acumulado pelos pais dele intergeneracionalmente? Vai pro Estado. É fácil, vai pro Estado. Porque eles vão começar a criar, digamos assim, toda uma estrutura de, sei lá, como eu posso dizer, tu não ter apreciação nenhuma pelas suas tradições, pela tua hereditariedade, né, vão começar a defender coisas como, digamos assim, ai, você, porque se der essa cor aqui, você é culpado de alguma coisa, meu Deus do céu, você, sei lá, você que é descendente de italianos aqui no Brasil, você é culpado pela escravidão, nada a ver. Nada a ver. Então é tipo, ah, você é descendente de italianos, boa parte dos brancos não tinham escravos. Podemos colocar assim. Então o pessoal vai culpar isso aí, porque realmente é o que tá em cerco. O pessoal vai pra cima disso. Então o que que vai acontecer depois disso? Vão começar a retirar qualquer barreira que exista entre você e os antepassados. Vão começar a defender também a destruição de qualquer tabu que tenha sobre a morte. Isso daí vai acabar com o pessoal querendo até legalizar, se duvidar, a necrofilia. Não estou dizendo que você vai ser obrigado a abrir uma gelada no sentido ruim, tá? Que o sentido bom é uma geladinha ali, uma... Abre a tampinha... Não, vai ser da forma ruim. O que acontece que isso daí vai fazer? Isso vai, digamos assim, começar a quebrar todos esses tabus. Vai começar a criar uma relação completamente disfuncional. O pessoal vai vender isso daí pra frente. Como já tem lá a LGTV dizendo... Ai, homeschooling é a pior coisa que pode existir, porque a direita fascista, a direita fascista, ela vai usar isso daí pra criminalizar o LGTV. Como assim que o homeschooler vai criminalizar o LGTV? Não entendo. Não, ainda não faz sentido. Né? Ah, vai proteger contra a nossa existência. Garanto, garanto pra vocês. Eu aposto. Guilherme Freire vai ensinar pros filhos o que que é sua Dome e Gomorra. É, né? Vai ensinar. Vai ensinar? Vai ensinar sim ou não, Cláudio? Alguém joga enquete aí. Eu digo que sim. O meu voto é no sim. Pra no final tornar uma coisa irreversível, que é o quê? Né? Que o Olavão, ó. O Olavão já falava. Vão legalizar o sommelier de criança. E quando isso acontecer, fodeu, Cláudio. Porque daí tu não vai deixar o pessoal degustar teu filho ou tua filha? Você vai ser o quê? Você vai ser o criminoso. Você vai ser tratado como criminoso por não deixar um estranho degustar o seu filho ou sua filha, de 8 anos. E isso vai ser o que o Estado quer. Por que o Estado quer isso? Porque o Estado está preocupado com o direito da mulher, o direito do LGTV, né? O direito, sei lá, dos golfinhos, das baratas, das lemas e das baleias e do carbono. As jacas, as mangas e tudo mais. E por que não tampar o cu dos passarinhos? E da puta que o pariu? Não. O Estado, né? O Estado moderno, pra usar um termo que o Guilherme talvez goste, ele tem a convicção que ele necessita ali humilhar pra que você não tenha uma espinha moral, digamos assim, uma fortitude moral, uma fortitude mental pra ir contra o que ele tá defendendo, né? Ou pra cair nas armadilhas dele, como o senhor Palio Focos pegando e defendendo política achando que é uma saída, que na verdade é uma política o quê? É armadilhazinha bonitinha, né? Floreadinha, que é uma cama elástica com bolinha colorida, essas coisas, onde ele diz assim, ó, você pode vir aqui brigar contra o Estado. E o Cogos pega uma, uma, sei lá, uma espada de espuma e daí vem um funcionário do Estado vestido ali de dragão, com caixa de papelão, fazendo buá, eu sou o Estado, ataque o Estado. Daí o Cogos, heroicamente brigando com a espuma, né? Batendo com aqueles coisas de piscina, aquele escotonete, aquele espaguete de piscina, batendo pensando que tava fazendo a batalha colossal, não sei o quê, e tá lá o pessoal olhando aquele teatro e rindo. E ele pensando que vai vencer o Estado. Dentro da política, tá dentro do Estado, ele vai vencer o Estado. Confia, Clã, confia. Eu que sou o purista chato, que eu não me reconheço como purista. Eu que sou o purista chato. Ai, meu Deus do céu, eu sou muito chato. Aí o Cogos está fazendo um grande... Está defendendo a gente, Clã, por favor, pare de pegar e criticar o Cogos. Ele pegou o fundão, sim, porque ele é de família humilde, Clã. Ele é de família humilde. Falando nisso, Cogos soltou um dos quadros mais divertidos que tem em live. Ele faz o quê? Ele faz o live na rua e ele fez o mamãe e falou, é o contrário. O pessoal procura ele pra refutar. Intervenção federal, já! Caralho, Cogos, mano! Aê! Caralho! Salve, Patriotas! Opa! Tamo aqui com o Cogos, galera, na intervenção. Fala seu nome aí, fala seu nome aí, pessoal. Caique. Caique tá aqui conosco. É um cap, né? Eu sou anarcocapitalista, sim. Anarcocapitalista, vamos! Intervenção federal? Já! Anarcocapitalista patriota, conservador, tradicionalista, cristão. Da família. Não é bagunça, não. Sem dinheiro público aqui. Aqui todo mundo veio de graça. De graça! Eu! Vim de graça! E a campanha foi de graça ou não, Cogos? A minha campanha? Não foi, né? Ué, o que você queria que eu fizesse? Foi de graça ou não foi, Cogos? A minha campanha eu peguei o dinheiro do estado pra usar contra os tiranos. Pegou dinheiro do estado ou não pegou, Cogos? Peguei dinheiro do fundo eleitoral pra usar contra os tiranos. É isso, caralho. Pra não deixar os comunistas usarem. Mas perdeu, né? Hã? Não, ganhei. Ganhei. Ganhei, cara. Tem gente que fala que você é otaku. Eu ganhei capital político. Ganhei o capital político? 33 mil votos. Usando nosso dinheiro, né? Não. Usando o dinheiro que o estado roubou de vocês. É mac inconsequente? Suma daqui agora! Infiltradozinho de merda! Some daqui! Some daqui! Some daqui! Eu chamo a polícia! Eu chamo a polícia! Eu chamo a GCM aqui! Porque você é infiltrado! Comunistinha de merda! Vou chamar a GCM aqui! Oh! Infiltrado aqui, oh! Petralha! Petralha infiltrado aqui, oh! Incrível! Parabéns, Cogos! Paulo Focos... Palio Focos inovando. Inovede, my Deus! Mas o que acontece é o seguinte. As formas que são mais difíceis de tu pegar e atuar hoje em dia, o que está em cerco? Isso que eu vou perguntar pra vocês. Eu sou agnóstico, vocês sabem. Mas eu digo, cara, é óbvio que está em cerco a cristandade. Por quê? Porque é uma coisa que o Estado não consegue controlar diretamente. Então eles estão fazendo o máximo pra corromper. O máximo pra degradar. O máximo pra destruir. Quer dizer que isso torna o cristianismo certo a priori forer. Porque o Estado tem no controle? Não necessariamente. Mas pelo fato que o Estado é basicamente inimigo declarado disso daí, é bom tu abrir o olho. Essa galera... Tu deixa essa galera ser destruída hoje, tu é destruída amanhã. Porque querendo ou não, a religião, por mais que tu possa dizer, ah, foro... Mas assim, não é a defesa mais racional das coisas. Beleza, eu concordo contigo. Talvez não seja a defesa mais racional das coisas. Mas existe um alinhamento moral com a ordem natural, pelo qual a pessoa seguindo isso, mesmo que seja tipo, sei lá, a tiazinha lá da igreja que reza o terço na missa e não sei o que, e não pensa muito sobre teologia e coisas do gênero, né? A Beatinha, vamos colocar assim, não teólogo lá, que está todo o tempo pensando em alguma coisa assim. Essa pessoa aí pode se coordenar contra o Estado facilmente, porque, sei lá, Estado não é coisa de Deus. Só que ao mesmo tempo isso pode ser corrompido e utilizado dizendo assim, ah, não, propriedade privada, herança, família dessa forma, privilégio branco. Não, nós temos que pegar e abraçar que, sei lá, vamos pegar e falar uns absurdos dentro do cristianismo. Não, que homossexualidade não é pecado. Não é grande coisa, né? Não, mas que inferno existe. Não, porque tu pegar, tu tem que pegar e não ter herdeiros, porque tu tem que doar tudo em vida, sabe? Porque, sei lá, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha, por coincidência tem uma aqui, né? A gente tenta passar o camelo por dentro dela, como aqui porque ele está costurando uma camisa. E, não, porque isso aí acontece, não sei o que, então doi tudo em vida. Tá vendo a Bíblia Sagrada, que o cara não lê, não sabe, não sabe como... É contra herdeiros, ele é contra tudo isso, né? Não, 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 não. E, às vezes, a gente tem que pensar no próximo, não pode ter filhos. Esquece que tem que crescer e multiplicar. Ele está falando sobre a floresta, sobre o mato, sobre a natureza. A natureza tem que crescer e multiplicar. Não ser humano, ser humano é vírus, entendeu? Então, vai ter essas distorções, vai ter essas corrupções. Isso é óbvio que vai acontecer. E a gente pode analisar que o que atrapalha o Estado é o que o Estado ataca ultimamente. E, claro, o Estado não vai atacar pegando uma pistola e dando um tiro na testa do primeiro bispo que passar na rua. Não vai ser assim que ele vai fazer. Ele vai fazer o quê? Ele vai tentar corromper tudo. Ele vai tentar desincentivar tudo. Vai começar a promover coisas contrárias. É isso, né? Porque, vamos supor... Vou falar aqui, ó. Vamos supor, tá? Que um cristão, por algum motivo... Um católico. Vamos pegar aqui. Um católico, por algum motivo, ele mata um cordeiro, ele acha que a gente está no fim do tempo. Ele mata, então, um cordeiro, pega o sangue do cordeiro, passa na porta da casa dele, né? Pra, sei lá, pra proteger a família dele. Por algum motivo, ele acha isso. Eu não sei se é a doutrina, mas vamos supor que, por um exemplo, seja isso daí que acontece. Que isso é válido dentro da doutrina católica. Beleza. Foi validado? O que vai acontecer com esse cara? Maltrase aos animais, crueldade, né? Exposição dos filhos à crueldade dos animais. Vamos tentar tirar os filhos do cara. Vamos tentar lê-loar a casa do cara. Vamos ver se a empresa do cara não está ligada com isso. O cara vai pagar multa ambiental, vai ter dor de cabeça. Pô, o cordeiro está vacinado ou não, não está vacinado, é outro crime. Crime sobre a sanidade pública. Ele tinha licença para criar cordeiro ou para matar cordeiro. Ele era um abatedor. Não sei o quê. Ele passou pelas regulamentações ali, sei lá, que os abatedores sem passar. Vão enfiar tudo na bunda desse cara. Mesmo que ele tenha pego, cortado o pescoço do cordeiro, passado sangue na porta e enterrado o cordeiro ou tocado fogo nele. E feito isso no campo. Vão ir atrás do cara. Se souberem, vão atrás do cara e vão minar esse cara. Agora... Obrigado. Eu deixei aqui do lado. Agora, se um aleatório pegar só um copinho de uma geladinha, né? Agora, vamos pegar um satanista. Ele vai pegar o mesmo cordeiro, uma unidade de cordeiro, vai matar, sei lá, num altar... Não, liberdade religiosa. Entendeu? Então, o que que eu vejo de galinha morta nas esquinas? Liberdade religiosa. O cara vai matar um cavalo, um elefante? Liberdade religiosa. Entendeu? Vai fazer isso... Liberdade religiosa. Agora, se não serve pro Estado, aí é intolerância. Aí é maus tratos. Aí é esse negócio, entendeu? E eu falo isso daí não por conta, assim, de meu Deus do céu, morro de amores. Não, é porque isso daí vai pra cima. A mesma regra que vai bater na cabeça do católico vai ser a regra que vai bater em mim um dia quando se tratar do meu churrasco. Eu já falei pra vocês, meu plano é plantar churrasco. E quando eu for colher o churrasco, é capaz do Estado vem pra cima de mim. Então, defender isso daí é importante. Uma das boas métricas que a gente tem é tudo que o Estado, que obviamente não seja de cara antiético, tipo, ah, o Estado é contra... até nem posso dizer tanto, mas é contra certos crimes que são antiéticos. Beleza? Esses aí são errados mesmo, né? Tipo, ah, o Estado é contra esgurpo, né? Sim, sim, isso é errado mesmo. Mas qualquer coisa que não seja antiético, o Estado é abertamente contra, né? que está claramente contra, considere que isso talvez seja um bom valor moral pra tu abraçar, né? É como eu disse, olha o que aconteceu com o pessoal que não se inoculou. Essa galera aí foi uma das galeras com maior fortitude mental que a gente teve nos últimos anos. Isso foi um... É tipo, é por meio dessa tragédia, dessa pressão que são geradas os maiores diamantes. Essa galera aí, cara, sendo demitida, ameaçado, tomaram os filhos, né? Tendo contato com os familiares degenerados cortados, né? Pessoal não podendo fazer um monte de coisa, não podendo em um monte de lugar, sendo demonizado, sendo maltratado, que agora estão falando, ai, a gente precisa de uma anistia pra quem defendeu a pandemia. Esses caras precisam do Nuremberg, pra começar, tá? Nuremberg, e olha, nem todas as coisas que podem ser feitas no Doom são suficientes pra esses caras, tá? Digo isso. Não falo mais porque eu não quero incorrer em algum outro problema. Mas o que acontece? Essa galera resistiu, cara. Essa galera teve uma convicção moral fodida em não pegar e se dobrar. Vocês estão pensando nisso? Vocês estão pensando como é difícil? Teve gente que se dobrou, tomou uma, duas, pronto. Ai, ai, tomei o suficiente, ai, tomei o suficiente pra poder ter uma vida funcional em sociedade. Pronto, se dobrou. Tu foi covarde, tu foi fraco. Desculpa, mas a verdade, tu foi fraco. Tu fez o que o Estado quer. Tu vai fazer o que pra se dobrar? O que mais tu vai se dobrar? Tu vai pegar agora, tu vai tirar o passaportezinho, tomar direto, cuidar dos seus créditos de carbono. Ai, crédito de carbono. Esses créditozinhos que tu vai comer a tua sojinha, não vai comer carne pra não... Ai, crédito de carbono, né? Porque senão, ai, se eu comer um bife, daí eu não vou poder... Vamos cancelar o pagamento da minha viagem de avião pra visitar a minha avó que tá mal de saúde. É, porque a gente tem que pagar pra ela viver, porque velhos, eles são net negative, né? Então, tu tem que pagar pro teu avô sobreviver, porque eles são negativos do seu saldo de carbono. Então, a família tem que fazer isso. Mas, ai, ninguém vai querer pegar, vai ter muitos custos, ninguém vai fazer isso. Vamos pegar... Outra, que agora eu lembrei, Canadá, né? Sistema de Saúde, Canadá é tão gostoso, é tão bonito, ai que eu vivi outro sistema de saúde. Basicamente é... Ah, tá triste? Tipo, chega o médico... Ah, eu tô atendendo depressão. Já pensou em dar barraquite? Já pensou em dar barraquite? Já pensou em... Não, no caso eles fazem por aqui, tá? Eles fazem por aqui, não é tão extremo assim, porque canadense não daria um tiro, canadense é muito sojado pra fazer isso, né? E o termo sojado é um termo perfeito, é o termo que ele descreve, porque a degeneração vem em conjunto, clã. Degeneração não é uma coisa que tá aí pareando o ar, não existe a degeneração atomista. Quando o cara começa degenerado, quando ele começa a pegar esses comportamentos, que talvez particularmente não fosse um problema, tipo, como eu disse, o homossexual ali em específico era um problema, em específico não seja um problema, um cara não ter filho em específico não seja um problema, se o cara for falar, se o Guilherme for falar, ah não, porque é obrigatório ter filho. Então tá, padres e freiras são degenerados, bispos também, cardeais também, todos os papas basicamente foram, teve alguns que tiveram filho antes de virar papo, beleza, mas aí todo mundo, toda igreja católica é degenerada. Vai jogar essa daí? Pra cima de moi? Não. Então, sim, se todo mundo, a gente normalizar o antinatalismo de não ter filhos, isso é uma degeneração. Comportamentos normalizando isso, sim, isso é uma degeneração. Agora, se você não quer ter filhos, mas isso daí não é um comportamento comum na sociedade, beleza. Tipo, pô, seria bom se tivesse, mas se você não quer ter filhos, beleza. Da mesma forma, se você não pode ter filhos, você não é um criminoso. Então a pergunta seria isso, qual que é a diferença são quando há uma questão do processo civilizatório da edificação do homem que está sendo lesado? sobre aquele próprio homem, vamos colocar assim, como que é a solução? É tu pegar e punir ele por vias agressivas, que seria violar propriedade, ou você pegar e boicotar o degenerado? Essa é a pergunta que eu faço pra ele, que isso não ficou muito claro. Mas também existem esses problemas que são o qual? Todo esse ataque, todo esse cerco do Estado, destruição da família, destruição da cultura, destruição dos valores morais e tudo mais, é só pra te humilhar. É só pra isso. Te humilhar pra que você não resista, pra que você seja covarde, pra que você fique no seu cantinho, meu Deus do céu, ai socorro, socorro, ai Estado, por favor não bate, eu vou, sim, sim, eu vou tomar décima oitava dose, sim, sim, não, eu vou, eu vou fazer uma doação, sei lá, pra causa LGTV, sim, sim, por favor, sim, sim, eu vou votar, eu vou votar no PT, sim, por favor, mas deixa eu pegar e, sei lá, jogar no meu Playstation. É meu Playstation 8, que não é só, que eu juntei dinheiro, eu fui comportadinho, eu tenho direito de comprar, por favor, por favor, vai ser isso, ele quer te controlar, ele vai te dar o joguinho, ele vai te dar o coisa, porra, eu sou vítima dessa merda, que desgraçado, eu queria, queria ser novo, voltar no tempo, dar um tapão na minha cara, até brinco com o meu amigo, que me introduziu a jogos eletrônicos, né, Flávio, que merda, olha o bicho que tu me deu, pô, talvez se fosse maconha, não tá tão ruim, né, meu negócio, porque tipo, porra, o jogo da China é fudido, é fudido, tu tira um tempo nisso, pelo menos relaxa, né, pelo menos não é a coisa mais pesada, mas, vai ter gente que vai ser usado isso daí, vai ter gente que vão, eles vão ser basicamente castrados, né, se não fisicamente, se não quimicamente, moralmente castrados, quando de castrado, não serão castrados, e vão ser tratados num hedonismo, né, vai ser financiado isso daí, mas o que eu digo pra vocês é o seguinte, clã, é muito simples, né, e depois eu vou falar sobre a parte da monarquia que eu vi que vocês estão mandando aqui, é muito simples, o Estado quer te humilhar, o Estado quer te destruir de forma que tu não vá contra ele, e o detalhe é o seguinte, ele não vai conseguir pegar todo mundo, por que não? Porque no momento que ele se aproxima, é quase uma assíntota, ele vai se aproximando e o resultado não vai chegando, no momento que ele tentar se aproximar, tentar se aproximar, o pessoal não vai ser tão produtivo, a locação de capital vai ser sub-ótima, né, o Estado vai começar a entrar em crise, vai começar a quebrar, e aquelas pessoas que estão dependentes do Estado vão ruir junto, e quem que vai sobrar? Aqueles que foram resilientes, aqueles que foram pegar, foram, sei lá, praticaram o sobrevencialismo, buscaram locais com menor custo de vida, aham, aham, então, sabe aquelas coisas, aham, pegaram, buscaram suficiência, resiliência, terem famílias, homeschooling, se armaram, fizeram tudo isso, essas pessoas vão ser as que vão sobrar e que vão repopular. Porque quando o Estado do Rui, cara, e o Estado do Rui, todos esses sojados, que é um termo bom, sojado, o cara que, por favor, estadinho, ai, deixa eu jogar no meu Nintendo Switch, por favor, por favor, estado, eu quero jogar no meu Nintendo Switch, preciso, é importante, todos esses sojados aqui, ai, que eu vou sair do país, eu vou me atomizar na Estônia, em Portugal, na Georgia, vou me atomizar, ele não quer formar uma comunidade, ele quer, ele quer ser um zezinho, que ganha em euro, e se fode em euro, ele quer ser um zezinho, né, ele quer ser esse carinha, essa galera tudo vai se foder, tudo vai se foder, todos esses degenerados vão tudo se foder, tô falando sério pra vocês, tô falando sério. Como é que tu desfode? No final, a coisa que é mais deliciosa, que como o Kogos fala, ai, mais deliciosa que Nutella, a coisa mais deliciosa é que toda essa galera degenerado vai tomar no cu, cedo ou tarde, talvez não nessa vida, eu vou colocar assim pra, vamos apelar pros católicos, talvez nessa vida, mas não, talvez muitos morram antes disso acontecer, talvez vá pras próximas gerações, mas vão tomar no cu feio, porque toda estrutura de capital que eles têm, não é real, não é uma economia real, não é uma geração de valor real, é simplesmente geração de dívida, e forçar o pessoal no consumerismo, é o só economics, é o só economics, economia a base de soja, economia na base do consumo, a base da dívida, não é a produção real, então, o que acontece, a gente vai testar a galera, vai fazer o que, essa política aí de, ai, tem o lado A e o lado B, o lado A briga com B, mas ambos são comprados, são financiados pelas mesmas pessoas, né, que é o soylitics, né, política sojada, e daí tu tem essa relação falsa, reduciada, tão falsa quanto a moeda que você recebe hoje, quanto o real, quanto o peso, né, falando em peso, olha aqui, vem aqui logo, me ajuda a me livrar disso aqui, né, tá vendo isso daqui, estão vendo, isso aqui é uma nota de 20 centavos, claro, outra coisa que eu quero fazer, que depois eu vou falar sobre a questão do monarque, eu quero pegar e levar pro monarque, pesos, tá, vou levar bastante pra ele já se acostumar, com, ou vem pra fronteira, ou se acostuma a contar em grandes notas, tá, isso aqui que eu tenho na mão aqui ó, 2 reais, 40 centavos, mais 10, mais 10, tenho 2,60 na minha mão, 2 reais e 60, olha quanto que é, na verdade é menos, tá, menos, eu consigo isso aqui por menos, hoje em dia o paralelo tá nisso, mas o que acontece, a galera fica presença daí, e esse pessoal aí degenerado vai se fuder cara, toda essa falsidade um dia a conta chega, não dá pra se manter pra frente, e vai ser isso daí, esses scammers, que no final são, essa elite globalista, são scammers, vão fazer exatamente o que aconteceu daí da FTX, eles vão pegar e se sumir, com tudo que há de real valor, tu acha que essa galera poupa em dólar? tu acha que essa galera poupa em euro? se duvidar essa galera tem reserva em ouro, entendeu? se duvidar essa galera tá comprando até criptomoedas, então o problema que eu tô querendo dizer, sobre essa questão toda, é que sim, isso tudo vai ruir, sim, essa galera degenerada vai se fuder, e você, talvez, se você resolver, ficar sendo urbanoide, que é outro tipo de degeneração, veja minhas lives sobre isso, tu vai se fuder de praxe, por mais que tu tenha os pensamentos based, né, você não tenha uma mentalidade cringe, você ainda não tomou a redpill, pra pegar e ir pro mato, você não tomou, na verdade, não é redpill, é a matopill, que é a mais importante, né, você não fez o que é o essencial, e o problema é justamente esse, o problema é que muita gente não tá nesse ponto, então o que eu vejo que o Guilherme pegou e falou, Guilherme Ferry falou, é uma questão problemática na questão semântica, porque boa parte do que ele disse, eu acho que faz todo sentido, e na verdade eu acho que esse é o real libertarianismo, todo libertarianismo, todo libertário tem que ser um conservador da área natural, e todo conservador da área natural tem que ser um libertário, simples, ah, mas eu não gosto, eu como Guilherme Freire não gosto do termo conservador, então tá, eu também não gosto muito do termo conservador, vamos pegar então, apertar as mãos e falar, nós somos as pessoas que estão com um projeto, a nossa moral, o nosso objetivo é restaurar a área natural, restauradores da área natural, opa, então é mais bonito né, daí o pessoal quer aí ó, monarquia orgânica, que por coincidência ó, maniquim, que é mania de mendoim, rei natural ó, rei natural, tamo aí, vamos falar sobre a questão da monarquia, que eu acho que também teve uma embolação ali, da hierarquia barra monarquia, né, que, ah, porque empresas são monárquicas, não, empresas são hierárquicas, monarcas nem sempre, o CEO da empresa é um tomador de cuidado da empresa, quem seria o monarca é o fundador da empresa, mas for o fundador da empresa pode ser o CEO da empresa sim, mas o, o, se, ou até o dono, podemos colocar isso, porque podem colocar, ah, o Elon Musk comprou o twitter, não foi o fundador do twitter, e agora o CEO do twitter, beleza, isso aí seria um regime mais monarco, e sim, é lindo, aquele som do, dos verificadinho putinho, ai meu Deus, foi demitido, e os caras trolando, se fazendo de engenheiro, falando que vai falar com a esposa e o namorado da esposa, os caras trolando, cara, os caras trolando, eu adoro, eu adoro o mundo dessa forma, e aí tu tem os sojados, tipo Jordan Peterson, que apesar de comer carne é sojada, ele falou, ah, Elon Musk, por favor, faça um sistema de identificação, para que os trolls não possam ficar enchendo o saco, só falta agora crédito de carbono em cima disso, né, então, vamos ver aqui, a questão da monarquia, só terminando no ponto da monarquia, o que que ele quer falar com monarquia, e qual que é a distinção que ele faz com hierarquia, se ele quer falar com monarquia na questão de não, são questões familiares que se traduzem, digamos assim, em como a gente se organiza em famílias, a gente começa a organizar em empresas familiares, a gente começa a organizar instituições, clubes, essas coisas, e a gente forma no final um grande clã forchado ainda do que eu quero fazer, clãzinho, né, pô, se você está achando que a minha ideia é tão diferente assim da dele, tirando as ambiguidades, que eu estou falando, ó, o que que ele apresentou aqui para mim, eu falei assim, cara, como que é, Corporate, como que é, Corporate asks you to distinguish between these two images, né, qual que é a diferença das suas imagens? Elas são as mesmas, aquele meme do The Ops, então o que acontece, pra mim, o que ele falou em grande parte é igual, em grande parte é igual, tem coisas que eu só não vou falar que é tudo igual porque ficou ambíguo, então daí a pergunta é, quando ele fala assim ó, é válido proteger a religião, ele falou essa frase, é válido proteger a religião como? boicotando pessoas que se são, digamos, não religiosos, ou abertamente contra a religião, tipo ah, se o cara é agnóstico e sei lá, não treta, tá de boa, esse aí passou, tá safe, beleza, vocês vão fazer o que, vão pegar um pedaço de pau, correr atrás dos caras e dá-lhe pau em cima, ou, vão falar não, a gente vai boicotar, a gente vai fazer listas dos anti-católicos, vamos colocar assim, né, em quem votou no diabo, a gente vai passar essas listas no zap, em quem votou no diabo, ó, aquele cara ali, aquele cara é satanista, aquele cara ali defende a degeneração, aí vocês vão pegar com tochas e tocar fogo, o negócio dele não, a gente só vai pegar e boicotar o cara, a gente não vai fazer negócio com ele, deixa aquele cara se foda, porque a gente pensa, e eu penso nisso tá, porque a gente pensa que pessoas degeneradas não conseguem fazer coisas perenes, não vão conseguir fazer coisas pro futuro, e o cara faz o que, todos os degenerados vão pegando, fazem a manopla ali do Thanos e começam a colocar as pedrinhas, né, LGTV, trans, feministe, né, ai, POC, não sei o que, não sei o que, coloca tudo isso daí e acha que eu vou ficar rico, eles fazem assim, pá, vamos destruir tudo que não há de bom, fazem isso e eles mesmos somem, entenderam? é isso, eles fazem o que, e eles mesmos somem, eles não tem uma moralidade que se projeta pro futuro, eles acabam hoje, digamos assim, né, eles se distraem hoje, da mesma forma que eu falo, o Estado, ele vai te destruir pelo teu herdeiro, clã, eu falo isso pra galera, porra, do que que adianta, do que que adianta, clã, vocês pegarem e falarem, não, vou pegar, vou planejar tudo, não vou pagar imposto, pipipipo, dá todos os mortais, triplo carpado de costas, não sei o que, deixa um monte de bitcoin e dê teu filho um sócio, no final um socialista pegou os bens, do que que adianta? do que que adianta? eu sempre falo isso pra vocês, do que que adianta? e é justamente o ponto que ele criticou o problema do herdeiro, o problema do herdeiro quando ele só é criado pra ter o bem material e não pra ter a responsabilidade moral, ele destrói a empresa, que é isso que mais acontece, realmente concordo, não tem como discordar, porque é verdade, eu já falo isso pra vocês, o que eu vejo que aconteceu em grande parte é que existem coisas ambíguas, que ele falou, que daí talvez seria a questão de senta e vamos conversar, né, eu compro um queijo aqui, tu compra uns negócios, a gente senta, começa a trocar uma ideia, eu sei que ele não bebe mais, eu coloco aqui um regula lenta com um whiskyzinho, né, se quiser ele fuma cachimbo igual a lava de carvalho, porra, daí o que acontece, a gente senta e conversa, o que tu quis dizer com um válido proteger a religião, tu quer falar alá Paulo Cogos ou alá boicotar, ah não, é alá boicotar mesmo, ah tá, tá, isso aqui eu concordo, o que tu pega e fala que é dever moral restringir o vício de terceiros, que foi outra frase que ele falou, tu tá falando em bater no viciado, ou em boicotar o viciado, ou tentar, sei lá, tentar fazer programas sociais pra privados, obviamente, pra ajudar o viciado, tipo, o que a igreja faz? Não, justamente isso aí, não, 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 não é violar propriedade do viciado, ah, bom, o que tu quer falar com a anarquia, anarco, tu quer falar ausência de leis ou ausência do monopólio da governança? Não, eu quero falar ausência de leis, podemos concordar que isso aí seria uma anomia? Você reconhece que libertários não são contra a governança, e sim o monopólio da governança? Ele falou de obrigação de ter filhos, obrigação de você deveria ter ou você deve ter, que é o termo que eu tô usando pra diferença do must e do should, né, do ought to be, vocês já sacaram o negócio, dever, tipo, dever necessário, dever que, tipo, seria bom que você tivesse. Obrigação de cuidar os filhos, isso aí não tem treta comigo, né, as questões que ele citou do Aristóteles das Coisas, eu vejo que não tem grandes problemas com isso, questão de moralidade católica, eu vejo que não tem grande problema com isso, eu tenho certas coisas contra a moralidade, a cultura do ocidente, a pessoa fica, ai, cultura do ocidente, que lindo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A gente tá destruindo ela, então eu tenho muita coisa contra, eu sou a favor da leite natural, não essa sossagem, essa só existe, que é a cultura ocidental, tem muitos aspectos bons que tem que ser aproveitado, sim, tem, mas isso aí que tem hoje, isso é a versão, tipo, mãe, podemos ter cultura do ocidente? Podemos comprar cultura do ocidente? Não, filho, temos cultura do ocidente em casa, cultura do ocidente em casa, daí o pessoal com o cabelo pintado lá, marchando com o lado raspado, com um butt plug com as cinzas do namorade, tá? Cara, eu queria estar zoando, eu queria estar zoando, tipo, existe aqueles, aquelas, eu vejo notícia, que eu não vejo mais notícia ultimamente pelo fato, eu vejo se ela é socialmente, digamos, crível, como assim for? Sei lá, apareceu uma notícia que, guria foi parada, detida pela segurança do aeroporto, porque ela estava com um plug anal com a cinza do namorado, eu olho esse negócio e eu falo, cara, eu não quero nem ir atrás, de saber se isso é verdadeiro ou falso, não me interessa, o fato que isso é crível, que eu olho isso daí, eu penso, cara, na sociedade que a gente vive, isso é inteiramente plausível, né, inteiramente, é 50-50, aconteceu ou não aconteceu, sabe? É tipo, eu gostaria que vocês só não me avisessem quando é verdadeiro, me deixem na ignorância quando é verdadeiro, e só me avisem quando for fake, daí pra eu rir, pra eu falar, ah, não tá tão ruim quanto eu pensava, tá? Mas quando for verdadeiro, por favor, me deixem na minha ignorância, eu peço pra vocês, por favor, me deixem na ignorância, mas, é tipo, cara, o nível que a gente tá é tão absurdo, e daí quando eu falo pra vocês que a única solução, infelizmente, é o que ele falou do modo heróico, que eu concordo, clã, Guilherme, por favor, discorda de mim, vamos achar uma coisa, eu, eu gosto de, de suco de laranja, tá? Eu gosto de suco de maçã e suco de pera, e eu acho que o suco de maçã é melhor que o de pera, que é melhor que laranja, eu acho que por favor, discorda disso pra gente ter uma discussão, né? Eu, eu gosto de caçar com espingarda, por favor, diga que você gosta de caçar com rifle, a gente pode discutir, né? Eu gosto de caçar com tocaia, diga que você gosta de caçar com cachorro, né? Eu acho que matar javali é uma obrigação moral, é mais, é mais importante talvez você pegar e matar, é sério, se você não ensinar os seus filhos a caçar javali, você errou como pai. Vamos ver se é verdade, vamos colocar aqui na mesa, né? Por favor, faça a mensagem chegar nele. Olha o que acontece, clã. Eu concordo em grande parte, o que que eu fiquei tipo, hum, e vocês vão saber o que que tá salgado pra, pra comprar assim de cara, que é tipo, ah, válido proteger a religião, dever moral de restringir, visto de terceiro, obrigação de ter filho, isso é aquele que é tipo, calma, calma, ele tá falando o que com isso? Ele falou, pode agredir as pessoas que não fizer, pode bater no coleguinha, ou é tipo, nós vamos boicotar, tipo listão do sleeping zap. A gente vai pegar os degenerados, colocar num listão, e não vai fazer. Eu falo assim, cara Guilherme, onde é que eu assino? Cadê? Manda um invite, manda um invite pro grupo. O que que eu tenho que fazer? Tem que ser cristão? Cara, tipo, não ser anticristão vale? Vale. Ah, então tamo dentro. Então tamo dentro. Né? Prometo não fazer meme com a criança de você, se eu tiver nesse grupo. Prometo. Vou fazer o meme com a minha galera ali, mas a gente não é anticristão, a gente só vai fazer o meme, tá? E a gente ainda, cara, eu prefiro muito mais ateísta based, que não é o ateísta orgânico do estado, tá? Teistazinha ali, que não sei o que. Ai, que todas as religiões tem um fundo de verdade. Não, não, tem que ser ateísta chave, cara. Tem que ser ateísta chave aquele. Ou tá verdadeiro, ou tá falso. Não é todo mundo certo. Todo mundo certo é putaria. Ou tô certo ou errado, eu estou disposto a morrer achando que eu tô certo. Esse cara eu tenho respeito. Posso achar que ele tá errado, mas eu pelo menos tenho respeito. Né? Quero ver esse tipo de cara. Então o que acontece? Prefiro esse tipo de ateu. Eu não tenho paciência com o ateu. Não tenho paciência com o ateu. O ateu pra mim é degenerado. Por que o cara ateu? Tipo, se eu quero falar, mas eu sou ateu, porque eu não sei o que, eu acho que, eu não sei se Deus existia não. Cara, você não é ateu, você é agnóstico, deixa de ser burro. Tipo você dizer, ah, eu não sou anarquista, porque eu sou contra, eu acho que sociedade tem que ter lei. Por isso que eu não sou ancap. Cara... Tá, talvez você não goste do termo, o termo também acha uma merda o termo ancap. Eu prefiro libertário, o momento ancap tem que acabar. Mas, cara, calma, vamos ver, o termonomia existe, já foi usado. Vamos ver isso daí, entendeu? Mas é isso, Cláudio. Só tem uma resposta pro mundo moderno, uma resposta. Estado... Isso aqui, ó. Eu e o Guilherme podemos apertar a mão, olho fechado, que Estado moderno é uma bosta, tem que acabar pra ontem. Né? Dito isso, o que você quer fazer lá com um dever, com um válido com isso? Quer falar moralmente ou eticamente? Eticamente, em resumo, a gente pode punir camassada de pau e tudo mais? Ou vamos pegar e colocar o cara numa lista de boicote? Né? E talvez exilar o cara. Que ele falou de justiça privada, de cidades privadas serem monarquias. Cara, o que você quer falar com monarquia, cara? Você quer falar com regras, hierarquia, não sei o que, a gente não é contra isso. Então é tipo, ah, mas isso é aí que eu chamo de monarquia. Beleza. Perguntem pra C4 se quiser, eu defendo que eu acho que a forma que um libertarianismo vai se organizar é uma aristoarquia. Que é o quê? Porque a organização pela governança dê notáveis. Porque no final não é qualquer Zezinho que vai ser um bom árbitro. Não é qualquer Zezinho que vai ser um bom mediador. Não é qualquer Zezinho que vai ser um bom empresário. São os notáveis. São a galera que ficou no topo disso daí. Só que, claro, não é tu pegando e subornando as instituições pra subir. É de uma forma natural, uma forma orgânica. Se ele chama isso de monarquia, beleza. Se ele falasse aristoarquia, que é o que eu defendo, eu falaria, tá, fechamos, fechamos. Parou aqui, vamos pegar o churrasco. Se tu vier pra cá, o churrasco é pela minha conta. Seria esse o meu argumento. Tá? Então vamos ver aqui as perguntas do clãzinho pra fechar meia hora, pra ficar justo com ele. Daí eu vi meia hora dele, tem que ver meia hora minha, tá? Uma hora e meia, desculpa. Uma hora e meia. Uma hora e meia. Eu já mandei mensagem pra ele no Instagram e já falei, cara, eu não acompanho teu canal. Eu vi, assim, uma coisinha que outra que mandaram, que perguntaram pra eu reagir. Eu falei, ó, não sei que tu quis falar com isso. Eu imagino que o cara tem a base pra caralho pra um monte de coisa que ele fala. Ele não me parece um cara ignorante, né? E também não me parece um cara precipitado, vamos chamar assim, pra não falar uma coisa pior do Cogos, tá? Porque Cogos é fraco moralmente, já falei pra vocês isso aí. Não que eu seja a pessoa mais forte do mundo, né? Não que eu seja um montanha. Mas não é nesse ponto. Tipo, é aquele negócio, né? Quando tu consegue, talvez, seitar na porrada boa parte da população, isso conta mulheres, tá? Tu tem que pegar e, digamos assim, ter muita limitação do que tu faz. E se for o caso, essa galera aí sojada, vai, cara, vai abrir uma hora que eles vão pegar e vão achar que... Já acham, né? Porra, porra. Tu esquece da realidade alguma coisa. Tu cria um acolchonamento fudido. Quer dizer que daqui a pouco homem pode bater em mulher. Daí eu pensei, pô, existe já. Puta que pariu, clã. Quero sair. Cadê o botão de injetar? Cadê? Cadê? Onde é que eu tiro o plug da simulação, clã? Cadê? Cadê? Quando que eles vão me acordar da banheira dizendo não, 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 não. Os degenerados sojados eram puramente uma invenção nossa pra ver se você iria pegar e conseguir se levar da Matrix. E quem me acorda, o Hans era uma Hoppa. Cara, isso aí seria um sonho. Eu diria, ai meu Deus, eu cheguei no paraíso, clã. Caralho. E o Hoppa foi foda. Ele se inseriu na narrativa. Tipo, pô, o pessoal não tá conseguindo, clã. Deixa eu dar a dica aqui. Deixa eu cantar o Lero pra galera. Imagina isso aí. Tu sai da coisa, daí tá lá, tipo, no final, os caras que montaram a narrativa. Tava lá o Chesterton, né? Tava lá o Sócrates. Sócrates mais cheat-poster, assim, o Platão. Toda essa galera, tipo, todos os filósofos top, assim. Não, daí o... Pra trollar o Kant lá, colocaram ele falando um monte de becelo. Cara, não escrevi isso. Puta merda. Cara, tava bêbado naquele dia vocês colocaram esses negócios aqui, meu. Esse negócio aqui da paz perpétua. Tava bêbado, clã. Pô. Ficam me trolando, man. Ainda fizeram feio. Sabe? Deixa eu ver aqui o superchat que mandaram. Fizeram feio, clã. Tava na hora de enterrar esse termo anarcapitalismo. Monarquia orgâmica é muito mais chad. O Barges mandou. Cara, austro-libertário... Eu vou puxar o termo em latim, né? É lá o... Como que é o que o pessoal falou do Marcos Aurelius? Não? É Marcos Aurelius? Não. Não, não é o Marco Aurelius. É o Aurelianus. Aurelius. Aquele, o Imperador Sol. Orbus Restatutor. Né? O... Que restaurou o mundo romano. Então, a gente tem que fazer isso. Tem que restaurar a ordem. É. Ordo Restatutor. Ah, Icla, ó. Deixa eu em choque. Ah, é porque o fulano falou que na ética argumentativa, sei lá, falou lá tipo um retardado. É um esgurpo ético. A ética... A gente quer conhecer esgurpo ético porque eu interpretei errado a palavra humanidade e achei que esgurpo ético é válido. Oh, 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 oh. Eu sou retardado. Né? Aí tu vai responder uma merda dessa? Não, cara. Regra de ouro, clã. Regra de ouro. Né? Don't give moral do vacilão. Não dá trela pra vacilão, clã. É simples. É mais importante eu focar no fronteirismo do que responder vacilão. Tô respondendo o Guilherme porque o Guilherme claramente não é vacilão. Ah, mas ele falou mal de anarquia. O termo bobo feio, cabeça de melão. É foda-se, eu também odeio o termo. Pau no cu do Suncap. Ah, é Suncap. Acho o termo mais bonito do mundo. Tô matando com isso que eu me esqueça. Libertário também não sou muito fã porque libertário remete a liberdade e liberdade não é princípio. Ai, foda-se. O que tu falou? Tô matando com isso que eu me esqueça. O que eu acho de armas 3D. Não acho porra nenhuma. Tá. Eu vou fazer o corte do início. O que vocês acharam aí do... 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 Do Forverso que a C4 lançou. A brabeza que a C4 lançou aí. Puta que me pariu. Quem foi o mongo que falou essa merda? Se o vídeo acabasse aqui, esse vídeo não existiu. O anarcocapitalismo é um erro. Sim, o anarcocapitalismo é um erro. Estou falando isso. Inclusive, dando carona pra duas prostitutas, travesti ou anal, três horas da manhã dando tiro pra cima na frente. O que o pessoal pegou e tava falando que tinha que ter uma intro, não sei o que, daí a gente fez um teste aí da intro. Tô num suor, porque pelo amor de Deus, começando a primavera, começando, era só o que me faltava nessa vida. Um solzão desgraçado. Tá um calor aqui. Sabe? A Sarah também fez comida e esquentou mais as coisas. Foi mal sumiço, clã. Tava ocupado, fazendo um monte de coisa. Tô preparando o cosplay do Olavo de Carvalho, comprando umas coisinhas que eu preciso. Já comprei camisa social, já comprei suspensório, preciso do óculos, pintar o cabelo e tirar a barba. E comprar os cigarros também. Ora, porra. Vou fazer tudo isso daí porque precisa do dia do Olavo, dia nacional do Olavo. É importante. O dia do Olavo tem razão. A gente vai ter que lançar. Então, o que eu quero falar com vocês é a questão do Zero Covid Policy, né? Da política de decreto zero Covid da China, onde o pessoal tá literalmente soldando pessoas dentro do apartamento. Ah, não tem comida? Foda-se que não tem comida. O pessoal tem que ser prepper lá na China. Todo mundo tem que ter um mês de comida estocado em casa, senão pode o governo chinês chegar e fazer alguma coisa, né? E o que acontece, que eu quero falar com vocês sobre essa questão toda, é que os esquerdistas, como sempre, estão sendo hipócritas. Vocês já notaram? Eles estão sendo hipócritas mesmo admitindo, em certo grau, que começou a... lançar a hora porra. O pessoal fala a hora porra e o YouTube muta aqui, o troço tem que permitir. O pessoal começou a lançar agora que, ai, temos que ter anistia por causa do Covid, porque teve muita gente que entendeu coisa errada durante o Covid, que estava acontecendo, foi indo assim, assado, deu problemas, deu isso, deu aquilo. Então temos que ter uma anistia pro pessoal que pegou e defendeu o lockdown quando não precisava, defendeu vacina quando não era pra ter, defendeu isso aqui quando não era pra ter. E eu vou dizer uma coisa, essa galera merece um Nuremberg libertário, merece pegar. Ah, e olha, aqui no Brasil é... basicamente isso é permitido em crime e leva essa pátria, pena de morte. Olha, essa galera aí precisava pegar e ter uma aplicação de chumbo, tá? Morte natural por chumbo. Precisaria de uma aplicação de chumbo, né? Porque causaram todo um mal, destruíram famílias, destruíram momentos que pessoas, assim, de idade, nesses últimos dois anos, as pessoas não vão voltar. E o pessoal quer anistia. Tu acha que vai dar pra refazer os enterros, né? Vai dar pra reviver os momentos com as pessoas que pegaram e ficaram de lockdown, morreram isoladas, né? Poder rever os netos, as pessoas que morreram, vão voltar à vida, não vão. Essa galera causou um dano inestimável, né? Imensurável e inestimável. São momentos da vida que não voltam mais. Pessoas que pegaram e não puderam dar mais tchau pro pai, pra mãe, né? Pra um ente querido, uma pessoa que tá doente. Também tá tendo, hoje em dia, uma onda de casos de câncer porque não puderam ser diagnosticados. Um monte de gente que vai morrer cedo por conta disso. E, claro, faz parte do objetivo desses globalistas desgraçados. Bando de cripto-eugenista, né? Que, depois que o nazismo pegou e caiu, o eugenismo ficou muito feio. Então, eles começaram a pegar e fazer eugenismo como? Ai, o meio ambiente. Você é o carbono que a gente precisa reduzir, tá vendo? Ficaram todos nessa merda aí de... Sim, tem que ser envenenamento agudo por chumbo, tá? É o envenenamento que veio do nada. A pessoa morreu naturalmente. A gente abre os furos e Deus que mata. Então, é assim que funciona. A pessoa começou com essa daí de... Ai, não. Você é o carbono que tem que reduzir. No final, é tudo pra isso. Tudo pra isso. Não existe perdão pra esse tipo de pessoa. Não existe perdão pra eugenista. Não existe perdão pra quem quer pegar e reduzir a população. Não existe perdão pra quem pegou e abertamente está dizendo não, nós vamos pegar e usar as vacinas como uma forma de reduzir a população. Não existe perdão pra isso. Porque só existe três formas de fazer isso daí. Ou tu vai fazer, matando... Duas, na verdade, agora que eu pensei melhor. Tu vai fazer ou tu toma a vacina e morre. Seja porque tomou e morreu, ou porque vai causar doença. Ou toma a vacina e aborto. Ou fica estéreo. Não tem outra forma. Não tem outra forma. Como que tem que ser... Não é efeito colateral. Já é planejado. Entendeu? E o pessoal tá pedindo neste... Ai, que não sei o que. Os efeitos. Não dá pra saber. Que não sei o que. Tem um monte disso. E agora o pessoal também tá começando a querer os esquerdistas, principalmente. Os mesmos que defendiam o lockdown. Os mesmos que te chamam de genocida. Os mesmos que pegam e dizem que você é negacionista da ciência. Essas mesmas pessoas... Tem muito nos Estados Unidos. Aqui no Brasil tem alguns. Professor Ducanto falando... Essa galera aí dizendo... Não, olha só. Nossa, protesto pela liberdade na China. Nós defendemos. Cara, essa galera é um bando de hipócrita. É um bando de hipócrita. Vem fazer isso. Agora, quando aparecer a galera aqui falando assim... Não, vamos pegar e apoiar o lockdown. Porque não teve com o Bolsonaro. Agora tem que ter com o Lula. Essa galera vai ser a favor. E quando o pessoal aqui começar a revidar contra... Vão chamar de bolsonarista, genocida, essas coisas. E vão levar nessa. O pessoal vai sempre querer reescrever as coisas. Vão estar sempre querendo mudar as coisas. Sempre é isso. A verdade não é importante pro esquerdista. A sua amizade também não é importante pro esquerdista. Tem um instrumento e a verdade é um empecilho. O que importa é a narrativa. O que importa é todo tipo de estrutura que eles vão fazer... Pra conseguir atingir o objetivo deles. No momento que for conveniente falar alguma coisa que for verdadeira... Vão falar. No momento que for conveniente eles pegarem e colocarem meia dúzia de mentiras junto... Vão fazer. No momento que for conveniente eles se omitirem... Vão fazer. No momento que tu tiver, digamos, uma notícia sobre... Da onde que veio, né? Se vocês não se lembram... Peguem notícia lá de 2019, 2020, os primeiros dois meses. Cara, o Covid era noticiário pela China como um ebola voador. Tu tinha vídeo das mulherzinhas lá carregando sacola e caindo feito uma tábua no chão. Né? Hoje em dia isso acontece com o quê? Com as vacinas? E... Oh, não, não. Tão censurando o negócio. Não, não. Não é importante. Tá? Não. Isso daí é roux. Isso aí não existe. O pessoal caindo feito uma tábua justamente como o pessoal tá dizendo que ia acontecer lá da China. Não acontece. Podem ver. Vocês pensam que eu tô mentindo? Eu tô dizendo pra vocês. Vejam lá. 2019, janeiro e fevereiro de 2022. Vejam como que eram os reportes do Covid-19 lá na China. Veinha carregando, sacolinha, caía feito um pedaço de pau no chão. Né? Caía feito uma tábua no chão. Ah, o pessoal lá no metrô caía feito um pau no chão. Caía reto, assim. Pláf. Morria. Era ebola voador. Sem sintoma, caía morto. Era assim o negócio. Ah, é uma gripezinha, não sei o quê. Um... Entupido e pum. Caía morto. Morte súbita. Que engraçado, né? Tá aparecendo a cura agora. A cura tá aparecendo a doença. Foi a bola voador que eles prometeram que ia ser e que não foi. Agora a cura virou a bola voadora. Que engraçado, né? Por que não? Porque... Não, não. Desculpa. São as mudanças climáticas. As mudanças climáticas. Lembrando, esses criptogenistas e globalistas que querem combater o carbono. Você é o carbono, né? Vão culpar as mudanças climáticas. Vão usar pra regular mais. E a China é o modelo desses caras. E como é que tu faz essa questão da política do zero Covid lá na China? Fácil? Tu pega e desarmar a população. Começa a ter tracking, diminui a privacidade. Bolsonaro não passou aí uma... Por decreto. Não foi lei. Ele sancionou o pau mole, tá? Foi por decreto criar um banco de dados unificado sobre os brasileiros. Ai, banco de dados do cidadão. Ah, que legal. Olha só. Medidas liberais deixando o Estado eficiente e fazendo a cama pra um comunista vir e foder tudo. Que coisa bonita. Ai, que coisa linda. Né? A gente tá vendo esse tipo de coisa aí e o pessoal fica nessa. Então, como é que a China consegue fazer isso? Tendo informação, automatizando... Ah, qual é essa informação? Eles coletam... Eles, tipo, atiram uma rede enorme. Pegam todas as informações, desfiltram. Né? Eles não vão, tipo, vou procurar essa informação específica. Não. Eles pegam tudo. E depois vão filtrando. Né? E a outra coisa que fazem nessa brincadeira aí é também pegar e desarmar a população. E agora o que acontece? O pessoal tá lá tendo que pegar e passar por vários aplicativos, mensagem PGP, todo tipo de coisa, tutorial de como fazer coquetel molotov. Que daí tava, lembrando, coquetel molotov é aquele que o Mamãe Paley falou que tava fazendo lá na Ucrânia, né? Que é um crime de guerra. O animal fazendo uma mera dessas. Bem feito, tá? Bem feito que se fudeu. A coisa mais deliciosa liberal se fudendo. E nessa história toda que eles foram pra lá e pra cá de querer trancar a galera, agora tá tendo um monte de protesto. Ah, mas fora, isso vai derrubar a China? Provavelmente não. O protesto não vai derrubar a China. Vai desacelerar um pouco, vai causar instabilidade. Vão ter que repensar uma coisinha que outra. Mas pressão popular não derrubou o governo chinês. Isso aí vocês podem pensar. E tem aqui já gente falando, ah, estamos fudindo que o Lula voltou. Calma, calma. Isso eu já falei sobre a questão do Bolsonaro, né? Política, intenção versus ação. O vídeo do Bolsonaro no meu presidente que eu fiz, vocês podem ver. Que é o mesmo conta pro Lula. Que o pessoal, todo mundo fala, ah, porque o Lula, ele vai pegar, fazer x, y, z, não sei o quê. Isso, aquilo, aquele outro, vai foder tudo, vai destruir tudo que existe. Não vai, não vai. Porque é o seguinte, da mesma forma que o Bolsonaro queria pegar, e vamos colocar que queria, da pureza do coraçãozinho dele, tá? Como eu disse pra vocês. Por mais que ele queira pegar e liberar 100% das armas, dar uma 9mm pra toda a população, acabar com os partidos comunistas, fazer essas coisas. Mas se ele queria, ele não fez, ou ele não conseguia fazer. Por mais que o Lula queira fazer todo o mal, todos os negócios lá, ele provavelmente não vai conseguir fazer, né? Da mesma forma que ele talvez queria pegar e fazer comunismo no Brasil, não conseguiu fazer. Então tem que tomar cuidado sobre isso. Muitas vezes o cara quer fazer muita coisa, ele quer pegar e foder muita coisa, mas não vai conseguir. Entendeu? Então, talvez até o próprio pessoal, tipo, vamos dar um exemplo que eu falava pro pessoal, que ficava, ai, se o Lula entrasse fazendo lockdown, daí não sei o que, os governadores, isso é tudo a favor. Não! Provavelmente eles iam ser contra. Por quê? Porque quando o presidente faz uma coisa e o governador vai contra, ele vai dizer, toda vez que o presidente fazer alguma coisa ele falhar, o governador, ah, se eu fosse presidente eu ia fazer melhor, tá? E coloquem pra cima. Ou tu acha que todo mundo é onísono, todo mundo é leal um aos outros. Cara, política é um jogo de cortar garganta. Então, o que acontece? O pessoal tá entrando em desespero por uma coisa que ainda não aconteceu, a gente não sabe o que vai dar, não sabe se vai ter ou se não vai ter, como que é, como que não é. Ao mesmo tempo que a gente não sabe o que tá acontecendo e o que não tá acontecendo, o pessoal acha que daí vai ter intervenção, não vai ter, vai ter Lula tocando fogo em tudo, não vai, e assim vai. No final a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não tem noção das coisas. E é capaz assim, ó, que não dê muita coisa, tá muito calor aqui. É capaz de não dê muita coisa, porque o pessoal é capaz de ficar fazendo protesto durante o governo inteiro, né, capaz até do governo cair. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, qual que é a posição mais segura nesse caso? A posição mais segura é tu mitigar todos os riscos. Eu digo, fique na fronteira. Porque se der algum problema, tu pula pra outro lado. Então, na porta do foro queimando pneu. Pior que os protestos na frente do quartel aqui perto, cara. Eu moro perto dos quartels. Então, a live do argentino realmente tem pontos estranhos e tudo politicamente. Realmente tem pontos estranhos. Eu peguei, dei uma olhada, fui atrás, aí caiu o negócio. Eu tinha baixado uns negocinhos lá. É bem estranho o negócio, porque é tipo, chega a ser uma anomalia linear o negócio. E até quando começa... É só tu, cara, mais fácil. Tá com dúvida? Faz o seguinte. Qual que é a diferença, por exemplo, de uma eleição pra governador e pra presidente? É basicamente a escala. Tá? Olha as eleições de prefeito. Olha essas coisas e vê quanto que é o percentual de votos de qualquer cargo concorrido. Como, por exemplo, governador, prefeito antigamente, né? Essas coisas. Vocês vão ver que o gráfico fica fazendo assim, ó. Ele vai quebrando pra todo canto. Entendeu? Entendeu? E a diferença qual que é? Ah, vai atenuar? Não. Porque a urna é contada em quantidade mesmo. Só que lá o gráfico é assim, ó. Ele é macio, ele é atenuado. Ele é um gráfico de amortização. Quem pega e lida com engenharia vai falar, pô, tô vendo exponencial aqui, ó. Tô vendo a função exponencial aqui no meio. Entendeu? Entendeu? E tu tem basicamente essa daí, que tu tem um limite. Eu vejo, pelo menos, isso. Não sei, tá? Pode ser que meu diploma de engenheiro, que infelizmente tem que passar faculdade pra pegar por uma merda que eles fizeram, né? Infelizmente, talvez a matemática que eu aprendi não seja a mesma matemática que o TSE aprovou, né? Então pode ser isso. Talvez tenha a matemática do TSE e eu não conheça, claro. Não sou formado em matemática do TSE. Mas a matemática que eu aprendi na faculdade me indica que isso não é muito comum, claro. Não é muito comum. Eu já vi função... Já vi função assim que faz isso aí, sabe? Função de amortização é... Complicado, clã. Então deixa eu ver aqui. Pessoal falando que a fronteira tá ruim. Cara, a fronteira tá sempre bem. A gente tá vendo esse negócio, clã. A esquerda sendo hipócrita como sempre, o pessoal protestando. Qual que são as condições que o pessoal não consegue pegar e revidar o protesto? Revidar o lockdown, né? Lá na China. É porque estão desarmados. É porque o pessoal tá tendo informação em cima deles. O que que tá acontecendo aqui no Brasil? Tão querendo desarmar. Bolsonaro também já criou o esqueleto pra um banco de dados sobretudo brasileiro. Que vai ser um pote cheio pra hackers e socialistas. Golpistas também. Então, é isso, clã. É isso. O que eu tô dizendo pra vocês é isso. E vocês têm qual a opção? Vocês têm a opção de pegar e tentar ficar nas bordas. Por quê? Não adianta tu ir pro Canadá. O Canadá tá fazendo a mesma merda. Não adianta tu ir pros EUA. Mesma merda. Olha lá o Joe Biden mandando no Canadá. Ah, bloqueia aí os protestos dos caminhoneiros. Fode aí os caminhoneiros. Entendeu? Pessoal, não adianta ir. Ah, vou pra Europa. A Europa, cara, tu vai ser sojado mais rápido que aqui no Brasil. Entendeu? E olha que a gente produz soja pra caralho. Então, não tem muita opção. A opção que tu tem é qual? A opção que tu tem é ir pro teu canto, né? Ir pra bordo. Ir pra onde o Estado não vai pegar e conseguir fazer tudo direito. Onde ele não tem coordenação com outras estruturas. E desse ponto aí, desse lugar, tu começar a atuar. Já dá pra morar na fronteira? Já dá. O que que tá acontecendo no mundo? No mundo tá cada vez mais tendo uma escalada da repressão. E o Brasil, que é um país atrasado, está atrasado. Que ótimo. Que ótimo. É tão bom estar num país que é atrasado. Porque a gente acaba sendo atrasado até nas coisas ruins. Ah, as coisas boas não vêm. As coisas ruins vão mais rápido. É, mas vêm ainda devagar. Entendeu? As coisas boas a gente faz, Clé. Então, vamos pegar e terminar por aqui a live. Seria isso. O pessoal tá pedindo anistia. Não tem que dar anistia pra ninguém. É imperdoável o que fizeram. Pessoal, agora os esquerdistas que são hipócritas. Estão querendo pegar e defender a liberdade na China. Veja que a gente é preocupado com não sei o que. O trabalhador não. Vocês são band de filha da puta. Outra coisa. Escutem o Olavão. Não seja amigo de comunista, porra. Vocês tem que... Como vamos colocar o Olavo aqui? O Olavo tem razão. Olavo... Amigo. Vamos colocar o vídeo do Olavo. Cadê o Olavo aqui? Ó... Vou encerrar aqui com o Olavão. Tá? O Olavão que não... Que... Como crítico do comunismo não tem igual. Tá bom? Vamos colocar aqui a câmera dele. Daí eu vou encerrando por aqui. Tá bom? Coloca aqui ó. Não seja mais amigo de comunista, porra. Manda enfiar a amizade no cu. Questão... Não! Nós temos a nossa amizade que está acima de divergência de ordem. Caralho! Comunista não tem amigo. Comunista só tem gente pra ele usar. Comunista só tem instrumento e tá usando você, porra. Manda enfiar a amizade no cu. Esqueça isso. Rompa definitivamente. Ah, mas é minha tia, minha avó. Manda merda! É minha avó! Manda merda, porra! Manda merda! O que acontece é o seguinte, Clã. Eu quero pegar e conversar com você sobre... Estamos pedindo um monte de coisa. Sara, avisa pra Raquel que eu tô em live. Tá. Eu tô mandando aqui um monte de mensagem querendo saber de umas coisas e... E o pessoal esquece. O vídeo de hoje, a live de hoje, vai ser sobre um react, no caso. De um trecho de um podcast do... Esqueci o nome do programa, mas é do Nando Moura, tá? Do Nando Moura não, desculpa. Do Cauê Moura. Quando falam besteira e o sobrenome é Moura, é mais ou menos a mesma coisa. E... Vai ser simplesmente um react sobre essa questão. E eu tô criando um novo... Tô criando, digamos assim, um novo quadro aqui no canal, que é o Sócio Alert. Eu ia chamar de Red Alert, só que eu me lembrei que... Não, isso aí vai bater no jogo Red Alert. Vai causar problema. Então ficou Sócio Alert. No qual o vídeo que eles têm no trecho é... O ANCAP é o jardim de infância do liberalismo. Né? Ai, que... Nossa, estou fazendo ótimos ad homens aqui, porque argumentos me carecem, né? Lembrando que quem está participando desse podcast é nada mais, nada menos do que o freguês aqui do canal, né? O senhor Humberto Matos, saia da Matrix. O primeiro ponto pra gente fazer essa discussão é o seguinte. A esquerda deve ter um comprometimento moral de humanizar um inimigo político. Aí, eu quero dizer o seguinte, gente. As premissas da esquerda não são premissas morais. A nossa luta política tem razões econômicas. A gente compreende que o modo de produção capitalista leva à concentração da riqueza e se baseia na exploração da força de trabalho. Portanto, a nossa avaliação não é moral do sistema capitalista. Devemos nós humanizar um inimigo? O homem que pega já pegou e passou pano para escravidão, né? Passou pano para gulag, censura e outras coisas que também vão ser demonstradas aqui no canal. Então, no vídeo de hoje vai ser esse o tema. Só deixa eu responder aqui o pessoal que... É tipo, dois segundos, não tem ninguém me mandando mensagem. Dois segundos que eu clico, o botão do... O botão de começar a live começa a me bombardear de mensagens. Deixa eu tirar aqui. Para nada me mandarem, agora não vejo nada, não sei de nada. Estou quase tão inteligente quanto um socialista, né? Porque quem não sabe nada é bem mais inteligente que um sócio. Para ser um sócio tem que ser burro para caralho. Puta que pariu. Então, vamos pegar e ver o que está acontecendo nesse vídeo aqui. Olha aqui, já deixei o vídeo no zero. Vamos dar um play, só deixa eu tirar o banner. Deixa eu pegar o gato que está invadindo aqui a transmissão que aparecer. E ajeitar aqui as coisas. Deixa eu tirar esse banner aqui e tirar o displayzinho patrocinado que não precisa isso aqui. Tá? Pronto, por aqui está bom. Vamos dar play então, deixa eu ver se o áudio está aqui. É para estar tudo certo. No meio desse processo, dessa busca por respostas, muitas vezes os jovens são cooptados por essa parada que faz muito sucesso na internet. E que você já comentou algumas vezes que são os uncaps. Eles, às vezes, caem para o lado de lá e entendem o Estado como o grande vilão de tudo. É só jogar o dinheiro na nossa mão que a gente resolve. Como que você analisa aí? Nossa, que ultrassimplificado, né? Que ultrassimplificado essa ideia. É tipo, o problema de tudo ou tudo, exatamente tudo, é somente o Estado. E para resolver o problema é dar o dinheiro para a gente que a gente resolve. Ah, sim. Não, a gente não está propondo resolver o problema. A gente só está dizendo, não tire o meu dinheiro. É meu. Ah, mas o Estado pegou e tem um real. Beleza, beleza, beleza. A gente usa outro dinheiro. A gente tem criptomoeda, ouro, essas coisas. Utilize isso aí. Mas, ah não, me dê o dinheiro. Primeiro, que a ANCAP propõe assim, ó. Galera, tá aqui a minha conta bancária, mandem todo o dinheiro possível que vocês têm que eu vou resolver todos os problemas, tá? Confia. Quem que faz isso? Quem que faz isso? Até os ANCAP incoerentes, que são gradualistas, ficam pegando o fundo eleitoral, se tu for ver. Então, é um absurdo o que ele já está falando. Primeiro que a ANCAP não propõe uma solução de mundo, não. Ele simplesmente está dizendo, deixa que as pessoas planejem por si só, planejem para si mesmas. E o cara já cria um espantalho logo de cara. ANCAPs querem que você dê o dinheiro para eles. Não, eles querem que você fique com o seu dinheiro. Para eles resolverem o mundo. Não, a gente não quer resolver o mundo. A gente só está dizendo que não é para ficar roubando os outros. Mas, socialista não consegue entender isso. Já de cara. Esse que é engraçado. É de cara. O espantalho já foi lançado de cara. Socialista não consegue entender que ANCAPs só não querem ser roubados. Ele não consegue imaginar um mundo onde alguém não queira ser roubado, clã. Começa por aí. Então, por favor, mandem aí. Já que eu vou começar a falar que vocês tem que mandar o dinheiro para resolver os problemas. Manda aí um superchat. Porque esse vídeo vai ser insalubrícula. Esse aqui vai ser foda. Doze minutos de vídeo deles. Isso porque eu sei que você já conviveu muito com esse público. Assim, eu digo, sobre fazer conteúdo e tudo mais. Como você vê essa popularidade desse negócio que, honestamente, só para dar um panorama. Quando eu comecei a me aprofundar nos conteúdos da Esquerda Radical, realmente você vai se aprofundando. E você vai mergulhando. Na moral. Cauê Moura se aprofundou em alguma coisa que não deve ter sido um cheeseburger. Olha ali. Olha aqui. Vocês não conseguem ver que a minha câmera está na frente. Tem duas câmeras na frente. Deixa eu tirar a de trás aqui. Que é a câmera Al-Qaeda. Esse aqui. Agora eu acho que deu. Opa. Deixa eu clicar. Ainda está com a câmera Al-Qaeda. Olha só. Deixa eu achar ela aqui nas leis. Esse cara é uma bagunça, meu feed de vídeo. Entendeu? Olha a profundidade deste homem. Olha aqui a profundidade. O homem é muito profundo. É denso. Ele é extremamente denso. A sua compreensão do mundo, né? Cada vez mais. E toda dúvida essencial que eu tinha, eu tiro. Elas são sanadas, assim. Mas no Uncap, a barata tem a profundidade de um pico. É tipo as dúvidas que eu tiro são sanadas. É tipo, tu tem uma resposta que te satisfaz. Tu vê. É a dúvida do cara sendo sanada. O conhecimento serve para o próprio ego. Não é tipo, a realidade sobre as coisas está resolvida. Não. É a dúvida se sanada. Não está explicando a realidade. Assim, retirando a dúvida. Opa. Deu uma explicação que me satisfaz. É isso que o cara quer. Ele não quer a verdade. Ele quer a satisfação que o satisfaz. Porque quando tem a verdade, tu se adapta a ela. A inteligência, no caso, o conhecimento, acaba sendo a adaptação do intelecto à realidade. Então, é isso que tu vai conhecer. Tu vai tentar pegar e enxergar nisso daí. Só que por um sócio não. O que importa é ele explicar o mundo de uma forma que convença os outros. Os outras pessoas. Para que elas peguem, sigam esses projetos e deem poder para eles. E tudo isso é admitido até por eles. Desde o gramistianismo até a escola de Frankfurt hoje em dia. E tem várias outras estruturas que essa galera ainda prega, né? Vamos voltar ao Pires. E é um monte de interrogação. E eu fico me perguntando como... Vamos voltar ao Pires. ...tem a profundidade de um Pires. E é um monte de interrogação. E eu fico me perguntando... E para besteira, comunismo é um prato cheio. Se vocês quiserem fazer esse trocadalho do carilho aí, a gente tem bastante, né? Um prato cheio para comunista. O oxymorbo está aí. Perguntando como que isso consegue ser tão popular, sabe? E eu queria acrescentar uma coisa na pergunta do Cauê. Se você puder começar explicando o que é um ANCAP e aí... Certo. Sabe? Aliás, você estava falando sobre a dúvida geral sobre liberalismo. Porque às vezes essa palavra, ela traz um termo sedutor. Pô, eu quero liberar tudo. Eu quero liberdade. Eu também quero liberdade. Como assim pode ser ruim? Então se você pudesse partir primeiro de como... Nossa, eu vou pegar e fazer uma inferência sobre o que são as ideias simplesmente pelo termo. Ah, o que é o socialismo? A gente vai se preocupar com o social, né? O que é o socialismo científico? Ah, a gente se preocupa com o social e a ciência. Por favor, hashtag VivoSus. Vamos levar pelos termos. Imagina se o cara tem que ir no oculista. Deus o livre, né? Ou, sei lá, que Deus o queira. Porque já diziam as mamonas, Deus me livre e o oculista nunca vai mexer no meu. O liberalismo gerou os ANCAPs e a gente fazer um pouquinho... Hoje em dia é muito mais um xingamento, né? É, hoje já tá pegando como xingamento. Felizmente. Não, é liberal. Ou liberal. Você é liberal? Libera o botico aí. Cara, vamos começar pelo liberalismo. A primeira parada que a galera tem que entender é que liberalismo não versa sobre liberdade. Aí, ó. Liberalismo é uma ideologia... De merda. Que versa sobre propriedade. Entendeu? Tem um asterisco gigante isso. Porque, na verdade, é propriedade fiduciária. Tá? Por que fiduciária? Porque a propriedade fiduciária é aquela que o Estado diz que é a sua propriedade. Então, não importa se seja justo ou não. Simplesmente o Estado diz que é. Vou dar um exemplo. Você foi roubado. O cara roubou, sei lá, o seu relógio. Você não tem provas que esse relógio é seu. Ele, sei lá, roubou, tocou fogo na sua casa. Só que tu encontra esse relógio novo. Tu sabe que é teu. Tu não conseguiria pegar e ter estruturas para provar isso. Mas, se o Estado não reconhecer, o relógio não é seu. O relógio é do outro cara. Então, o que é, no caso, a propriedade nessa estrutura? É a propriedade que o Estado diz que é. Não é um direito natural a propriedade. Se tu for analisar as ideias liberais a fundo. No final, o que, na prática, o liberal defende? É a propriedade fiduciária. Entendeu? Para explicar a diferença entre ideologia e ideário. Os comunistas não usam essa distinção. Então, não tem porque eu ficar confundindo a galera com os termos dos próprios comunistas. Mas, de maneira geral, a ideologia é voltada a uma finalidade específica. Tipo, tu tem uma estrutura no qual tu quer resolver um problema e coloca todas essas ideias para poder chegar a um ponto de... Tu quer pegar e chegar até uma situação para resolver esse problema específico. Por exemplo, no socialismo, tu tem a exploração da classe trabalhadora. Como que a gente vai resolver isso? Bem, a gente tem a situação que é o capitalismo agora. Antigamente, agora o feudalismo. Tu tinha a nobreza explorando. Agora a burguesia. Então, a gente vai pegar e fomentar uma revolução que vai derrubar essa estrutura capitalista. E assim, a gente vai poder chegar à fase final, ao final da história, que será o comunismo. E nessa estrutura, nesse pensamento que o pessoal tem, eles têm uma finalidade específica pelo qual a ideologia é a ferramenta para levar essa finalidade. A forma que o comunista vai dizer é que a ideologia é a ferramenta para manter o status quo. E não uma ferramenta de alteração. E no caso de ideário, é um conjunto de ideias. Se tu for considerar essas duas definições de ideologia, anarcapitalismo, libertarianismo, essas coisas, não são ideologias. São ideários. São conjuntos de ideias. Eles não querem pegar e dizer o que você tem que fazer. Na verdade, eles querem dizer o que você não deve fazer por questões do mundo, digamos assim. Estão querendo descrever quais são as leis naturais. E não dizer o que você tem que fazer em específico. A não ser nessa estrutura que, claro, essa aqui é a lei natural. Não viole ela. Se tu violar, está agindo de forma errada. Então, em geral, é isso. Vamos continuar aqui que daí eu vou lendo aos pouquinhos o superchat de vocês. Qualquer coisa eu vou deixando eles mais para o final, tá? Então, na verdade, quando um liberal está falando, ele não está falando em liberdade irrestrita. Vamos liberar gerar. Vamos ser liberalistas, sei lá. Até porque liberdade não tem como ser um princípio. Se tu tentar colocar liberdade como princípio, tu vai criar uma contradição. Tu teria daí a liberdade de violar a liberdade alheia. Então, a liberdade é sempre lastrada em alguma coisa. Tem que ser considerada isso. No caso de um liberal, é como eu disse, dentro da propriedade fiduciária, aquilo que o Estado diz que é teu. No caso de um libertário, que tem uma diferença gritante entre liberal e libertário, mas os comunistas não sabem, né? No caso, é para liberdade sobre a propriedade privada que seria dentro do direito natural. Então, é uma coisa que essa galera não se toca. Isso que é engraçado. Até o rapaz ali pegou e perguntou na hora, eu esqueci o nome do rapaz, mas ele perguntou, ah, o que que é o anarcapitalismo? Foi ligeiro, não saiu falando besteira. Ele simplesmente perguntou, ó, o que que é? O que que é? E depois pediram a diferença, né? Não. É a liberdade de fazer comércio e de ter a minha propriedade e fazer com a minha propriedade o que eu bem entender. Tá? Então, o liberalismo é isso. Ele não é uma filosofia sobre liberdade. Ele é uma filosofia sobre propriedade. Isso é teoria deles, saca? É teoria deles, assim. É sobre isso. E o anarcocapitalista? Porque ANCAP é uma abreviação de anarcocapitalista. Ó, não vai diferenciar. Querem apostar? Tipo, não vai diferenciar a questão da propriedade. Ele simplesmente vai dizer que é a mesma coisa. Começa aí a excrescência. Porque o anarquista, ele é um cara que quer acabar com o Estado. Mas o anarquismo é de esquerda. A clássica de, ah, todo o anarquismo é de esquerda. Simplesmente a gente vai pegar e plantar uma bandeira em cima do termo e dizer que todo o anarquismo é de esquerda. Seria como dizer que todo o socialismo é marxista. Não é o caso. Tu tem socialistas antes de Marx, né? Tanto que o Proudhon era um, e não reconhecia a validade do Marx, e o Proudhon era um anarquista. Tu vai dizer o seguinte, ah, então quer dizer que o Proudhon era um socialista, ele era 100% contra, por exemplo, propriedade privada, aluguel, empréstimo, essas coisas. Não, na verdade, ele não era contra isso. Ele até dizia que propriedade era um roubo de uma forma de dizer que a propriedade dos nobres, da classe que tinha o domínio sobre o Estado... Ah, o gato tá se grudando azul em mim. A classe dos nobres que era problemática. Que a propriedade deles adivinha do roubo, porque era da espolhação. Só que daí o que ele vai dizer? Ah, olha só, ele criticou propriedade uma vez. Logo, ele só pode ser 100% de esquerda, não sei o quê, e o pessoal nunca vai a fundo no que é dito pela desgraça do Proudhon, por exemplo. Ah, mas existe, então, anarquista de esquerda? Claro que existe. Existe Bukharin, existe uma galera assim. Mas o termo não é exclusivo de esquerda, como, da mesma forma, socialismo não é exclusivamente marxista. Simples. Da mesma forma que tem anarcapitalismo utilitarista e tem anarcapitalismo libertário. Deixa eu fechar a porta aqui. Que hoje tá incrível pra fazer live. Essa galera é de extrema direita. Porque o anarquista... E tem outro detalhe, né? O que seria a questão de esquerda e direita? Porque isso daí é um conceito que vai flutuando ao longo da história. Se tu for analisar, tu tinha os mais conservadores, né? Os pró-monarca, que normalmente era de direita, tu tinha os liberais que eram de esquerda. Hoje ele vai dizer que liberais de direita. E aí, como é que fica? O liberal clássico, antigamente, estava mais à esquerda dos conservadores, de acordo com a definição que eles usavam. Hoje em dia, não, é mais à direita dos conservadores. E a galera, sabe, o capitalista, meu Deus do céu. Então, onde é que fica? O que é esquerda e o que é direita, sabe? É uma pergunta que não é uma coisa que tá simplesmente assim, pinpointed. Se o cara não pega e define isso daí, não demonstra... Claro que é um podcast, eu sei que ele vai querer dizer Ah, mas veja só, nós temos a celeridade, é importante. Mas o cara quer pegar e falar de um termo. Que, de acordo com essa galera aí, eles nem sabem direito o que é. E dá pra ver, né? Pedindo e dá pra explicar. E o cara não pega e joga isso daí na mesa. Ah, o que é de esquerda e o que é de direita? Não, esquerda é tudo que é de bom. Se você pensou numa coisa boa, isso aí só pode ser de esquerda. E se tiver uma coisa assim que é contra isso, só pode ser direita. Então, vamos pensar o seguinte. Amor. Ai, amor é de esquerda. Ai, intolerância. A pessoa não tolerar alguma coisa. Isso aí só pode ser de direita. Apesar dos esquerdistas serem, muitas vezes, os mais intolerantes. Destruição. Ai, destruição só pode ser de direita. A esquerda quer dar a mão, né? Encher o cu de maconha e cantar cumbayá. Então, isso só pode ser da criação das coisas. Mesmo sendo os caras que admitem abertamente e querem destruir as coisas. Querem destruir instituições. Querem destruir a família. Querem destruir religião. Que eu não sou religioso, mas querem destruir isso daí. Querem destruir tudo o que eles puderem pra, então, solapar isso tudo e colocar o projeto deles de dominação. Mas, não. Se você pegou e escutou uma palavra ou o termo, o termo no seu coração. O termo é bonito ou é feio? Ele é bom ou ele é ruim? Ah, e o termo é bom, então ele é de esquerda. É assim, cara. É assim. Eles vão pegar e começar a fazer todo esse floreio, todo esse negócio. Se tu discorda, só pode ser de direita. Tu é burgueso, opressor e tudo mais. Ele quer acabar com o Estado porque ele entende que o Estado ele é um instrumento de dominação de classe. Tem que ser. Até o próprio Marx reconhece isso. É um instrumento, tipo... Sim, os anarquistas não vão gostar da minha simplificação, mas, resumindo assim, a diferença é que os anarquistas, eles não têm a primazia da organização coletiva, do método organizativo. Em resumo, pegar um pedaço de pau e dar nos outros até eles cooperarem. Ou melhor, baixarem a cabeça e obedecerem. Porque campos de trabalho forçado são questões importantes para os soviéticos. Eles não podiam se dar ao luxo de perder braços. Deixa eu achar aqui... Esse aqui. Contrário da experiência com o Hitler, os gulags, por sua vez, também não podem ser comparáveis aos campos de concentração. Gulags eram campos de trabalho. Havia falta de mão de obra na União Soviética. Eles não poderiam desperdiçar braços. Tá entendendo como é a passão de pano? Tá? Como é a passão de pano? Escravidão? Direita. Palavra feia. Direita. E quando a esquerda faz escravidão? Não! Era um campo de trabalho. Não era uma senzala, sabe? Não era nada disso aí. Não! Era um gulag. Um gulag. Um campo de trabalho. De reeducação. Né? Eles eram levados para lá para serem alfabetizados. Entendeu? Era tipo assim... A de amor, B de bomba, C de comunismo. Né? E fica assim. Porque de comida não pode ser. Então o que vocês tem aí? Vocês acreditam que a própria dinâmica do capitalismo vai produzir uma autofagia que vai fazer com que o capitalismo não suporte mais e aí sem capitalismo não vai haver mais a necessidade do Estado e ok, vamos superar. Não. Isso daí é só os fatalistas. Então o cara pegou e tentou pegar uma fraçãozinha, uma coisinha assim, dentro do que que seria as ideias encapem, que é um monte de coisas, algumas até contraditórias, não no sentido assim, autocontraditórias, mas tu tem os utilitaristas aqui e tu tem os libertários aqui. Essa galera não concorda. Entendeu? Essa galera não concorda. Tu vai fazer o que com isso aí? Tu vai pegar e dizer que é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Então tipo, os fatalistas são uma galera em específico que acham que o próprio processo de mercado, de melhora, de agregação de valor e tudo mais, vai derrubar o Estado lá na frente. Não vai. Eu não sou fatalista, né? Daí o que acontece? Ele já solta aqui ó, não, não. Os caras pensam nisso. Outro espantalho. Eu acho que nenhum libertário pega e a fundo leva isso aí a sério. O pessoal pega e diz que na verdade a gente necessita de uma correção moral sobre o Estado. Se tu for pegar os autores libertários. E essa correção moral não é simplesmente pegar, ah, o preço, sei lá, o preço do arroz caiu, o Estado cai junto. Não, não é isso. Não é isso. É toda uma criação de um aparato institucional paralelo ao Estado que aí comece a puxar essa galera, mas não adianta simplesmente esperar que vai ser um fator puramente mercadológico. Tu tem que ter uma organização cultural por trás. Porra, um sócio deveria saber disso. Por que ele não pega e não fala sobre isso? Por que ele não sabe sobre isso? Por que ele não tá querendo dizer? Porque ele quer pegar e apresentar um espantalho tão profundo quanto um Pires para parecer que as ideias dele, que são mais rasas que um Pires, são mais profundas que as ideias libertárias, que o capitalismo. Porque agora, tipo, não, o capitalismo é isso aqui, isso aqui é o capitalismo. Então, esse é o negócio que esses caras defendem, tá? Eles defendem que o mercado um dia vai pegar e engolir o Estado, vai privatizar o Estado, né? Vai privatizar o Estado. É isso que eles defendem. É isso que eles defendem. Que é tipo, é só abrir mais indústria. Abrir mais indústria. Daí o Estado cai. Entende, pessoal, o absurdo? Nós comunistas achamos que isso não vai acontecer, sabe? Ou a gente derruba o capitalismo ou ele jamais vai cair. O ANCAP, ele parte desta ideia da ausência do Estado, que seria a... Não, não parte da ideia da ausência do Estado. A gente parte da ideia do direito natural. O Estado ser antiético, o Estado ser errado e não deveria existir. É a conclusão. E daí o que se diz disso? Não se diz mais nada. Simplesmente diz, não deveria existir. Ah, e o que daí tem que ser feito? Cada um planeja, o seu se coordena com os outros. Não existe, digamos assim, o plano mestre central que todos os ANCAPs têm que seguir, ou que a gente vai pegar e colocar, sei lá, o Paulo Cogos como presidente do negócio. Fazer, na verdade, o pessoal vai pegar e fazer como eu faço. Zoar o Cogos pelo fato que ele acha que política é uma solução viável. Mas, ao menos, o Cogos conseguiu mais votos do que o nosso amigo Humberto Matos, que tentou, acho que foi deputado estadual, e não conseguiu. Não conseguiu. Então, o Cogos pelo menos é mais competente que o Sóça. Se ele zoa o Cogos, olha, beleza, também zoa o Cogos. Mas o pessoal não consegue ser tão competente quanto, tá? Então, olha aí, ó. ...fase mais elementar do anarquismo, porém, ele é da direita. Então, ele vai dizer assim, não, o Estado é malvadão, e a gente tem que acabar... Não, ele é errado. E a conclusão. Não é que é o ponto de princípio. Ó, o ponto de princípio. Estado malvadão. Logo, propriedade privada certo. Não, não é isso. Não faz nem sentido. Com o Estado. Por isso eles se dizem anarquistas. Porque assim como os anarquistas, eles querem acabar com o Estado. Mas qual é o lance? O anarcocapitalismo, ele é um fenômeno que vai surgir lá nos Estados Unidos, sei lá, dos anos 70 ali, que é... Como fenômeno consolidado. Essas ideias aí já tem até no tempo do Proudhon, falando sobre a anarquia, tu tinha o Gustavo de Molinari falando sobre a privatização da segurança e dizendo que a própria estrutura do Estado, como uma entidade monopolista, seria um problema para prover a segurança. Então, essa ideia, digamos assim, já tem um tempo. Ah, mas não era tão popular, não era tão, digamos, abrangente, não era tão organizada em um ideário. É, não era, de fato. Mas isso daí não é uma coisa que, digamos assim, surgiu exatamente naquele ponto. Tu sempre teve, digamos assim, certas alusões a essa ideia, mas nunca estiveram tão organizadas. E daí com a facilidade da dispersão de informação que tu tinha, com o sentimento anti-guerra, né? Que o pessoal via que o Estado não só estava... Tipo, o Ancap em específico via o Estado como errado, né? Mas o pessoal já estava puto que o Estado estava pegando o dinheiro do pagador de imposto e gastando, sei lá, para bombardear, mandar... Não sei se o nome do gás que era lá que... Que um inseticista fodido lá que deixou o pessoal saindo todo bugado, né? E jogando bomba lá em Vietnã Mita, né? O pessoal via isso como uma perda de tempo. Então, ganhou força neste momento. Porque tu começou, ah, juntou... Digamos assim, como que eu posso dizer um termo que um comunista vai entender? Juntou a fome com a vontade de comer, entendeu? Isso aí é realidade normal, qualquer comunista, qualquer pessoa que vive num governo socialista vai sacar o que eu estou dizendo. Juntou a fome com a vontade de comer. Tinha um cara que estava indo atrás dessas ideias, lá nos anos 50. Daí ele começou a publicar, começou a ir atrás. Até ele fez o quê? Se aliou com a esquerda por um tempo e viu a cagada que era pegar e se alinhar com... Com pessoas que não tinham um norte moral. Se alinhar com degenerados. Daí o cara pegou e quebrou isso daí e começou a surgir o paleolibertarianismo. Que ele provavelmente nem conhece. Mas estou explicando para vocês, o vídeo é para vocês. Não é para o Humberto Matos. Se o Humberto Matos quisesse aprender alguma coisa, ele pegava a porra de um libertário e lia, né? Se quisesse refutar, tem que começar pelo livro, não pela internet. Ele diz que todo mundo é jardim de infância, todo mundo é novo. Cara, a média... Vamos colocar assim. Mais que 50% dos meus inscritos. Mais que 50% dos meus inscritos. Estão acima dos 24 anos na questão de faixa de idade. E mais de 40% dos meus inscritos estão acima da faixa dos 35. Tá? Tem uma galera de todo canto aí. O que que foi isso? Ah, isso aqui é um papel. Todo mundo pedindo coisa. É foda, Clá. Tem gente pedindo as coisas hoje. Ah, confere aqui. Vê se chegou isso aqui. Olha teu e-mail, não sei o que. Pô, é domingo, Clá. É domingo. Deixa eu ver. Só deixa eu confirmar que é domingo aqui. É domingo, Clá. Pô. É que eu pensei que era sábado agora. É domingo. E o pessoal tá me pedindo um monte de coisa no domingo. É assim, claro que vai ter um cara de 19, essas coisas. Mas, no geral, a maioria do meu público é só tipo... É... Algo em torno de 20% é sub-24. Entendeu? Então... Então é isso. Não é o Napalm. É um outro... É um troço lá que eles usavam. Agente laranja. Alguma merda assim que fazia uma dordeira. Ou se for o Napalm só que eles socavam fogo. É isso. Tá? E sim, o cara tá parecendo um lixeiro. Tá pensando nisso também. Mas eu não sabia o que eu queria dizer. Tava mais pra um garima. Beleza. Acho que um garima é um pouquinho mais limpo, né? Uma espécie de ideologia feita sob encomenda. A parada é a seguinte. É... Pra dissolver, né? Agente laranja é neurotóxico. Olha o que esse cara tá usando. Olha o que o cara tá usando. Tá vendo, Clã? O meme veio pronto. O meme veio pronto. Serve a ideologia. E a ideologia, né? Pra nós marxistas, ela é o quê? Ela é uma ferramenta do capitalismo pra manter o capitalismo. Ah, sim. Então, o que acontece? Marxista, ele não tem ideologia. Ele só tem fatos. Ele só tem metodologias foda, verdade, tudo que é de bom. Esquerda, esquerda, tá? Quem tem ideologia é os outros. E daí, se o cara tá querendo te dizer que tu tá errado, isso faz parte da ideologia. É o sistema querendo te convencer que você tem que pegar e seguir essa outra coisa aqui pra você continuar sendo explorado. Isso que o Marx falava. Tipo, ah, se tiver alguma pessoa querendo me refutar, essa pessoa aí é um comprado do sistema que tá, então, querendo vender uma ideologia pra alienar a classe operária que iria fazer a revolução pra ela continuar sendo explorada. Essa que era a ideia do negócio, entendeu? Sim, existem aparatos de dominação ideológica que vendem ideias pra classe trabalhadora e faz a classe trabalhadora acreditar que é livre, que pode virar patrão, que pode virar burguês. E o anarcapitalismo tá nesse contexto. E eles... As pessoas que pegaram e abriram empresa não existem. As pessoas que pegaram, trabalharam, abriram empresa e começaram a contratar outras pessoas, elas não existem. Você falou que elas existem? Isso é ideologia fascistoide, ultra neoliberalóide, né? Então, você claramente é um taxista, machista, fascista, reservista, paraquedista, armamentista... Não, armamentista sim. Mas assim vai, entendeu? Eles bebem naquilo que todo liberal bebe, que é o senso comum. Então, assim, a galera não gosta de imposto. Por quê? Pô, imposto é ruim, eu tenho que pagar imposto. Ninguém gosta de imposto. É, a galera também gosta de comer bem, né? Isso é senso comum contra marxista também. É complicado, claro. Quem não gosta de imposto? Então, a primeira coisa, imposto é roubo, né? Então, o imposto é do Estado. O Estado não produz nada. O Estado é um parasita. Então, isso tudo é o que... O que que... Ó, ó, tá melhorando. Falou algumas coisas sensatas. O que é isso? O mais superficial na análise dessa parada, eles partem disso. E aí, então, como eu não quero pagar imposto porque eu quero meu Playstation mais barato, entendeu? Então, foda-se o Estado. O Estado é mau. Então, vamos derrubar o Estado. Então, o anarcapitalista é isso. Ele é um anarquista, então ele quer acabar com o Estado, mas ele é capitalista. Aí, já tem um problema... Outro problema, tá? Outro problema. Quando ele fala capitalista, ele não está falando capitalista no sentido que o Ancap usa. Ele está falando capitalista no sentido que ele usa, marxista. Que, na cabeça dele, capitalismo e Estado são 100% indissociáveis. Por quê? Porque, na cabeça dele, é o mesmo pensamento do liberal, da propriedade fiduciária, que eu falei lá no início, no qual o Estado é o garantidor da propriedade privada. Então, para você ter o capitalismo, dentro do liberalismo como ele apresentou de livres trocas, e você faz o que você quiser com a sua propriedade fiduciária, tu precisa ter o Estado. Porque sem o Estado dizer de quem que é a propriedade, de quem que é a propriedade. Isso daí seria o grande problema na cabeça dele. Ele fala, ah, peguei o Ancap agora. Ha! Refuta essa, então, Moreiroff. Ha, ha, ha. O que que acontece? Libertários não defendem isso, como eu já disse. A gente defende a propriedade privada como um conceito natural prévio ao próprio Estado. Então, não é o Estado que vai dizer se é teu ou se não é. Entendeu? Mas tu acha que um sóça entende isso? Claro que não, Clé. Básico, entendeu? Por quê? Porque para haver capitalismo, tem que haver propriedade privada. E o Estado, como diz o Marx, é o balcão de negócios da burguesia. Ele é um instrumento de dominação de classes. O Estado... Olha só, exatamente o que eu falei que ele ia dizer. E olha, é um instrumento de dominação de classes. Beleza. Até os próprios comunas queriam pegar e abolir o Estado. Né? Então, o que acontece nesse caso que o... Que ele tá querendo dizer aqui em específico. Ele tá dizendo, olha, não dá pra tu ter capitalismo sem Estado. Nesse caso ainda mais específico, ele tá dizendo assim, ó. Porque os capitalistas, eles necessitam utilizar do Estado pra poder enriquecer. Porque isso é uma ideia que os esquerdistas têm. Que é tipo, alguém só enriquece porque tira de outrem. Então, esqueça o fato, Clé. Esqueça o fato que nos últimos 200 anos a população da Terra aumentou. Tá? A nossa riqueza, de maneira geral, aumentou. Nosso padrão de vida aumentou. Existe gente pobre ainda no mundo? Existe gente miserável ainda no mundo? Sim, existe. Mas sempre existiu. A gente tá num momento que é uma exceção na história do mundo. Então, a gente teve todas as riquezas, de maneira geral, aumentando pra todo mundo. Então, a nossa média subiu. Entendeu? Então, não é um jogo de somar zero. Pera. O que o comunista vai dizer? Se quando a ideologia dele... Desculpa. Quando a ciência dele dá errado. Ele vai chegar na conclusão qual que é. Não. Porque para a gente estar mais rico hoje, sei lá, o povo topeira da Terra. Né? Marte. Vênus. Isso aí que ficou mais pobre. Porque alguém tem que ficar mais pobre. Ou não, não. Olha só. Ai, que horrível. O pobre agora, ele pega e... Ele tem, sei lá, um ventilador em casa. Vamos colocar um ventilador no calor, tá? Ai, não. Porque antigamente os reis tinham que ter um abanador. Tinha que ter um súdito que ficava lá abanando o rei. Mas o pobre está numa situação tão horrível, mas tão horrível, que ele está mais pobre do que o pobre anterior. Ele é mais miserável. Por quê? Porque existem hoje pessoas ainda mais ricas. Pessoas com acesso a muita coisa. E tem gente que tem ar-condicionado em casa. Meu Deus, os reis não tinham isso. Então, obviamente, os ricos estão ricos demais. Pera aí, quer dizer que hoje em dia uma pessoa assim consegue adquirir um ar-condicionado, uma coisa desse gênero, um computador, um celular, alguma coisa desse gênero, que não existia antigamente, nem os mais ricos, nem um rei poderia ter acesso naquela época? Não, mas isso não é importante. Isso aí é ideologia, é alienação, é o capitalista. Quero dizer que capitalista não é bom, tá? Para vocês ficarem aí distraídos e serem explorados. Tomem cuidado. O negócio é você confiar em mim que quero pegar tudo que é seu e te mandar para um campo de educação na Sibéria, tá? Ou, aqui no caso do Brasil, vai ser um gulag canavieiro, tá? Começa por aí. A soja não se colhe sozinha, Clã. E aí o que acontece? Basicamente, a humanidade ficou mais rica. Quem está perdendo? Os Neandertal? Né? Ai, a natureza. Se ele falar natureza, pô, Marx teria que rir da cara dele. Porque até ele mesmo reconhece que a natureza não tem trabalho, então não teria nada para ser rico. Faz a extração dos bens da natureza, dos insumos da natureza. Mas a natureza não é, digamos, um empobrecimento geral. E outra, o pessoal hoje em dia tem cada vez mais cuidado sobre o que está acontecendo com a natureza, diminuindo grande parte dos danos às externalidades da população que a gente tinha há 100 anos atrás, tá? E mesmo assim, a humanidade em geral continua ficando mais rica. Então, quem que está perdendo? Porque, de acordo com o marxista, alguém está perdendo. Quem está perdendo? São os marcianos, pô. São os marcianos, entendeu? São os marcianos. Alguém vai pegar e achar que eu estou falando sério, que existe marciano, venusiano ou povo topeira, mas... O absurdo é tão grande que eles vão ter que criar, digamos assim, uma humanidade 2, que vai ser de um universo paralelo, a Terra 2, essa é a terra que a gente está roubando dinheiro. Porque se você pegou e achou 5 reais na rua, cai um nuque num outro planeta de uma outra dimensão e é por isso que você conseguiu pegar e ganhar um dinheiro, viu? Não é que o marxismo está errado. É que a realidade está errada. Ela não se dobra ao marxismo. Esse que é o problema, claro. Entendam isso. Existe para que exista a propriedade privada. Então, se você acabar com o Estado, você acaba com o capitalismo. Só que essa galera se... Novamente, é o ponto que eu falei antes, que ele ia falar. Então, se você acabar com o Estado, você existe para que exista a propriedade privada. Precisa do Estado para a propriedade privada, que é a ideia de propriedade fiduciária. Que é o que o Estado diz que é. Não é a propriedade como lei natural. Que é o que o libertário defende. Então, olha a confusão que tem. Por que eu digo que liberal é merda? Porque liberal causou essas merdas aí. Porque se você for ver... De onde que saiu a teoria da mais velha? A teoria do Marx? Que foi toda essa verborréia aí. Saiu do valor trabalho. Quem que fez o valor trabalho? Quem que pensou nisso daí? Adam Smith. Então, foi um liberal que usou basicamente a essência, a raiz de todos os problemas. Tá? Começa por aí. Começa o liberalismo. Tá duvidando? Vai atrás. Pode ver. Então, se você acabar com o Estado, você acaba com o capitalismo. Só que essa galera se nega a entender isso. Não é entender. Eu já expliquei aqui. Tanto que eu entendo, como eu expliquei. Né? O problema é que o marxista se nega a entender que libertários não defendem a mesma coisa. Esse é o ponto. Porque se entender isso, acaba o anarcapitalismo. Então, assim... Acabou, ó. Ó. Eu tô sumindo aqui. Tipo aquele filme do Endgame, né? Do... O Thanos talou os dedos e acabou o Zancap. Sumi aqui. O Hopper também sumiu. Tem uma série de teorias por trás pra justificar essa proposição que é ideológica. E o anarcapitalismo, ele faz uma parada pra... Ideológica, lembrando. O que ele está dizendo é que serve pra lavar a cabeça dos outros, né? Falando nisso, ó. A Ford tá fazendo propaganda capitalista e imperialista malvadona dos EUA. A pedido da Amazon pra escravidar nossas crianças, né? Ó. É... Por isso que a gente tem que pegar e fazer igual aos comunistas. Mate as crianças. Daí não tem criança pra... Pra... Pra escravizar, né? Defenda o aborto. Daí o que a Amazon vai fazer? Ha, 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 ha. Não, pera. Mas a Amazon defende o aborto. Ué? Como assim? Não tô entendendo. Agora eu me perdi na minha ideologia. Como assim? Consegui convencer essa galera que é mais ou menos assim. Eles têm que transformar o presente em passado, sabe? Ha, ha, ha. E o comunista tem que pegar e transformar o passado em presente em futuro, né? A gente tinha socialismo antes, tem socialismo hoje. Não. Socialismo de verdade nunca foi aplicado. Socialismo de verdade é o que vem no futuro, tá? O que... O de amanhã... O socialismo de amanhã é socialismo. O que teve ontem não foi socialismo. O que a gente tem hoje não é socialismo. É só o que tem amanhã. Amanhã, cara. Só mais 72 horinhas de socialismo que a gente terá o paraíso na Terra. Só mais 72 horas, clã. Vocês tão vendo até um paralelo que tem com a direita? Ha, ha, ha. Então, por exemplo, assim... Não, é... Escuta essa pódia de novo. Escuta essa pódia de novo. Escuta essa pódia. Pra conseguir convencer essa galera, que é mais ou menos assim, eles têm que transformar o presente em passado. Saca? Então, por exemplo... E o sócio não transforma o passado e o presente no futuro. Joga a lata lá pra frente. Ah. Por exemplo, assim... É... A sociedade não é boa porque o capitalismo não existe ainda. Uhum. Tipo assim... Quando o nosso... Na verdade, não. A gente reconhece que existe propriedade privada. Sempre existiu. Não vai deixar de existir. Só que a gente reconhece que existe uma interferência. Então, o problema qual que é? A gente tem essa interferência. Basicamente, se a gente for vendo a história pra trás ainda, ela está ali. Mas a gente consegue ver em pontos que ela não aparece. Será que tem um... A Sarah deixou uma coisa tocando aqui no... No celular. Oi, Sarah. Deixa que eu... Eu tenho um computador pra eu te anotar alguma coisa aí. Daí... Eu acho que é nirvana. Uhum. Então, o que acontece? Tu tem essa... A live tá foda hoje. Eu não posso mais gravar live. Não posso. Vou ter que comprar um... Vou ter que comprar um... O... O... Modem da Lada Starlink. Ficar no meio do mato. Longe de todo mundo. Só pra gravar live. E ainda é capaz de alguém pegar no meio da live e me ligar oferecendo o plano da Vivo. Capaz, cara. A minha sorte é essa. Então, o que acontece? Nessa estrutura toda. Ele tá basicamente querendo dizer que a gente vai pegar... Chamar alguma coisa que acontece no mundo hoje de capitalismo. Vamos tentar explicar o capitalismo. E daí jogar ali no passado. Dizer... Olha no passado como o capitalismo funcionou. Né? Que é tipo... Ah, olha como o livre mercado funcionou. Olha como o livre mercado deu certo, sei lá... Nova Zelândia. Proibiram a... Resolveram... O Estado resolveu ferrar os produtores e os agricultores. Né? E retiraram todos os subsídios. E daí deu um boom... Pela retirada dos subsídios deu um boom no setor agrícola. Né? Agrícola e agropecuária no geral. Ah, então daí vai ter o cara... O defensor do livre mercado vai dizer... Viu o livre mercado funcionando? Não, isso não é livre mercado, de fato. Eu até digo... Um dos piores problemas para o livre mercado são os próprios ditos defensores do livre mercado. Né? O Night Fingers é um cargo da Petrobras para o Humberto. Sim. E... A questão toda sobre isso daí... Ah... Sobre essa questão do... Espera que eu meio que me perdi. A Sara entrou eu... Eu me perdi no que eu tava falando. Assim... Ah... O próprio problema é os defensores do livre mercado que não estudam. Da mesma forma que existem marxistas que não estudam, nunca abriram Marx. É 99% do caso. Né? Daí tem uma meia dúzia de sociopata que... Que entende a merda que é e continua na cagada que é. Né? Que normalmente tem esses caras que chegam ao poder. E daí começa a fuzilar o resto da galera. Tipo, professores aí, ó. Professores que pegaram e tentaram ajudar. Ah... Ah, no final o cara quando se dá conta já tá levando azeitonada na cabeça, né? Então... Complicado pra eles. Isso aí é assunto pra outro vídeo, tá, pessoal? Calma aí. Sobre metafísica. Ah... E daí então, claro. Existe o problema de ter pessoas burras por todo canto que vão pegar e tentar defender o livre mercado e defender errado. Dizendo... Ah, então a Nova Zelândia fez isso aqui é livre mercado. Ou... China fez uma abertura econômica e isso aí é livre mercado. Não, não é livre mercado. Só que simplesmente tá demonstrando o quê? Quando tu não... Quando tu começa a tirar a interferência. Quando tu não deixa essa interferência tão alta. Tu dá, nem que seja parcialmente, uma certa autonomia pra quem está alocando capital, em vez de ter uma interferência gigante do Estado. Mas sempre tem. Sempre tem no mundo que a gente tem hoje. Por quê? Porque o Estado controla o preço, por exemplo, dessa porra aqui. Ó, tá vendo isso aqui? Peso argentino. Essas notas já saíram de circulação. Daí eu tô juntando elas pro... Pra um dos memes, tá? Mas isso aqui, ó... Ah, isso aqui... O Estado controla o preço dessa porra, basicamente. Né? Não, ele não consegue controlar por decreto, como eles fazem com o câmbio oficial, que isso aqui vale duas vezes mais do que o câmbio paralelo indica, né? Mas eles conseguem pegar e controlar o quanto que isso aqui é suprido na economia. Só que daí o marxista vai dizer que isso aí não gera inflação, porque não teve aumento de preços. Ah, não, não. Porque no câmbio não mudou muita coisa. Ele poderia até dizer isso. Porque, ah, não gera aumento de preços. Se tu pegar e usar o real contra o peso, como tu faz, né? Troca isso aqui por real e faz a conversão, tu vai notar que os preços na Argentina não estão mudando. Tá? Então, basicamente, eles estão flutuando dentro de uma faixa bem estreita. Mas o valor disso aqui tá caindo. Até três meses atrás era dois centavos cada peso. Sim, isso aqui é uma nota de cinco, tá? Era dois centavos. Aqui tem a tração de dois. Era dois centavos cada peso. Tá? Agora tá um vírgula sete centavos cada peso. Então, eu tenho aqui uma nota de 1,70. Ó. Deixa eu ver se tem outra aqui. Não, não tenho. Sabe? Então... Não, desculpa. Não é uma nota de 1,70. Esse aqui é de dez. É de 17 centavos. Tem uma nota de 17 centavos. Tá? Pensei que era uma de 17 centavos na mão. Então, assim, ó. O cara pode pegar e dizer qualquer absurdo. O cara pode falar qualquer merda. Vai pegar e... E... Tentar explicar qualquer coisa pra falar porque a realidade tá errada e o que tá certo no marxismo. Chegarmos no capitalismo é que vai ficar bom. Saca? Porque... Já está aí, Clar. É só a gente reduzir as interferências. É isso que a gente não quer. O que se vive não é bom. E se eles admitirem que o que se vive é o capitalismo, pô, então o capitalismo é ruim. Por isso que o socialista joga o socialismo pra onde? Pro futuro. Porque se eles admitirem que ele tem o socialismo agora, meio que mata ele, né? E se ele admitir que a gente teve o socialismo no passado, meio que mata ele. Então o que ele faz? Ele tira o socialismo pro futuro. Olha só. O cara acusa a gente exatamente daquilo que ele faz. Sim. Então eles dizem, não. Isso é corporativismo. Saca? Eles dizem, não. O capitalismo é outra parada, né? O capitalismo é livres trocas. Como se... É outra coisa que não existe. Não. Não é. Simplesmente quando um libertário fala sobre isso, um libertário que eu tô pegando o caso específico do Ancap, é o respeito à propriedade privada. Lembrando, a propriedade privada não é fiduciária. Então livres trocas é o quê? É uma consequência do respeito à propriedade privada. Eu tenho a minha propriedade aqui, você tem a sua, você tem a sua. Quer trocar por essa vinha? Sim. Trocamos. Beleza. O que é livre troca, no caso? Ela não é uma troca coibida. Eu não peguei, por exemplo, não vou mostrar porque senão a monetização do canal, daí esse vídeo fica... Eu já tô levando o chadobão pra caralho, né? Então não quero piorar pro meu caso. O cara vai pegar e jogar o quê nesse caso? Ah, não. Porque daí a natureza, a pessoa... Ah, se for entre comprar um pão e morrer de fome, não é uma troca livre. Veja só, sendo que é natural a condição de necessidade do homem. De pobreza, de miséria, de fome, né? O homem tem que trabalhar pra então conseguir comer. Tem que, por exemplo, aplicar trabalho, tem que caçar, tem que colher frutinha, entendeu? Tem que abrir o coco, tem que trazer a carne de volta pra casa. Não só isso, também ter abrigo, né? Morar numa caverna, conseguir, sei lá, hoje em dia pode pegar e alugar uma casa ou morar na rua. Aí tu vai pegar e ter o quê? Qual que é a alternativa a morar na rua? Alugar, comprar um imóvel, essas coisas. Ah, mas comprar um imóvel é muito difícil. Alugar é mais fácil. Alguém pode ter o imóvel e alugar pra ti, que é um... Talvez o segundo sócio alert vai ser sobre essa questão do aluguel, que eu já tô separando aqui o conteúdo. Vocês bombardearam esse negócio, pessoal. E eu vou ter que começar a fazer mais vídeos. Então por isso que eu perguntei episódio 1, porque talvez tem mais coisas, né? Eu vou colocar essa daí do prato cheio como título desse vídeo aqui. Mas vamos seguir. Porque comércio não é uma coisa restrita ao capitalismo. Você tinha comércio na Babilônia, saca? Então assim... Novamente, simplesmente vai fazendo espantalha. Tu tem comércio basicamente em todo canto. Detalhe que, infelizmente, tu tem o Estado intervindo. A interferência estatal é o problema que a gente tá apontando. Não é o fato que existe comércio. Logo, o que a gente tem hoje é um ancapistão. Não. O problema é que existe interferência sistematizada, institucionalizada. Esse é o problema. E até porque livre troca mesmo não existe. Nenhuma troca é livre. Ela é sempre condicionada por uma série de coisas. Então assim... Novamente, tem que pegar e ver o que ele quer dizer livre. Simplesmente de uma pura vontade, no sentido que não existe, digamos, condições no entorno do homem que incentive ele a valorizar, por exemplo, sei lá, uma garrafa d'água no deserto contra uma garrafa d'água, sei lá, perto de uma geleira, que ele pode pegar basicamente a água que tá saindo do gelo ali direto. Ele valorizar mais um do que o outro. Claro que não vai ser livre nesse sentido. Tu não tá livre da natureza. Tu não tá livre. Tu não tá desconectado da realidade. Tu tá inserido num contexto onde tu tem a escassez. Onde tu tem desejos, tu tem vontades, tu tem necessidades e assim vai. Então o ponto qual que é da liberdade nesse caso? Liberdade é sobre a sua escolha. Então tu tem condições X e tu é livre pra escolher dentro das suas condições. Né? O problema que o Estado faz é o seguinte. Tu já tá ferrado. Né? Fome existe, pobreza existe, doença existe, tudo existe. E o Estado ainda fala assim... Hum... Ele queria comprar um remédio, né? Vou ajudar esse cara. Vamos meter 36% de imposto nesse remédio. Isso aí vai ajudar. Entendeu? E aí o cara coloca isso aí em cima. Regula a medicina, né? Ferra os cara querem abrir clínica. Proíbe médicos de fazer propaganda. Né? São esses tipos de coisas. Daí quando o cara pega e tá lá fudido, sem saúde, todo estropeado. Ah, daí tem um susto. Ele pode pegar uma fila e morrer no susto. Ótimo. Os anarcapitalistas, eles servem ao liberalismo. Entendeu? Porque... Não. Não, Cláudio. Ai, não. Na verdade, seria muito mais preciso se ele falasse que os liberais servem aos comunistas. Por quê? Porque são progressistas. Né? Ai, ai. Não. Simplesmente não. Por que aquela parada? É engraçado, porque ele faz uma salada de termos. Uma salada de termos. Ele acha que quando um libertário fala propriedade, é exatamente a mesma coisa que o MBL. Ele ignora o fato que o MBL critica libertários. Entendeu? E quem, na verdade, é um jardim de infância, se tu for parar pra ver, é o liberalismo, que acha que tem que ter o papai de estado cuidando das coisas. Se a gente for levar o título desse vídeo a sério. Né? E pior que isso, é quando tem o estado partenalista abusivo, que o cara fica pensando assim, ai, meu pai me bate todo dia, mas eu não consigo pegar e imaginar a cena da casa dele, né? Que esse é o sócio. O jovem tá totalmente com dificuldade de encontrar perspectiva no capitalismo. Então, você tem que dizer pro jovem, não, cara, isso não é capitalismo. Tu tem que lutar pelo capitalismo. Então, eles pegam aquele ímpeto revolucionário da juventude e transformam o capitalismo em algo revolucionário. Não, cara, é só tu trocar capitalismo por socialismo, tu vai ver que é exatamente o que ele diz. Ó, a gente tem hoje o que? Socialismo. A gente tem interferência do estado, a gente tem relativação de propriedade privada e tudo mais. Tá em graus, obviamente, diferentes. Tu tem mais na Venezuela hoje, um pouquinho mais na Argentina, tem bastante no Brasil, essas coisas. Então, o cara quer pegar e fazer o quê? Quer convencer o cara, utilizando ideologia, na verdade, não. Ele é de esquerda, ele não tem ideologias, tá bom? Ele só tem verdades. Verdades, mas todas as verdades são subjetivas, mas ele tem todas, tá? Ele tem as verdades. Então, ele vai chegar no jovem que tem um ímpeto revolucionário e vai tentar convencer o jovem a fazer o quê? Defender mais do mesmo. Daí, o jovem é LG, TV, Fogda e 4K, né? O jovem defende direito trabalhista. O jovem defende taxar empresário. O jovem defende pegar e taxar produtos. Ah, o jovem defende serviço público. Então, quem que pega e faz uma lavagem cerebral na cabeça do jovem, que jovem é merda, por sinal, né? Mas quem que faz lavagem cerebral na cabeça do jovem para o jovem defender o que já está aí são sócias. Entendeu? E isso que é engraçado. Ele acusa a galera de fazer exatamente aquilo que ele diz, aquilo que ele faz, entendeu? Ele diz, ah, não, você está fazendo exatamente isso que eu estou fazendo. Entendeu? No momento que eu digo, não, o que está aí é o capitalismo. O socialismo que temos hoje e que tínhamos atrás, na verdade, não é socialismo de verdade. Então, o socialismo sempre é atacado para o futuro. Porque ele não pode admitir que teve hoje e no passado. É sempre no futuro, sempre no futuro. O socialismo que ele defende hoje é o socialismo do futuro, o do passado no socialismo. E se o socialismo for feito com Humberto Matos no poder é diferente do socialismo com Stalin no poder. Entendeu? Se bem que ele defende socialismo com Stalin, Xi Jinping, Kim Jong-un, essas parades ele defende. Entendeu? Então, é engraçado. A crítica dele é exatamente o que eles fazem. A crítica dele, o que ele diz que a gente faz, é exatamente o que eles fazem. É só ver. Tão simples. Os caras tem que fazer toda essa lavagem cerebral dentro de escola. Está criado dentro da cartilha do MEC. Dentro de universidade com os corpos estudantil, professor marxista. Não, isso aí não existe. Pô, se vocês falarem que existe, isso não existe. Professor socialista, professor, ganha tantos mil reais por mês. Não sei o que. Ele é de uma classe muito alta. Ele não pode. Não, não, não. Olha só a clama. Não, está errado. Está errado. Você tem a ideia de fascista. Essa ideia de fascista e de burguesa. Não, 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 não. O que a gente tem hoje são universidades capitalistas. Elas não são marxistas. Não são. Não ensinam o esquerdismo. Não ensinam o feminismo, essa diabo todo. Não é um entro de droga. Não é. Hoje é capitalismo nas faculdades públicas. É um entro de capitalismo. Quando aquela tia lá do MEC tenta pegar e ensinar assim. Ai, não. Porque, olha só, o capitalismo pegou e matou, sei lá, o número tirado da bunda. Entendeu? Eles querem culpar as guerras, por exemplo. Primeiro, Segundo Guerra Mundial, todas as casualidades e tudo mais. Em cima do capitalismo, sendo que eram estados contra estados. Em grande parte, no cenário geral, que a crítica do libertário é o estado interferindo. Utilizando o pessoal tipo Hitler, Stalin, Mao, essas coisas. Americanos utilizaram o estado para poder praticar demicídio. Atacar da própria população. E também atacar outras populações de outros países, que seriam a guerra. E até genocídio, perseguir grupos específicos dentro daquela sociedade. Mas não. O que ele defende é a verdade. Qualquer verdade que vai contra isso, qualquer coisa da realidade, qualquer aspecto da realidade que vai contra o marxismo, é a realidade que está errada. Entendeu? E se você acha o contrário, se você acha que existe verdade objetiva, você é um fascista. Entendeu? Tipo, não. O capitalismo é o futuro. Entendeu? Marxismo é o futuro. Marxismo é o futuro. E isso é pura ideologia. Não há... É, o capitalismo, tá? Capitalismo. A possibilidade de existir anarcapitalismo é uma aberração filosófica. Pera. A possibilidade de existir anarcapitalismo é uma... Falou anarcapitalismo. Eu ouvi capitalismo. Como ele está dizendo que é um absurdo, isso não existe hoje, que ele disse que existe. A aberração filosófica, saca? Uhum. Explica como, por favor. Não, nem... Você não consegue justificar ele nem mesmo no plano abstrato. Por quê? Porque se você elimina o Estado, você elimina a propriedade privada. Capitalismo, o que que é? Tudo aquilo que eu disse aqui é, Taclan. Tudo aquilo que eu disse aqui é. Porque o ser socialista, então eu vou pegar e dizer que é... Olha, propriedade privada, né? Propriedade privada depende do Estado. Porque o que é propriedade privada? Aquilo o Estado diz que é. Propriedade financeira, né? Então, cheque mate, Hoffman. E aí? Cheque mate, Hoffman. Cadê seu hop agora, Ancapes? Cadê seu hop agora? Sem propriedade privada, sem capitalismo. Mas eles têm que acreditar nisso, porque acaba que eles servem aos liberais. Saca? É o jardim de infância da Faria Lima. Entendeu? Então, o anarco... Ah, a Faria Lima é tipo... O pessoal me explicou esse tempo, que eu não sabia o que que era. Eu pensava que... O pessoal sempre falava, ah, Faria Limer, não sei o quê. Pra mim, eu olhava o que que era um Faria Limer, eles me mostravam. Ah, tá, esse é um urbanoide em estado terminal, beleza. Mas quem que é esse cara, esse Faria Lima? Eu pensava que era um youtuber, alguma coisa que eu procurava no YouTube e não sabia o que era. Até que um dia um cara me explicou. Não, cara, Faria Lima é uma rua em São Paulo, que é todo o setor financeiro. E daí... Sabe aqueles urbanoides, assim, que não vão pegar um Uber porque ele vai contra o meio ambiente? Ele pega um patinete elétrico, demora o triplo do tempo pra chegar num canto e ainda gasta uma energia do caralho porque aquela porra lá tem que ser reabastecida na luz, que normalmente é termoelétrica. Aqui no Brasil pode ser hidrelétrica em grande parte, né? Não sei o que é abastecido em São Paulo em específico. Mas... Sabe essa galera, assim? É, então, eles são nessa rua que eles chamam de condado ainda por cima. Eu... Ah, são os malucos que pegam e pagam 25 reais em um cafezinho, tipo, menor que isso daqui, né? E se acham foda por isso, porque é café colombiano, com toques, não sei o quê. E que tem o café do Jacu, que é o passarinho, comeu o grão de café, cagou. Eles maceraram o café cagado pelo passarinho. Eles tomam o café de cocô, né? O cocô de café, não sei. E eles se acham foda, sabe? Café de chitica, talvez, né? É, essa galera. Ah, tá, isso é o Faria Limer. É. Eu vejo o liberal ligado a isso. Ancap, em geral, tá mais pra um... Sei lá, um bando de... Pelo menos os coerentes que eu conheço, né? É mais pra um bando de gente que é distância dessa galera, que é ir morar pro campo, que tá mais perto dos colonos, talvez. Quando eu penso num anarcap, tipo, o que é um libertário, raizão, mas não sabe o que é libertário? Um colono. Eu penso nisso, pelo menos. Claro, colonos é bem pequenininho, não é Caxias do Sul. Caxias do Sul já é o colono urbanoidizado, tá? O capitalista, ele é o jovem... Sim, eu falei rua, mas eu quis dizer avenida. É que eu sou uma cidade pequena, a gente não tem avenida, a gente só tem rua, tá? Cidade pequena... Ah, mas se você for abrir o Google Maps, você vai ter a Avenida Presidente Vargas, na cidade que você mora, Avenida de Carvalho, Avenida Duque de Caxias, não sei o que. É rua. É rua. Avenida tem em Porto Alegre. Aqui é rua. Tá? É duas, três mãos... Não, não é avenida. É rua. ...que ficou revoltado... A BR é maior que a porra da avenida. Mas quando ele crescer e entender que é tudo uma bobagem, ele vai ser um liberal. Não, é isso que é incrível, porque assim, a boa parte do meu público já cresceu e é libertária, ainda. Tanto até que quem mandou isso daqui, né? Quem mandou esse... Falou, pô, por favor, dá um react nesse vídeo aí, não te peço nada, mas tô te pedindo agora. O cara tem... Pá, agora eu não quero cagar a idade do cara, mas eu acho que tem uns quarenta anos por aí, trinta e... Trinta e pouco pra quarenta, sabe? No início dos quarenta, final dos trinta e pouco. O cara tem uma experiência fodida, ele é destaque na área que ele atua, não vou dizer qual é, porque eu não quero explanar o cara. Né? O cara é libertário. E aí? Esse cara aí, um exemplo. Tem gente que tá vindo aqui que, por exemplo, apareceu aqui na cidade. O cara é foda na área que ele trabalha. E aí? A pessoa que teve interesse de vir aqui e ver, seguir as ideias, tentar fazer os negócios. E aí? Como é que faz? Essa galera não existe. Porque a realidade, quando vai contra o marxismo, é a realidade que está errada. É isso que eu ia perguntar pra você, porque desde o começo da sua explicação, eu tô percebendo que tem a faixa etária da idade. Então, né? Eu tava esperando chegar nesse momento que você ia falar, então, até quando ele chega ali nos seus trinta e cinco, ele vira liberal. Nem precisa ser tanto, tá ligado? Ele já é liberal, né? Só que ele se acha mais avançado, não, porque eu sou revolucionário. Eles não usam esse termo, mas assim, é uma questão de implantar um novo sistema. E esse novo sistema é o capitalismo, tipo, porra. Caraca, mano. É, eles iriam argumento. Aí o sócio revolucionário, ele quer fazer o quê? Implantar um novo sistema. Qual que é esse novo sistema? É o comunismo, que é basicamente o que a gente tem agora, só que um pouco mais, tá? Esse é o novo sistema. Aquilo que já foi treinado várias vezes, mas não era de verdade, mas foi tentado várias vezes. E o engraçado é que não era de verdade, daí eles começam a falar das experiências. Como se fosse uma metodologia empírica, claro. É complicado o troço. Deixa eu ver se eu pego aqui as estatísticas do canal. Só pra jogar braba aqui na galera público. Não tá aqui não, a gente ia conseguir trabalhar pela manutenção das propriedades privadas com polícia privada, por exemplo. E aí você fala, caralho, isso é bizarro, cara. Isso daí, eu não consigo ver como isso não agravaria todos os problemas que nós temos. Só... Nossa, eu não consigo ver. Logo, é impossível. Eu não consigo ver, por exemplo, assim, ó. Eu não consigo ver como que a gente vai coletar cana. Não consigo, não consigo, não consigo imaginar, não consigo imaginar. Né? Mas a gente tá lá em 1.700, tá? Não consigo imaginar como que a gente vai coletar cana. Logo, quem quer abolir a escravidão é o tópico. Como que a gente vai coletar cana? Nos Estados Unidos, como vão coletar algodão? Quem que vai coletar o café? Mano de obra salariada? Isso não dá, clã. Não dá, não funciona, não funciona. Vamos ter um colapso econômico. Eu não consigo imaginar como isso daí vai dar certo, clã. Eu consigo ver isso agravando todos os problemas. E eu já vi gente falando, tá, mas como é que a gente vai lidar, por exemplo, com essa profunda desigualdade que nós temos? A gente vira uma chave e, de repente, o Brasil vira ANCAP. E, se não me engano... Isso nunca acontece. Tu tem que ter a mudança institucional de qualquer forma. Né? E a galera pega e sempre tem que lembrar do seguinte. Que... Ah, não. Deixa eu ver aqui. Só deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Que eles estão jogando essa cartinha que tá me incomodando. Né? Do jovem. Olha aqui, pessoal, no meu canal, ó. Como eu falei, mais 50% do meu público é maior de 25. Eu falei 24, mas era 25. Só pra vocês verem. Tá? A pessoa sempre tá nessa cartinha de... Ai, porque daí não tem como resolver tal coisa. Eu não consigo imaginar. Alguém não me deu uma resposta perfeita para um problema ultracomplexo. Logo, não funciona. Né? Não funciona. A cabeça dos cara é isso. Né? Um dos maiores intelectuais aí do Ancapistão, que eu não vou nem citar o nome também. Ele disse... Porque ele provavelmente não sabe o nome. Ele baseou que a gente ia resolver o problema da pobreza com caridade. Faremos caridade. É, uma das ideias. Faremos o caralho, irmão. Não. Como é que a gente vai resolver o problema da pobreza? É fazer caridade. Não. É deixar as pessoas trabalharem. Então, no mínimo, Cauê Moura não entendeu o que foi dito. Ah, e para o cara que não pode trabalhar. Para o cara que vai ser miserável. Para o cara que vai estar fodido, não sei o que. Para esses casos, então, a gente direciona a caridade. Porque já existe caridade hoje para tentar ajudar essa galera. Mas só que começou a diminuir. Tanto a própria Cruz Vermelha falava que não gostaria que existisse food stamps nos Estados Unidos. Porque isso daí iria desviar... Assim, a maior parte do YouTube é dominado por homem, tá? É sério isso. Né? O problema que o food stamps iria pegar e desincentivar. Iria dominar a forma que seria para prover para os pobres e começaria a gerar dependência. A Cruz Vermelha falava isso aí contra os programas essencialistas do governo. Entendeu? Isso daí já era conhecido. Caralhos! Isso é... 25 a mais é a idade que você começa seus DARP. É, sim. O grosso tá aí porque o cara normalmente sai da... O cara sai da faculdade, começa o empreendimento, essas coisas. Começa a se tornar muito mais profissional. Não que isso não aconteça com 18 anos. O pessoal trabalhar com 18, fazer cursos profissionalizando essas coisas. Mas com 25, meio que tu não escapa disso. Então, essa é a tendência. É bizarro. Por que que ele não tá fazendo agora? Por que que já tá renovando esse dinheiro? Já era feito. Já tinha mais. Tanto que não utilizavam até nos próprios Estados Unidos. Não utilizavam tanto... Seguro Saúde. O pessoal utilizava um sistema que era Mutual Aid. Daí foi regulado pelo Estado. E foi encarecido tudo e começou a ter certificação pra qualquer merda. E daí esse tipo de resolução começou a se tornar cada vez mais difícil. E agora tu tem a obrigatoriedade do pessoal ter certos tipos de seguro nos Estados Unidos. Então, esses que são os absurdos. O pessoal não entende. Já era mais próximo da solução antes do Estado começar a interferir. Né? Tu pode ver. O sinal que tu deveria ter é que se tu tem uma... Um programa essencialista, tu deveria ver quantas pessoas estão saindo dele. Mas os programas essencialistas, de maneira geral, só aumentam. As pessoas só saem basicamente por óbito. É pouca gente que sai por mérito próprio. Né? Pouquíssima gente. Então, eles já são um fracasso estruturado. E os parça que fazem as caridades, vocês vão lá bater? Exatamente. Aí vai o Padre Júlio entregar marmitas e vai falar que ele é um anticristo. Aí o tiozinho lá, olha, votou em quem? Votou no Bolsonaro e não vai ganhar uma marmita. Então... Recurso dele. É... Secuzão? Sim. Recurso dele. Então é um negócio... O Cauê Priomora falando nisso. O melhor vídeo do Kogos de longe é a resposta dele ao Cauê Mora. Que ele... Ah, terminei de cantar aqui, então vou pegar e vou falar com o pessoal, né? Deixa eu ver dele... Cauê Mora, vá à merda, filha da puta! Melhor vídeo de longe, tá? Valeu aí, Marcos, pela doação. Falando que tava... Tava falando do Kogos sobre caridade. Mas é como um sócia que a galera fica com medo de falar. Ah, verdade. E outra, Kogos não é o grande pensador. Não tem uma desse. Longe disso. Só é um influencer dentro desse... Desse meio, né? Mesmo assim, ele conseguiu espantalhar o Kogos. Tipo, é só... Veja o vídeo do Kogos. Tá lá no Stone Garou, que é a resposta ao Cauê Mora. Que é que ele fala que ele é um prion, um vírus. Manda merda. Você é um prion! Um prion! Um vírus! Cara, um dos melhores vídeos... Tem até um comentário meu. Saudades do Kogos Raiz. Que eu... Quando me mandaram, eu falei que o Cauê Mora... Mas quem tinha feito uma resposta com o Cauê Mora uns anos atrás? Acho que foi o Kogos. Eu peguei e achei o vídeo que tem risada, cara. Isso que eu fico pensando. Caralho, velho. Negócio... É aquele que ele mata a formiga. Exatamente, Cleio. Tá vendo essa formiga aqui? Ela vai pagar. Tá vendo essa formiga aqui? Ela vai pagar. Aquele ameaça de dar um tiro de escopeta no cachorro, né? Financiado pelos piores... Cala a boca, seu cachorrinho do caralho! Te dá um tiro de escopeta! Cid, cai num ciclo meio adolescente mesmo. É adolescente a paredeira. É impraticável. É impraticável. É impraticável você pegar e empreender. Você trocar voluntariamente. Impraticável, Cleio. O que é praticável? É você roubar os outros. Isso aí é praticável. Eles defendem essa parada assim. Não, eu vou defender a minha propriedade com cartórios privados. Cartório. Cartório. Não, primeiro. Como é que tu vai defender a propriedade com cartório privado, Cleio? Tu vai pegar aqui, ó. Não, olha só. Eu tenho uma folha de papel, Cleio. Tenho uma folha de papel. Então está protegido. Eu vou colocar a folha de papel em cima da minha mesa de centro. E está protegido. Não, não é isso, Cleio. Não é isso. A pessoa está falando aqui é de registro. Registro e proteção, duas coisas completamente diferentes. Tá? Completamente diferentes. Só que olha a burrice do cara ir fazer um espantalho. Nem para fazer um espantalho bom ele serve. É tipo dizer o seguinte. Ah, entrou um cara na minha casa. Então eu vou ligar para o IBGE para registrar que o crime ocorreu. Sabe? Seria isso. Registro de criminalidade é como que a gente vai combater a criminalidade. Sabe? A analogia seria essa. Olha o animal que é. Mas vamos pensar uma coisa bem elementar, tá ligado? Que é o seguinte. Proteger com cartório, Cleio. Sabe com o que tu protege? Eu não sei com o que tu protege. Não faço ideia. Tá, ok. Você registrou a sua propriedade em determinado cartório privado. Então tá, eu vou lá em um outro cartório privado e... Ah, nossa. Erro de registro. Pessoal cometendo fraude. Então assim, ó. O sistema libertário defende fraude, né? Apesar de a gente ser contra fraude, não. A gente defende fraude. Olha só. KKKK. Fiz um espantalho. Agora bati no espantalho. Na verdade, ele parece um espantalho. Olha só. É pele e osso quase sem recheio. Na verdade, isso aqui é uma representação fiel do comunismo, se a gente for ver. Mas o cara tá aí. Não, olha só. Daí eu vou no outro cartório. Eu vou registrar. Daí a minha polícia vai vir bater em você e você vai chamar a sua polícia. A gente vai ter uma guerra eterna porque o pessoal vai querer queimar dinheiro. O pessoal vai pegar e eles olham o dinheiro e rasgam o dinheiro. O negócio deles é fazer isso. Porque capitalismo é pegar e tocar fogo em tudo. O pessoal gosta de empobrecer. Gosta de, sei lá, se dar tiro. É a única paradinha entre homens. Troca de tiro. É isso, cara. É tão batido esse espantalho. É tão batido. E registra a mesma probabilidade em outro. E aí de quem é? E aí de quem é? E aí de quem é? Opa. A mesma probabilidade em outro. Tu já tá ainda admitindo que tem que ter uma necessidade de registrar depois. Então tu tem uma primazia de um sobre o outro. Beleza. Vamos supor que fosse ao mesmo tempo. Não é por decreto. O registro é simplesmente pra te ajudar a produção de provas. Né? Se um crime aconteceu e você tem provas, o crime aconteceu ou não? O crime aconteceu. O teu problema é demonstrar que o crime aconteceu. Você se apropriou de alguma coisa. E daí você, sei lá, se ausentou, deixou as coisas em um aparente estado de natureza e uma pessoa foi lá e se apropriou dessa coisa. Pegou e colocou uma casa em cima. Vamos colocar assim. Exemplo de uso campeão. Tá? Mais clear cut possível. O cara pegou, fez um cercadinho. Daí ficou ali mato e o cara teve um coma por 10 anos. Daí voltou e tinha uma família morando ali. Beleza. O que acontece nesse caso? Numa capstão. Tá? Como é que tu vai demonstrar que aquela propriedade era sua? Tá? Considerando que você tinha apropriado ela em sua totalidade. Tá? Como é que tu vai pegar e demonstrar isso? Pá, é problemático. Tá? Então quer dizer que a propriedade é ou não é sua? Bem, o problema que tu tem aí é um problema de conseguir comunicar essas informações de forma, não é verossível, mas digamos assim, de forma verificável. Tu conseguir então sustentar que aquela pessoa não deveria estar ali. Quando tu não consegue fazer isso, tu tem a primazia pela pessoa que está de fato ali. Entendeu? Se não era simples. Qualquer pessoa afirmava qualquer merda sobre qualquer coisa que está aqui agora. Então a preferência é sobre como as coisas estão. Se tu quer dizer que as coisas tem que ser mudadas, tu tem que ter motivo pra mudar elas. Não é simplesmente, as coisas estão uma bosta. Então vamos mudar tudo agora porque, sabe? Porque eu digo que isso é uma bosta. Porque eu não gostei e logo tem que mudar. Entendeu? Então é tipo, o ponto não é que tu se torna proprietário de uma coisa por decreto. Senão eu digo, sou o dono da lua. Não. Tem que misturar seu trabalho sobre isso. Mas tu acha que o soça leu? Tu acha que o soça escutou as respostas? Ou escuta talvez. Mas ele entendeu as respostas que ele já levou? Não. Não. Não fez. Simplesmente não fez. Diz isso na porrada. No tiro. É. Vamos resolver na porrada. Porque todo mundo. Todo mundo. Sem exceção. Tem um desejo assim. Meu Deus. Como eu quero pegar e trocar tiro e talvez até morrer. Por conta, sei lá, de uma caneca. Ah, meu Deus. Essa caneca é minha. E o outro fala, não é minha então, meu amigo. Só um de nós vai sair vivo com essa caneca. É isso que vai acontecer. Tu vê como a mentalidade do... Aquele negócio. A mentalidade agressiva do marxista. Ele lá se transpõe nessa projeção que o pessoal faz. O cara não consegue resolver com diálogo. O cara não consegue negociar. O cara não consegue pegar e utilizar sujeção de provas. E o que ele faz? Não. As pessoas vão se matar. Cara, o custo e o risco, tudo mais, vai contra isso. Mas não. É troca de tiro. Vamos nos matar. O negócio é nos matar. O negócio é dar tiro um no outro. É esporte olímpico. Não é tiro ao algo. É tiro no outro. Tem duas pessoas. É duelo. A pessoa tem que ficar dando duelo porque alguém tirou uma moeda. Deu cara ou coroa. Ninguém é pra chegar perto porque a quadra é do outro cara. Então eles sempre precisam dar um tiro até alguém pegar ali a moeda. Tá? E é por isso que eu digo que o anarcapitalismo na verdade é um neofeudalismo. Nossa, vou pegar então e jogar outro termo agora que não tem nada a ver. Porque ele fala que o capitalismo é o que a gente tem agora. Agora não é mais o que a gente tem agora. Agora é o que a gente tinha no passado. Que é o que a gente quer colocar no fundo. Como assim, Clá? Como assim? Não, não. É aquele problema. Quando a realidade contradiz o marxismo, a realidade está errada. Esse que é o problema dos caras. Eles vão pegar e juntar qualquer coisa. Anarcapitalismo é o neofeudalismo. Tem, infelizmente, gente da direita que dá uma simpatizada com o libertarianismo que acha que é isso. Tem que enfiar aqui. Ah, não. Empresas são monarquia. Tudo é monarquia. Né? Ah, tem... O cara pegou e mandou fazer uma coisa de monarquia. Poder monárquico. Não sei o que. Cara, tu fica encaixando monarquia em tudo. Parece uma feminista falando que assoviar é estupro. Pegar e olhar para a bunda da mulher é estupro. Pegar e... Sei lá. Tu fazer alguma coisa, não sei o que, se não tiver... Ah, amor, vamos pegar e dar um rala e rala hoje. Assina, por favor, esse contrato. Confere. Marca a caixinha aqui. Tudo que a gente tem que fazer. Cara, no momento que marcou a última coisa assim, não acabou o tazão. Ah, mas os caras querem sair. Deixa eu ver. Neofedalismo é uma Coreia do Norte em você para sair na condição de camponês. Você tem que passar por tanta burocracia que sobra para a sua próxima geração. E se tu não levar tiro. Sim, mas se tem servidão na Coreia do Norte... Não, 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 não. Isso aí é propaganda. Na Coreia do Norte ninguém quer sair porque eles têm tudo barriga cheia. Eles têm até uma dieta vegana. Tu não vê eles comendo grama? É uma dieta vegana. Porque basicamente é isso. Você vai ter o seu feudo ali, você faz a sua lei. Entendeu? Só que o que aconteceu quando... Ah, é isso que é engraçado. Eles não conseguem entender a lei natural. Eles acham que a gente quer quebrar o monopólio da força do Estado para gerar o nosso próprio monopólio da força. Por que o socialista pensa assim? Porque é isso que o socialista quer fazer. Ele quer dominar o monopólio da violência, da força. É isso que ele quer fazer. Tudo que esse cara está falando é uma mera projeção do que ele quer fazer. Vocês estão notando isso? O feudalismo surgiu. Você tinha... Tem o feudal lá do Stalin. Tu tem o feudal do Mao Tse Tung. Tu tem o feudinho ali pequenininho do Kim Jong-sun, né? Que daí é subserviente ao do Mao Tse Tung. Tu tem ali do Pol Pot, né? Tem todos esses feudinhos aí. Não, 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 não. Veja só. Isso aí são estados soberanos nacionais, comunistas, não sei o que. Mas não é comunismo de verdade. Não foi tentado. Confia. No Império Romano já um nível de urbanização, de comércio, já tinha moeda, saca? Não era capitalismo, mas já tinham relações comerciais mais desenvolvidas. Pera, mas o capitalismo não era comércio de acordo com ele? Aí não é capitalismo. Já tinha comércio, porque comércio, sabe? O cara se contradiz. Não, não, não. O capitalismo vai ser então quando tem o burguês. Cara, tu tinha mercadores em Roma. Tá bom que eles não tomavam o poder tão fácil. Imagina até o imperador que ganhou o trono por leilão e foi morto logo em seguida. Mas beleza. Vamos tirar os detalhes, né? Mas cara, é tipo... Entendeu? Ele pega o termo dele e tenta pegar e falar Não, é isso que vocês defendem. Vocês defendem o que eu digo que vocês defendem. Não importa se vocês não concordam. E se você discordar do que eu falei, é porque você não entende o que você defende. Porque o que você defende é aquilo que eu digo que você defende. É assim que funciona. Comunista é contra o acúmulo da riqueza, mas apoia a Coréia do Norte. É a questão da cidade concentrada. Toda não, né? Boa parte. 99,9%. Concentrada na capital e nos amigos do rei. Não faz sentido. Não é pra fazer sentido. É pra pegar o que é seu. É pra isso que serve. Quando tem a crise do Império Romano e o estabelecimento, aquilo que a gente convencionou de chamar de feudalismo, desaparece. Por conta da crise causada pelo Estado ferrando a moeda e causando problemas pra prover a defesa das fronteiras, né? Não. Tem cara que defende, ai, fronteira 100% aberta. A fronteira, assim, abertíssima. Passa a qualquer coisa. Pelo amor de Deus, cara. O comércio e o comércio desaparece a moeda. Ou seja, aquilo que eles defendem é impraticável justamente por causa disso. Uhum. Então... Nossa, agora a gente é o... A gente é o... A aristocracia inicial, né? Do feudalismo. A gente é exatamente isso. Foda. Fala, os caras são... Foda. Não, o espantalho é tão grande, cara, que tem que rir, basicamente. É incrível. São neo-feudalistas na cara dura. Saca? Mesma coisa... Meus pronomes são... São... Senhor, né? Então, você tem que pegar e... Vossa Alteza, pode ser. Você pode pegar e me chamar de Vossa Alteza. Esses são meus pronomes. Se você não falar isso, eu me sentirei obrigado a relatar um... O que é? Uma opressão, um abuso, um assédio contra meus pronomes. Meu pronome agora, já que eu sou neo-feudalista. Um feudalista 2.0, tudo master fascista. Eu sou, então... Você tem que pegar e não vai falar quando for falar do foro. Se você for falar... Ai, teve um libertário que respondeu e ele... Não. Não é ele. É Vossa Alteza. Eu não tenho um metro e noventa e quatro a tua. Pra você, é Vossa Alteza. Tá? Então, é isso. Se estão aí, Cláudio. Se eles falarem ele pra mim... Tá errado esse vídeo aí, ó. Isso aí é contra meus pronomes, tá? Eles são... Eles são... E eu sou gaúcho também. Então, eles estão sendo LGTVfóbico, tá? Essas paradas de polícia privada. Por que essas coisas têm que ser monopólio? Porque como é que você vai ter duas polícias, mano? Uhum. Ah, então assim, eu tenho a minha... Como é que a gente vai ter, por exemplo, duas seguradoras? Como é que a gente vai ter duas em três seguranças? Como é que a gente vai ter duas marcas pra vender carro? Como é que a gente vai ter duas câmaras arbitrárias? Pera, a gente já tem isso hoje. Ah, então como é que a gente vai ter porque eu não consigo imaginar? Não consigo... Como é que tu vai ter dois estados diferentes, por exemplo? Seja aquele que é monopólio de tudo. Como é que tem dois estados? Ah, depende do estado global, né? Ah, esqueci. Minha polícia, eu tenho a sua, nós vamos decidir na porrada. Meu Deus, porque a galera adora tocar tiro. É isso que é a cabeça do sócio. Não consegue conversar e o que eu quero não vai ser entendido. É porrada. É porrada. Tudo é na base da agressão. Que era literalmente o que acontecia no feudalismo. O senhor feudal era responsável pela segurança do feudo. Que essa porra era um estado, velho. Puta que pariu. O cara é burro a dar com pau, cara. Eu parei de responder porque eu sinto os neurônios queimando mais do que a maconha desses caras. Já tá fritando aqui. E não. O pessoal fica nessa onda. Tinha que ter só a polícia privada. Sim. Saca? Porque se um outro senhor feudal resolver invadir... O cara quer falar exército e não sabe a diferença de polícia e exército, clã. Urgh! Que burrice. Meu Deus do céu. E o senhor feudal ele vai ter que defender. E outra. Se tu for pegar e estudar as guerras que tu tinha na Itália. As guerras italianas. A maioria delas era feita por exércitos privados. E o dano colateral era muito maior do que tu tinha nas guerras totales que tu começou a ter das guerras de sete anos em diante. Que na verdade piorou, culminou com a primeira guerra mundial. Por que começou a ser um ataque ideológico. Entre o anciano regime, as monarquias e tudo mais. Contra uma ordem social democrática. E daí tu começou a ter toda essa questão que teve uma volta pra uma questão de tentar utilizar de totalitarismo autocrático ou o totalitarismo democrático. Que no final é tudo totalitarismo. Só vai mudar o sabor. Ou você vai comer o sorvete de chocolate ou o sorvete de morango. Daí tem uma guerra pra saber se vai ser o sorvete de chocolate ou de morango. Mas aí tem o soviético. Isso é basicamente quase a mesma coisa do sorvete de chocolate. Do Adolfinho. Só que ele fala, não, a gente é de brigadeiro na verdade. A gente não é de chocolate. Daí se junta os brigadeiros de chocolate contra os brigadeiros de morango contra o sorvete de chocolate. Assim vai. Então todas essas merdas aí que tem. Todas essas brigas que o pessoal faz. Se for analisar quanto que foi o colateral dentro dessas guerras de exércitos estatais. É muito maior que o exército privado. Que tinha treta sim. Tinha treta. Tem até o conde lá de Urbino. Que era conhecido pra caralho como mercenário naquela época. E o dano colateral era menor. As batalhas eram muito mais manobras e tudo mais. Isso aí só foi parar com Napoleão. Que daí utilizou de mais violência. E aí também detonou a República de Cospaia. Que é um exemplo que o pessoal gosta de usar. E tem também aquela de Cernica. Esqueci o nome agora. Vocês podem procurar aí. Caralho. Então na verdade era a guerra que acontecia. Só que num ambiente de guerra. Pra usar uma linguagem liberal aqui. Não existe ambiente de negócios. Por isso que isso desapareceu. Então essas. Quando se trata do Estado. Não. Porque o Estado não utiliza uma estrutura mercadológica. Mas quando tinha esse ambiente de. Por exemplo de alguns aspectos privados. Não estou dizendo que a Itália é um exemplo de Ancapistão. Naquela época não era exemplo de Ancapistão. Mas quando tem alguns aspectos privados. O pessoal não simplesmente pegava como em filme. Que tu vinha um grupo aqui um grupo aqui. Que eles iam correndo a todos e se batiam. Não. Eles começavam a manobrar aqui. Manobrava aqui. Manobrava aqui. E o pessoal tinha que pagar os mercenários. Tinha que pagar o exército. Isso era caro. E o exército fazia o que? Eles ficavam manobrando. Pra ver quem teria vantagem. Quando ele falava. Putz o inimigo tem vantagem. A gente vai abandonar o campo de batalha. As cidades normalmente se rendiam. Mais rápido. Né. Era esse negócio. Daí quando começou a ter guerra total. Daí o pessoal começou a fazer o que? Qualquer merdinha. Tu vai fazer conscrição. Né. Dar um rifle pra cinco soldados. Falaram. Quando o outro ali levar o tiro. Peguem os rifles. Né. Peguem. Manda a gente aí. Pra se fuder. Começa a proibir a gente de sair do país. Olha a Ucrânia aí. A Rússia. Isso é guerra do estado. Guerra total. Né. Ah não. É foda o pessoal. É incrível. Ah. Mas e daí como é que se propõe? Eu não tô propondo porra nenhuma. Mas já teria. Digamos assim. Vários modelos. Histórias que a gente pode ver. E existem várias outras formações que podem ter. Pô. Tu tinha mercenários. Tu tinha milícias. Não no sentido brasileiro. Que é. Na favela. Mas milícias no sentido da população. Se organizando. Se armando. Pra combater. E fazendo parte do contingente. Algumas vezes do exército. Né. Então o exército. Digamos assim. Tinha um plano mais estratégico. Mais voltado a isso. E uma forcinha um pouquinho mais de elite. Pra certas operações. E contava com o contingente de milícia. Que era comandada por estruturas próprias. E daí respondia o exército. Se não quisesse. Atuava de uma forma independente. Isso aí existia. Estados Unidos até hoje. Basicamente pode fazer isso aí constitucionalmente. Por enquanto tá. Porque eles querem evitar isso daí. As estruturas. Elas precisam ser. As estruturas monopolistas. Os liberais. Precisam. Por que? Porque eu disse que sim. Os mais sofisticados. Os faria-limers. Sabem disso. Só que que eles querem. Eles querem que o estado não faça porra nenhuma. Não. O faria-limer ele quer um Starbucks. E só garanta a propriedade. Não. Não. A galera aí gosta de uma regulação zona cara. Na veia. Eles amam isso aí. Aí o resto vira reserva. Adoram retirar concorrente. Adoram. De mercado pra eles. Então. Por isso que eu disse. O uncap. Quando cresce ele vira o faria-limer. Entendeu? Porque. O uncap. Quando vocês crescerem. Vocês vão gastar 25 reais. No Starbucks. É isso que vai acontecer. Foi ele que disse. Tá? Então. Vocês aí que tem. Então mais de 20 e 25 anos. Quando vocês chegarem nos 35. 35. Eu quero acabar com tudo. Não. Imposto de terror. Eu quero acabar com tudo. E aí o faria-limer diz. Não. Nós vamos acabar com quase tudo. Porque a gente precisa da polícia pra dar pau nos pobres. Pra garantir. Ah. Sim. Porque. Pô. Nem liberal defende isso daí. Mas claro. Não. Porque daí o uncap. É uma propriedade. Sim. E o resto. É cada um por si. Porque aí quem tem grana se dá melhor. Nossa cara. Que doideira. Parece a. Eu fico lembrando daquelas leis nos Estados Unidos. Que se o cara pisa no seu octal. Você pode meter um tiro nele. Tá ligado? É. É. Doutrina do castelo. A pessoa invadiu a sua propriedade. Não tem um mandado. Não tem alguma coisa. Principalmente se está por exemplo de noite. Essas coisas. O cara não está anunciando a entrada. Em um ambiente. Tem que ser um ambiente não aberto a público. Não é pra transpassing completamente. Então o cara entrou. É doutrina do castelo. Entrupulou a janela pra dentro. É chumbo. Muro alto. Então é uma zona privativa. É chumbo. Essa que é a doutrina que os cara tem. Em alguns estados americanos. Engraçado né. O pessoal não fica entrando tanto nas casas lá. Como aqui no Brasil. Não tem nada a dizer sobre isso. Essa vibe dos caras. Tipo não. A minha propriedade. É uma pego também. Que a cerquinha branca. O sonho americano sabe. Exatamente. Porque pegar e fazer. Muro de tijolo à vista. Com caco de vidro em cima. É a estética brasileira. Isso é um ápice. Né. Porque daí. Tu tem que gastar. Dinheiro. Pessoal construir muro não é barato. Tá. Pisando. Tipo. Não é super caro. Mas também não é tão barato. E dá um trabalho da porra. Tem que pagar pedra. Tem que fazer um monte de coisa. Hoje em dia tem de. Pra moldado. Mas ainda assim. Não é barato. Né. O cara então. Tem que pegar e investir na porra. De um muro. Socar serpentina. Cerca elétrica. Fazer os negócios. Não sei o que. E tal. Vê suas esteticamente. Hum. Bonitinho o suficiente. Né. Pra não ficar uma coisa feia. Daí o que o cara pega e faz. Não. Porque é. Eu sou americano. É muito feio. O cara só coloca uma cerquinha. E o pessoal respeita a porra da cerquinha. Porque ele sabe que tem um laço. Que é. Que é a porra de uma 45 dentro de casa. Uma 556. Né. Muito feio. O certo de ser brasileiro. Tem que basicamente construir uma prisão. Pra tu morar dentro. Tá. Ai. Como é bom ser brasileiro. Como é bom ser brasileiro. Como é bom ser. É. O pensamento. Cara. Esse é o pensamento vira lata. Tipo. Ai. Ai. Olha lá. O americano. Ele tem a cerquinha. Sei lá. Ele pega e come uma ração. Né. Não. Não. O bom é comer lixo. O bom é comer plástico. O bom é levar pedrada. Isso é o bom. Né. Cara. O cara receber cuidado. Não sei o que. Ou pior. Coloca um lobo aí. Ah não. O lobo tem que caçar a comida. Não. Aqui eu tenho. Na rua. Eu tenho comida sim. As pessoas só tem que rasgar um saco de lixo preto. Né. Cortar. Cachorro que corta a boca também. Algumas vezes quando morde o saco. Pega um caco de vidro. Isso acontece. Foda Clé. E é bem legal você estar nos Estados Unidos porque é profundamente bélico a parada. Armamentista pra caralho. Você vai ver que todo o Ancap é super armamentista. Olha a formação dos Estados Unidos pra entender de onde que isso sai. Foi literalmente numa guerra. Aqui foi por uma declaração no estado. Nossa. E é isso cara. É resolver e ir entendendo. Tipo. Não to dizendo que não teve guerra. Mas o ponto principal é. Lá eles guerrearam. E aí conseguiram a independência deles. Aqui eles declararam a independência e tiveram que dar umas guerreadinhas. Né. Uma traquinha de tiro. Coisa que o Humberto Matos gosta. Se não se duvidar não sabe nem usar uma arma. Beleza. Coisa. E nessa historinha aí que aconteceu. Tá. Analisando. Olha a diferença enorme que tu tem. Um nasceu do bélicismo em certo grau. Outro aqui não. Eu já sou detentor aqui de capital suficiente pra ter uma polícia muito mais da hora do que os favelados. Então acabou. O bagulho é fim do estado. Ele fala isso por ele que ganha dinheiro e no final não tá compartilhando com os camaradas dele né. Porque ele ganha dinheiro o Cauê Moura. Né. Tu acha que tu acha que esse essas poltroninhas aqui são barata? Tu acha que esse frigobar aqui do lado é barato? Tu acha que essas lâmpadas são baratas? Tu acha que esse cenário aqui não deve ter custado pelo menos uns 20 mil reais? Esses microfones não são baratos clã. Tá. Esse meu aqui é barato. Esses daqui não são. Eu sei quais são esses daqui. Né. Tu acha que esses action figures aqui que é simplesmente uma forma de ostentar. Vamos colocar assim. Isso aqui é barato. Por que que o cara não tá pegando e ajudando o trabalhador no sonho de fábrica? Ah não. Porque quando ele pega e lê sobre o marxismo. Tira as dúvidas dele. Dê a dúvida que ele pode ser um hipócrita. Né. Mas desde que ele pega e traga a pessoinha certa. Ai. Ai. Tira o sapato. Pra gente bancar de humilde. Né. Chinelinho do Lakers aqui que vocês não conseguem ver porque tá fora do frame. Não. Daí a gente é tranquilinho. Entendeu? Não. Eu tô colocando 20k. Mas tô jogando como se o real valesse alguma coisa. Tá. É pouco. Eu sei que é mais. Eu tô jogando 20k pra ele pegar ainda. Pegar e esbo... Que retornado. Gosto de 50. Hahahaha. Aquele pato. Esse é o negócio. Né. Bizarro né. Porque se você enxerga o estado como algo minimamente regulador ali. Sabe. Que tá segurando um pouquinho a coleira. Se você enxerga. Não importa o que é a realidade. Se você enxerga. Certo. Spitbull. Você se uncap num... Porque você enxerga um spitbull. Você vê as pessoas como pessoas agressivas. Você então faz o que? Você projeta o que você tem na cabeça pros outros. É a mesma coisa que eu digo. Tem aquela galera... Vocês conhecem a galera que acha que todo mundo vai passar a perna. Todo mundo vai... Só tá esperando a chance que alguém devolveu ele passar a perna. Quando a pessoa fala isso, eu acredito que essa pessoa tá sempre pensando em passar a perna nos outros. Aqueles que veem podridão em todo mundo, normalmente são as pessoas que tem a podridão dentro de si. Quando esses caras aqui falam que precisa ter o estado pra segurar, sei lá, estupro, roubo. Né. Todo esse tipo de coisa. E os caras ainda reclamam. Tu pensa o que nesse caso? Não que eles vão sair por aí fazendo. Pô... O... O... Humberto aqui é... Ele tem que andar com uma moeda no bolso quando sai na rua, né? Senão o vento leva o coitado. Pega os ventão lá do centro de Porto Alegre e leva esse cara aí voando, né? Vai ser empinado, tem que ter uma pandorga. Mas o que acontece? Uma pipa, um papagaio, qualquer coisinha. Um termo gaúcho ou pandorga, né? E... O que acontece? Daí o outro ali, né? Fazer o que? Vai comer a comida dos outros? Você que... A E-Mora tá muito mais pra assaltante de geladeira, claro. Num país que existe miséria, é basicamente falar, não, não, foda-se. A gente não tem problema pra resolver. Eu quero só pagar barato no meu Playstation. Ah... Então, é isso, claro. Ó, o Foro falou uma coisa importante. O pessoal nem saca o valor do cenário das coisas. Eu faço sempre. Dá pra sacar a dos caras por isso. Exato. Cara, olha Clasinho. Esse microfone aqui foi duzentos e poucos reais. Esse meu fone eu comprei no Free Shop, porque tem aqui. Deu duzentos e pouco, eu paguei em várias vezes. Tá? Ah... Então, tipo... Não tô dizendo assim que... Ah, meu cenário é mais humilde e logo eu estou certo. Não tô dizendo isso. Só que se o cara tá preocupado com um acúmulo de capital, ele teria um equipamento até pior que o meu, talvez. E estaria doando dinheiro que, sei lá, pro microfone dele custou 5.800 reais. Ah... Ele teve que importar com dólares. Porque aqui no Brasil ele teria que pegar e puxar de lá pra não pagar o impostinho, porque ele não gosta de imposto. Ah... Mas o cara tá errado. O cara teve que pegar e puxar e fazer esse negócio aí. Por que que ele não doou esse dinheiro pra alguma pessoa, o cara é um fodido no chão de fábrica? Ele não fez isso. Camisa do cara, quanto custou? Relógio do cara, quanto custou? Ah... Ah, não vou falar. Pô, eu tenho um relógio. Um relógio legal aqui. Eu tenho. Foi de presente. Meu padrinho. Não tô dizendo assim que... Ah, não. Tô aqui, humildão. Manda um superchat. Eu falo isso pra mandar um superchat. For como você sabe tanto. Você estuda muito. Basicamente eu estudo bastante até. Escuto bastante podcast. Tenho sempre alguma coisinha pra ler. Tanto é... Tava aqui do lado, ó. Tendo uma estudada em... Mais em Santo Agostinho. Tá? E assim vai. Quando crescer quero refutar comunista. Mas a questão toda é a seguinte, cara. É só tu pegar. Não precisa ler muito pra tu refutar esses sócios. É só tu simplesmente ler o assunto que ele se propõe a dizer. Entendeu? Ah, é foda. É tipo, isso aí eu sempre vejo. Eu vejo o cenário. Eu vejo as coisas. Porque muitas vezes as ações falam muito mais alto do que a... Do que o cara que realmente devia te dizer. Tu vai ver assim. Ah, o cara pega e fala de... Ai, acúmulo de riqueza é ruim. Tal coisa é ruim. Não sei o que. Daí tu vai ver o estúdio do cara. Só o que tá... Só o que a gente vê. Só o que a câmera bate, né? Não vê o que tá atrás. Não vê qual câmera que ele tá gravando. Vocês não sabem qual que é o meu celular. Tá lá. Um outro já viu meu celular, mas... Tipo, o Raul, o Boeing, as coisas já viram meu celular. Mas vocês não sabem qual é o meu celular. Vocês não sabem qual é o meu computador. Vocês não sabem qual é a especificação do meu computador. Vocês não sabem como que é o resto da minha casa. O resto do escritório. O resto das coisas. Vocês não sabem. Mas eu digo assim, ó. Pra um cara que pegou. E meteu ali. Sei lá quanto. Mas aqueles microfones não são baratos. Aquele cenário não é barato. O que que ele tem atrás do cenário? Né? Pô, tu vai... Quando eu fui lá no Flow. O Flow é uma mesa. Os microfones da hora. Cara, tu vai ver o... Tu vai ver a mesa lá do... Do Guilherme. Que fazia os negócios lá do Audi e tudo mais. O cara era um mago lá do negócio que ele fazia. Cara, parecia que ele tava controlando a Enterprise o troço. Sabe? O cara só faltava teleportar alguém pra lá. Sabe? Tipo o Guizão. Beam me up. Me aborre. Energize. 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 O bridge. Está saindo de novo. Sabe? Seria isso aí que eu ia falar. Sabe? Cheio de botão. Cara, tinha mais botão do que eu... Do que eu conseguia. Caralho, man. Isso aqui, ó. Uma mesa de aula e o cara controlando tudo. Né? Não tô dizendo que tá errado ele ter isso. Não é inveja. Não estou falando de uma forma por inveja. Digo, olha a hipocrisia. Não... Guilherme. Tô falando do Cauê Moro. O pessoal lá do Flow pode ter as coisas que quiser e tudo mais. Se eu quisesse ter um microfone caro também. Não... Mas eu não invisto no meu canal, né? Não fico pensando nele como... Ai, preciso ter o canal. Foda, não sei o que. Não. Grande merda. Né? Daí tu vai vendo, cara. As ações falam muito mais alto que as palavras. Né? Coloca o lastro das tuas palavras nas tuas ações. No exemplo que tu dá. Como eu digo, cara. Eu falo pra vocês virem pra cá. Eu dou o meu tempo pra quem vem pra cá pra eu levar o cara pra Argentina. Pra mostrar pro cara onde é que se compra as coisas boas e baratas aqui. Tem lugar aqui. Tem os free shop que a princípio era pra ser mais barato por várias isenções fiscais. Eu levei um cara pra comprar num outro lugar. Pô, o que eu quero, como eu gosto, não sei quem é mais barato. Uma economia de 30%. Né? Ah, não é da mesma marca. Qualidade, mas pro cara servir. Né? Eu levo... Eu... Teve gente que já veio aqui e foi lá na Argentina. Começou a ver os preços. Daí me avisaram que eu tava errado. Olha que que eu tava errado. Não, na Argentina não é 30% mais barato. Tu tá comparando laranjas com maçãs. É 30% mais barato de produção de maior qualidade. O cara gostou dos produtos. Comprou. Falou que, na verdade, se for pegar um análogo é muito mais barato. Aí eu, beleza. Qualidade eu não vou simplesmente soltar pra pessoa. Ah, esse produto aqui é análogo da tua marca. Não vou ficar fazendo degustação de doce de leite ao vivo. Né? Ou, ah, esse destibiturre aqui, da marca tal, da garrafa tal, aqui é 5 reais. Um similar lá em Florianópolis, vendido em tal lugar, é 25 reais. A mesma garrafa, a mesma quantidade. Isso acontece. O foda é que eu vi ser o carnitimiturre. Engraçado esse negócio. O que você pensa sobre o movimento terraplanista? Olha, dá pra levar mais a sério que os marxistas. Hmm... O que que é isso aqui? O que é isso aqui? Por automationila semiapolamia na espécie. As eis que terminaram mal! Pera O que que tá acontecendo? Pro patrão É, claro E você paga la rosta Foge Porra, cara Que falta de integridade é essa? Vamos mandar pra cima Você é bondão Então é sempre essa história Tem sempre da bitoquinha Na cabeça, né Da jeba Tem que sempre fazer isso Na cara de pau Comentário aqui rapidão Também o Lula quer fazer o fechamento dos clubes de tiro Pra proibir Como eu posso dizer aqui Deixa eu retirar aqui o negócio Proibir o uso de EPIs, né E o que acontece nesse caso? O pessoal quer Ah, a gente vai abrir clube de leitura no lugar Um analfabeto querendo abrir clube de leitura Beleza Vamos fazer então uma Vamos fazer um clusinho aqui Vamos abrir uma sociedade dos poetas guerreiros Então A gente pega e faz um clube de tiro e leitura Aí eu acho que é top, né? A gente faz assim Segunda-feira leitura de manual De como fazer limpeza de primeira escalão das armas Terça-feira um cursinho Quarta-feira a gente pega e organiza ali Pro pessoal pegar e dar tiro no estande Porque tem que fazer a joia oito vezes por ano, né Pro CAC Quinta-feira a gente discute um pouquinho Sei lá, algum ator de literatura Depois a gente vai ali pra um autor de economia na sexta Sábado a gente começa a fazer os preparativos pro churrasco, né Fazer as compras na Argentina e tudo mais Domingo churrascão Segunda-feira voltamos aos trabalhos Então acho que é top isso daí Vamos fazer um clube de tiro e leitura O clube do livro e da bala Aí eu acho que a gente tem que fazer A gente tem que fazer online também E fazer uma associação Pra associação dos poetas guerreiros Do clasinho Aí sim, a gente coloca o código de ética do clasinho Que não são Isso daí tem alguns memes que eu tenho que pegar e colocar Que é o O pessoal tá reclamando Que eu quero fazer o código de ética do clasinho Cara, não é um código de ética no sentido legislação São mais guidelines São mais regra só Então tem essas questões aí Vamos deixar claro O negócio é Se armar Comer o dobro de carne Do que tu comeria Pra frustrar os veganos Não ficar perdendo tempo com o político Eu só tô assistindo isso aqui Porque é uma coisa que vocês iriam assistir Talvez sozinhos Porque é uma coisa em vogue Então bora Prover comentário Produzir um conteúdo É um conteúdo barato Da minha parte Eu passo isso tomando chimarrão E tomando um pouco de chá gelado Chá gelado Você tem o DSL We got it, sir Good That's one less loose end No! Não! A área sanitária, os seus inimigos destruídos. Solid copy. Não movimentos detectados. 2-6, vamos para o patrocinador. Mulheres, virem! Isso é frio! Nós vamos atacar os homens do boneyard do boneyard! Son, guarda o lado esquerdo! Não faça o Shepard! Eu digo mais uma vez, não faça o Shepard! Son, saia! Fui rever o voto da bruxa de Blair, da Carmen Lucifer. Na censura prévia, a jovem bando. Olhei de novo, não dá pra acreditar. Lembra mesmo aquelas prostitutas, aquelas vagabundas? Arrombadas! Aí te viram, o cara diz... Ih, Benzinho! No rapinho! Cadê o rapinho? É a primeira vez! É a primeira vez! Ela fez pela primeira vez. Ela abriu mão da inconstitucionalidade pela primeira vez. Ela diz assim... É inconstitucional, censura prévia. É contra a súmula do Supremo. Mas é só dessa vez, Benzinho! Bruxa de Blair é pudre por dentro e horrorosa por uma bruxa. Uma bruxa. Se puser um chapéu picudo e uma vassoura na mão... Deus me livre! Dessa mulher que tá aí nessa latrena! Que é o Tribunal Superior Eleitoral! Nossa, boa hora já vai! É a primeira vez! Aquele dia, a terceira, o T-Colo, dá pra aparecer! Vamos lá! laboratory e a terceira, a terceira, a terceira! Atira, a terceira, o T-Colo, dá para praeter. Passo a terceira, a terceira, não temo. É a terceira, não temo! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Querido, eu não efitei porra nenhuma de pagamento porque eu cancelei essa porra dessa assinatura, dessa porra dessa TV no dia 3 de julho No dia que venceu a fatura referente ao mês de 3 de julho ou dia 3 de julho Você já me telefonaram 50 vezes, eu já falei 50 vezes e não vou falar mais Que atrasa o caralho, tá maluca sua filha da puta Que atrasa o teu, tu que estás atrasada na tua vida sua filha da puta Vá tomar no teu cu, vai chupar um pau que é muito melhor pra ti Que ficar enchendo o saco dos outros num sábado Vá pra puta que te pariu Vá chupar um pau bem grosso Que é que tem que fazer sua vagabunda Vá enfiar um pau no teu cu que é muito melhor Vá te pra puta que te pariu E não me liga mais nessa merda Caralho, eu já falei isso mil vezes Vá pra puta que te pariu Vá te fuder Que caralho, que vai se fuder, vai te encher o saco de outro Vocês pensam que eu sou idiota sua filha da puta Vamos enganar os trouxos aí de São Paulo Eu sou de Santa Catarina Eu sou muito mais inteligente que vocês Vocês são os paulistas burros, trouxedores do Corinthians Do caralho aí Eu sou catarinense Vão pra puta que pariu vocês É isso que vocês tem que ir E me deixa almoçar Que agora eu vou comer meu camarão Com arroz aqui Vão se fuder Boa tarde Eu já falei o problema aqui Movimento Libertário serve pra passar vergonha Nada de bom vem do Movimento Libertário Quando tu tem uma coisinha boa acontecendo Essa coisinha é soterrada por uma avalanche de merda Olha só o que acontece Quando não é o pessoal pegando e defendendo Felipe Netancato Quando não é o pessoal pegando Tentando explicar pra político que Libertário tá organizando uma revolução silenciosa Quando não é o pessoal pegando e falando todo tipo de merda Quando não é o cara pegando e dizendo que Estado tem PNA Que matar civil russo é válido Que expropriação Que Estado ucraniano expropriar é válido Quando é essa torrente de bosta É a galera defendendo Político Candidatura Todo tipo de coisa Então qualquer coisinha boa que acontece no meio do Movimento Libertário Qualquer coisa boa que aparece Isso daí vai sendo soterrado Mas assim ó Essas iniciativas se dependessem do Movimento Libertário Morreu na praia Tudo morreria na praia Porque o pessoal é inerte É o pessoal fatalista Gradualista Inerte pra caralho E aí no final querem pegar e fazer um fusionismo com os utilitaristas pra fazer qualquer merda Então o que acontece? Eu tô falando pra galera Movimento Libertário não faz nada Ele não faz nada Não faz nada de útil Só atrapalha E aí no final E aí no final A CIDADE NO BRASIL 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 Coloca um pouco de água enquanto tá na diagonal Só pra assentar a erva Daí tu vira e faz Nesse caso aqui, caiu Acontece Mas tu vai fazendo isso e vai tomando mate O que acontece? Esse é o mate rápido que o cara faz Tu coloca a bomba do lado Deixa o mate, ele vai ficar todo de um lado assim Ficar de um lado só da cuia Falando nisso Cuia da Hapes Empresarial Tem a cuia do... Só virar esse tempo todo Opa Ó, cuia aqui da Apresarial, fala nisso tem a cuia da Clá também Se vocês tiverem interesse, quiserem Encomendar, não sei, o frete vai ser caro pra caralho Mas dá pra fazer Vou fazer uma, talvez cuia do Clázinho Olha Vou fazer uma pergunta, se eu fizesse um tutorial De mate no YouTube e oferecesse Um pacote de erva, uma cuia Talvez uma térmica Não, uma térmica eu acho que vocês tem em casa Vocês sabem tomar café Vocês comprariam? Não sei quanto vai ser o preço Posso pegar, fazer uma pesquisa de preço E mandar pra vocês, então dá pra fazer isso daí Um pacote de erva, uma cuia e uma bomba Não vai ser das melhores bombas Nossa, tem bomba que é Caro pra caralho, se tu for pra pensar Que são com detalhe, não sei o que Bombinha barata Cuia barata, só pra vocês verem se vocês vão gostar Do mate, se vocês vão gostar do nosso Chá de mato Poderia pegar e fazer isso Você ajuda o canal e aprendendo tradição gaúcha Se eu fosse o canal do Olavo de Carvalho Eu pegaria também e venderia cachimbo Daí o pessoal pode fumar e falar Ora, porra Peter, você fugiu de problemas jurídicos até agora Mas isso é só o começo Ainda tem a questão da opinião pública New card O que você acha? 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 Eu não acredito que o Bryce prefere o cartão de Van Patten para mim. No chat, se vocês quiserem. Mandei a motivação. Está aí. Que essa é uma outra notícia. Tem agora emojis novos no canal, que são para membros. Se você quiser virar membro e usar os emojis, a gente ia ver quem ia ganhar. Se a motivação foi a Erika ou a peixeira do Rasta. Eu acho que a motivação foi a Erika ganha. No Uruguai, duelo é legalizado. Essa eu não sabia. Faz um duelo com o Rasta, com o revólver. Cara, teria que ser essa. Cada um pega o seu EPI. Ah, EPI? EPI. Opa, EPI é outro emoji aqui, clã. Olha só que legal, né? Então, o que acontece? Cada um pega o seu EPI e a gente tenta fazer uma proteção individual um contra o outro. E o gato está aqui destruindo a mesa da Sara. Mas deixa, não é minha mesa, não é minha propriedade e não vou intervir. t.me barra clãzinho news. E, claro, pô, estava esquecendo. Desculpa, C4, por favor, não fique braba comigo. Esses memes foram um oferecimento da C4, né? A C4 pegou e fez os memes, que são os emojis, como, por exemplo, a G99, que é a prata do Avelino, né? A gente tem todos os memes aqui, cara. É muito bom isso aqui. Ela pegou... Eu adoro quando isso acontece. Tem também o PNA, o Stopped do Kinsella e um Pepe. Ah, mas foi tão pouco meme, pô, complicado, né? Não, na verdade é que tem limite. Quanto mais memes a gente tem, mais memes a gente pode colocar. Mais referências do clãzinho. E assim a gente pode ir criando essa comunidade pra ficar mais legal. Que é bem legal que isso aqui ocorra, né? E mais um agradecimento especial a C4 por todos esses memes fodásticos. E se vocês quiserem mais emojis como esses, se virem membro do canal, porque daí aumenta a minha cota de emojis, tá? Tendo mais cota de emojis, mais emojis. Olha que legal. Então a gente pode pegar e fazer isso aí, tá? Quem quiser ajudar com uma doação ou virando membro do canal, será bem-vindo ao membro, né? Tamo aí pra isso. Fico de pau duro ouvindo uma coisa dessa, cara. Por este vídeo é isso. Tchau, tchau. Engraçado quando eu tô com o ring light, né? A luz fica diferente, né? Tipo, uuuh. 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 E eu ainda quero que as pessoas me levem a sério. Eu não entendo. Oi, eu sou o Fouwer. Carteiraço. Me convida pro teu coisa. Rapaz, é o Papa? Aquele... Aquela porra daquele... Que você acha o dono do planeta? Você não fala mal do Papa Gregório IX, não! Que eu te meto a mão na cara, rapaz! Como é que tu desfode? Não, cara. É que algumas vezes assim, ó. Eu posso pegar e vir aqui todo bonitinho, todo engumadinho. Ai, cabelinho penteado. Uh, vou fazer um videozinho narradinho. Fazer um SME aqui pra galera. Vacina. Posso fazer alguma coisa desse gênero. Tem dia... Que tem que tá puto. Tem dia... Que tem que comer cu. Tem dia que tem que tá brabo. Senão vocês não entendem. Tipo, nem digo vocês... O viewer é normal. Se eu pegar e falar calmo pro viewer é normal, você entende. Mas tem dia que a galera não entende mesmo. Porque o cara fala... Ah, eu não tô vendo o problema. Ah, eu concordei com o vídeo. Porra, cara. Tu tem que entender o problema. E algumas vezes tu tem que dar essa carga em cima. Tchau, tchau. 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 I've got heartaches by the number of love that I can't win. Ah, Cyper perguntou... O que que diabos é rachando? Rachando é de rachando de rir. Só que no tempo do MSN os emojis eram muito pequenos. Daí não dava pra escrever rachando tudo grande. Daí tu tirava a última letra e cabia. Então ficava rachande. Estou rachande de rir. Então é essa. Daí, obviamente, como a gente pega aqui, somos pessoas cultas e tudo mais, a gente também criou um outro nome que é o Cracande. Porque a gente traduziu, né? Eita, puta, 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 puta. E o maluco fica aqui teimando, enchendo o saco. Ai, porque eu estou com o pai do libertarianismo. Ai, porque eu faço isso. Ai, porque eu faço aquilo. Cara, sabe o que tu faz? Se tu for forte o suficiente, não tem que ficar fazendo a dilatação, como a C4 falou. Pega o livro do Hofbar, tá? Pra ficar falando que tu está com o pai do libertarianismo. Enrola ele bem, soca na bunda, que daí tu vai sentir o pai do libertarianismo nas duas entrefolhas. Entendeu? Tu vai sentir um toque mais profundo do Hofbar na sua vida, na sua alma. E vai, talvez, preencher parte desse vazio intelectual que tu tem. Mas toma cuidado. Não soca muito, porque senão a merda saia pela boca, como está acontecendo até agora. Tá? Eu sou a favor... Eu passo o pano pra C4. Eu sou a favor de relevar os excessos da C4, porque eu sei que o julgamento dela é bom. Entendeu? Chega pra pessoa, faz aqui... Ai, por favor, me dê o seu dinheiro de impostinho. Me dê o dinheiro do impostinho aqui. Muito obrigado e até a próxima. Vamos ver de novo, Clare. Boa noite, senhora. Ô, amor. Traz o velho barreiro. Toda vez que o Porto falar a propriedade privada sem definir, eu vou tomar um shot, tá? Tem uma propriedade privada ou é a propriedade privada? Não andam a propriedade privada ou do mercado sem propriedade privada. Não andam a propriedade privada. Porque ali é a propriedade privada? Não andam a propriedade privada. Não andam a propriedade privada. Ação é a propriedade. Isso viola a propriedade. Propriedade do mercado. Isso é uma violação de propriedade sim. E ele tá sendo caçado. Porra! Acorda, caralho! A gente precisa começar a agir já. Já deu o luto. Já deu... Ai, olha só. Desculpa. Já deu. Vai deixar ele ser caçado? Amanhã é o Kim. Depois é o Rubinho. E depois vocês vão ter que votar na bosta desses filhas da puta todos. Caralho! Ah, não. É proibido ter maconha. Agora só pode ter maconha medicinal. Depois o pessoal vai lá. Doutor, pode pegar assim. Isso aqui eu quero fumar muito, cara. Eu quero fumar muito. Eu quero fumar... Eu tenho três vezes mais que o Monarco fumava antigamente. Será que o Peter vai dar bloco nele agora? Como é que o Peter vai dar um bloco ao vivo? Eu quero ver como que tu dá um bloco em pessoa. Vai lá, Peter. Dá bloco em pessoa. E que acabaram sendo regimentados. Eu ouvi brutalidade também do lado do Cândido. O Putin é um assassino, genocídio, desgraçado, contida. Puta que me pariu. Quem foi o Mongo que falou essa merda? E o vídeo acabasse aqui, esse vídeo não existiu. O anarcocapitalismo é um erro. Sim, o anarcocapitalismo é um erro. Estou falando isso. Inclusive, dando carona pra duas prostitutas, travesti ou anal, três horas da manhã, dando tiro pra cima da frente. O perno. Mas não se preocupem, porque eu consultei os livros sagrados do Closinho e eu consegui fazer essa poção aqui. Eu sou uma geladeira pra sempre. Porra, né, meu amigo? É don't fuck, né, man? Não fode, porra. Ai, por favor, me dê o seu dinheiro de impostinho. Me dê o dinheiro de impostinho aqui. Vamos ver de novo, Clare. Eu não sei quais são os questionamentos do Closinho, né? Eu andei brigando com um monte de gente mesmo na vida. Pega o livro do Hoffman, dá pra ficar falando que tu tá com o pai do libertarianismo, e enrola-me bem, e soca na bunda, que daí tu vai sentir o pai do libertarianismo na sua zentrafolia. O que eu disse no vídeo meu é que em casos extremos onde a civilização estivesse ameaçada, eu defenderia algum grau de imposto. Dá mais uns bans, que eu adoro, né? Minha tara particular. Eu fico no Twitter procurando gente que me criticou pra dar bão. Eu acho lindo isso. Daí é pior, cara. Daí vai ser metossexual na puta que pariu. Na 4x4 a gente zoa o isque energético. Tem dia que tem que tá brabo, senão você vai entender. Mas tem dia que a galera não entende mesmo. O que eu falo, eu não tô vendo o problema, eu tô acordando com o vídeo, porra. E aí o anáfrolo tá ali, total, e usado. O sujeito que é contra o candidato libertário, o Zatundão, ele está contra o poder político na mão dos liberdários. Ele defende que o poder político é só na mão dos comunistas. Não, cara, eu vou te dizer, livros da LVM só tem pra jogar jogo dos sete erros, entendeu? Falei que o Cotundra vai ter que estudar. Gordo me incomoda mesmo. Eu sou gordo, eu percebo isso. Acontece esse tipo de coisa. Você realmente ocupa mais espaço no mundo que as pessoas normais. Isso é ruim, né? E depende só da gente, é só uma pessoa me fechar a boca. Seus vagabundos do caralho, seus bifes, seus cônios, filhos da puta! Seus filhos da puta! Acabou aquela fase de ficar brincando de ser mais libertado. Eu sou dez vezes mais libertado que ninguém. Hipocrisia foerística número um. Cobra, faz foer refuta foia. Faz, por favor, faz. Ah, gaúcho e não sei o que. Gaúcho é tudo macho, até de baixo é outro macho. Tem várias pessoas... Meu sócio era nordestino, mas... Uma atrás da outra. Uh, gaúcho gostou de trenzinho, olha só, que barba, complicado, mas que barbaridade. Fim com nada! O povo brasileiro que se lixe, o povo brasileiro que come merda, o povo brasileiro que mora debaixo da toque, o povo brasileiro... Oh, meu Deus do céu! Oh, meu diabo!